A presente reunião destina-se a debater políticas públicas voltadas para o bem-estar e manejo de cães e gatos. Informamos que esta reunião será transmitida ao vivo pela TV Assembleia e pelo portal da Assembleia Legislativa, e que a gravação desse debate público estará disponível na íntegra a partir de amanhã, dia 28 de novembro. O cidadão poderá assistir a transmissão acessando a sessão Agenda no portal da LMG e clicando no link da reunião. Sob a presidência do deputado Noraldino Júnior, presidente da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e coautor do requerimento que deu origem a este debate, convidamos a tomar assento à mesa de abertura os seguintes convidados. O senhor Bruno Divino, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais, CRMV, Minas Gerais. O senhor Rui Ramos, vice-presidente da Associação Mineira de Municípios e prefeito municipal de Pirajuba, representando o presidente Juvan Lacerda, o prefeito de Moema. A excelentíssima senhora Luciana Imaculada de Paula, coordenadora do Grupo Especial de Defesa da Fauna, promotora de justiça da 4ª Promotoria de Justiça de Formiga. Senhora Edna Cardoso, presidente da Comissão de Direitos Animais da UAB Minas Gerais. Senhora Samila Moll, escritora. Senhor Rogério Marinho, inspetor de Polícia Civil. Senhora Adriana Araújo, líder do Movimento Mineiro pelos Direitos Animais. Convidamos também a vereadora do município de Lavras, Daia Protetora. Vou quebrar o protocolo aqui. A Daia, ela vem, ela e um protetorzinho na barriga ali, tá, gente? Tem um outro aí. Convidamos também a vereadora do município de Três Corações, Juliana Prudêncio. E o vereador do município de Vespasiano, Edmar Antônio da Silva. Esses vereadores estarão representando os demais vereadores aqui presentes. Queremos agradecer também a presença da ilustre, excelentíssima senhora deputada estadual Ione Pinheiro, que acompanha a mesa ao lado do deputado Donaldino Júnior. Um comunicado que, ao final do evento, pedimos a todos os presentes que preencham a pesquisa de avaliação sobre o debate. Quem necessitar solicitar o atestado de comparecimento, ele estará disponível até às 18 horas aqui no CAC, no Centro de Atendimento ao Cidadão, aqui ao lado. Então, passamos a palavra agora ao deputado Donaldino Júnior, presidente da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais da Assembleia Legislativa de Minas, coautor do requerimento que deu origem a esse debate, e que, a partir desse momento, conduzirá os trabalhos desse honroso debate sobre os animais. Registramos aqui o comunicado do governador Fernando Pinimentel. Prezado presidente Adalclever Lopes, agradeço a vossa excelência e ao presidente da Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais, deputado Noraldino Júnior, o gentil convite para o debate público, descontrole populacional animal e a proliferação de zoonoses, cumprimentando os participantes com votos de proveitoso encontro. Infelizmente, não poderá participar devido a compromissos anteriormente agendados do governador Fernando Pinimentel. Também registramos a presença do procurador... Ausência, não é? Do procurador-geral de Justiça, doutor Antônio Sérgio Toné, em possibilidade de comparecer ao debate de implementação de políticas públicas para gestão de animais em situação de rua e controle de zoonoses, e disseminar práticas viáveis a serem adotadas no município. Agradece o convite e manda, representando o Ministério Público de Minas Gerais, a doutora Luciana Imaculada, do GDF, Grupo de Defesa da Fauna, do Ministério Público. Registo a presença de Cláudia Abreu, assessora do deputado Marcelo Álvaro Antônio. Eu quero, inicialmente, agradecer a todos os prefeitos, vereadores, representantes das prefeituras municipais, ativistas, ONGs, protetores independentes, e a todos que compareceram nesse importante debate público. É a primeira vez que a Assembleia Legislativa se reúne para discutir um tema que, para todos nós, é de extrema relevância, mas, infelizmente, pela falta de política pública implementada há vários anos, nós chegamos à situação que existe hoje em todos os nossos municípios. Então, eu quero dizer, agradecer a todos que estão dentro aqui do auditório. Infelizmente, não couberam todas as pessoas que vieram. Tem pessoas do lado de fora também. Agradeço a todos vocês que estão fazendo presença e participando de forma efetiva nesse importante debate. E nós, futuramente, já para o mês de janeiro ou fevereiro, nós iremos marcar uma outra grande reunião para dar continuidade a esse importante debate. O descontrole populacional, aqui, em específico, de cães e gatos nos municípios mineiros, tem sido tema a ser discutido nessa Assembleia há três anos. Com o apoio incondicional do Ministério Público e de outros órgãos do governo do Estado, nós estamos trabalhando para a implementação de políticas públicas em todos os municípios para que essa triste realidade, que grande parte dos municípios mineiros, quase na sua totalidade, essa realidade possa ser alterada com a política pública eficaz. Todos nós, Ministério Público, Conselho Regional de Medicina Veterinária, representantes das prefeituras, vereadores, mas principalmente as ONGs, os protetores, nós, os ativistas da causa animal, sofremos essa consequência na pele. Não estou falando aqui com relação direta aos animais, mas essa falta de política pública tem afetado diretamente a todos nós. e a possibilidade dessa falta de política pública afetar a saúde pública do nosso Estado é uma realidade constante. Então, eu vou passar a palavra aqui a todos os componentes da mesa para dar sua saudação. A saudação é de aproximadamente um minuto e meio para não interromper o cronograma do debate público, mas eu quero agradecer de coração a todos vocês. Esse debate público ficará na história. É a primeira vez que a Assembleia Legislativa reúne com uma presença marcante da sociedade civil e dos poderes constituídos para debater um tema que há muito tempo foi largado de lado. E hoje nós estamos sofrendo as consequências e principalmente os nossos animais que estão sofrendo a consequência dessa falta de política e desse grande descontrole em todos os nossos municípios. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde e um bom debate a todos nós. Para iniciar, para iniciar, eu passo a palavra a uma colega, a deputada Ione Pinheiro, que por dois anos participou ativamente da Comissão de Proteção dos Animais e sempre é uma grande parceira em todos os projetos. E todos os projetos, seja de autoria conjunta ou de autoria de um colega que tem a causa animal em sua pauta, nós temos na deputada uma grande parceira. Com a palavra, a deputada Ione Pinheiro. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao presidente por essas palavras carinhosas, mas eu cheguei na casa nesse meu primeiro mandato e sou testemunha, testemunha do trabalho desse deputado que eu falo jovem, guerreiro, lutador e que tem assumido o papel do governo, que tem sido omisso. Quando eu vejo as ONGs, guerreiras, os ativistas aqui, ah, se não fossem vocês. Ah, se não fossem vocês lutando para defender os nossos animais. E o Noraldino chegou aqui nessa simplicidade, nessa humildade sua, mas com uma garra, com o trabalho que eu falo que é merecedor de nossos aplausos, Noraldino. Que Deus continue te abençoando nesta caminhada. E, infelizmente, o que nós temos visto, gente, uma omissão do governo cada vez mais, as prefeituras, as cidades sofrendo muito com esse descaso, cada vez mais animais abandonados nas ruas, a leishmaniose aumentando. E, olha, não vamos gastar aí milhões e milhões, às vezes, na saúde, para curar as pessoas quando nós poderíamos fazer um trabalho preventivo. Vi duas leis serem aprovadas nesta caminhada aqui nesta casa, mas não vi nada mais caminhando em relação a isso. Acho que falta, sim, um trabalho de conscientização, de conscientização de cada cidadão mineiro, da importância que é de cuidar, de cuidar do seu animal, que cada vez mais está presente na nossa vida. nós não podemos esquecer que ele sente as nossas tristezas, as nossas alegrias e é um verdadeiro companheiro. Mas, na oportunidade, eu gostaria de cumprimentar a turma... Cadê a Aine, Edmar, vereador de Vespasiano, junto com a turma de Vespasiano, e as meninas de Vespasiano, a Daniela e a Luana, que trouxeram alguns cartazes? Vou pedir a liberdade aqui, a autorização do nosso presidente, mas elas gostariam só de mostrar os cartazes, presidente. Projeto Castra Móvel, Vespasiano apoia e você. Castração é a solução para o fim do abandono. Quem ama castra, castra móvel, para Vespasiano, nós apoiamos. Eu gostaria de agradecer e podem ter certeza que nós estamos juntos nessa caminhada. E, presidente, que Deus continue te abençoando, iluminando. Vejo, sim, a presença do Ministério Público sempre presente, da Polícia Civil também, que sempre esteve presente nessa luta, e bom debate e que Deus abençoe a todos. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada. Como já disse, a deputada é uma grande parceira nessa luta. Eu passo a palavra agora ao prefeito de Pirajuba, prefeito Rui, vice-presidente da AMM e uma pessoa que eu tenho uma admiração pessoal. Nós já temos tratado esse tema na região do Triângulo Mineiro. Então, Rui, seja muito bem-vindo e a sua palavra é muito importante para os nossos convidados aqui. Boa tarde a todos. Estou aqui como prefeito de Pirajuba, município pequeno de menos de 10 mil habitantes, lá no Triângulo Mineiro, na região de Uberaba. Sou presidente também da Associação Ladrão Vale, que congrega 13 municípios na região de Uberaba. e também vice-presidente da AMM. Estou aqui nessa mesa representando o presidente da AMM, nosso presidente Gilvan, prefeito de Moema, que infelizmente se atrasou um pouquinho, mas vai estar aqui para participar do debate às quatro horas. E, deputado, eu só tenho a agradecer ao senhor. Eu conheço o senhor há pouco tempo. Nós temos um amigo comum que me apresentou o senhor há alguns meses. e, realmente, eu fiquei encantado pelo trabalho do senhor. Tamanho, como disse a nossa colega deputada aqui do senhor, o seu empenho, a sua dedicação, com o amor que o senhor faz. Lá no seu gabinete, eu estou aqui acompanhado do vereador de prefeitos e do meu vereador Sérgio Bernardes, de Pirajuba, minha chefe de gabinete, a Vanessa, minha funcionária da saúde, a Magali, apaixonada pelos animais. O senhor estava falando, o senhor não percebeu, ela estava chorando. E está chorando ainda. Essa lorinha aqui da primeira fila. Emocionada de estar aqui, nesse momento. E, quando eu vejo o senhor lá no gabinete do senhor, o pessoal que não conhece o gabinete, o gabinete tem uma fotografia dele abraçando um cavalo. Não é um cavalo, não é, deputado? E, no face do senhor também, ele com a esposa, com o cachorro junto. Isso marca e mostra, realmente, o compromisso que o senhor tem. O senhor vive esse problema 24 horas. A realidade, como disse o deputado, todos os municípios, nós enfrentamos, e nós somos cobrados, eu, frequentemente, diariamente, sou cobrado pelos munícipes, a solução para esse excesso de população dos animais. Os municípios todos vivem uma situação complicada, como vive o Estado, vive a União, falta de recursos. Cada vez mais, a União concentra os recursos em Brasília e repassa muito pouco aos municípios, atribuindo aos municípios cada vez mais obrigações sem ter os recursos correspondentes para arcar com essas questões. Mas nós temos que, não podemos ficar esperando, temos que correr atrás, somar, fazer parcerias. E é isso que eu vejo nesse objetivo do senhor. E nós estamos aqui para participar. Fico muito feliz de estar aqui o representante do Ministério Público, conhecer a nossa promotora, amiga lá do Carlos Valera, nosso promotor de Uberaba. Então, tenho certeza que, com essa soma de esforços, e o senhor está de parabéns, continue a sua luta. O senhor vive esse problema intensamente, o senhor está de parabéns e tenho certeza que todos estão aqui, vão estar junto com o senhor para nós encontrarmos uma forma de resolver esse problema o mais rápido possível. E uma boa tarde e um bom trabalho para todos nós. Muito obrigado, prefeito. Eu passo a palavra agora para a doutora Edna Cardoso, uma grande professora de todos nós, escritora e professora na defesa dos animais. Eu queria só para lembrar todos os convidados, é só uma saudação para se ater a um minuto e meio, porque, senão, o cronograma vai ser interrompido. Então, doutora Edna, por favor. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao deputado Noraldino pelo convite e parabenizar pela realização desse evento. Dizer da minha satisfação de ver esse auditório cheio, o que significa que os municípios de Minas Gerais estão comprometidos e interessados no estabelecimento de política pública para os animais. E também dizer da importância de se discutir uma saúde única, humana e animal, e uma dignidade única, a dignidade humana ligada à dignidade animal. Muito obrigada. Obrigado, doutora Edna. Com a palavra, Adriana Araújo, representante do Movimento Mineiro pelo Direito dos Animais. Boa tarde a todas e todos. É uma honra e uma emoção muito grande estar aqui. Meu agradecimento profundo a todo o trabalho do deputado Noraldino Júnior. Como eu sempre digo, um parceiro, um deputado ativista. Nós estamos aqui enquanto sociedade civil organizada, lembrando a essa casa que proteger a fauna de todos os animais, de todas as espécies, é uma responsabilidade coletiva do poder público e da sociedade civil organizada. Então, aqui estamos todos nivelados nesse compromisso de fazer uma Minas Gerais diferente. Obrigada e bom trabalho a todos. Muito obrigado, vereadora Juliana Prudêncio, de Três Corações, representando aqui os vereadores presentes nesse debate e os vereadores do Estado de Minas Gerais. Nós temos três vereadores comprovando a mesa aqui representando essas importantes casas legislativas. Eu agradeço mais uma vez o convite do deputado Noraldino. Agradeço a casa, a todos que comparecem. Já não é o primeiro evento que eu venho e estou vendo que cada vez mais ele está crescendo. Eu fico muito feliz em ver isso acontecer. Estava preenchendo a minha ficha aqui, fiquei até na dúvida da instituição. Eu coloquei ONG Arca de Noé e a Câmara Municipal de Três Corações, porque antes de entrar para a política eu era ativista e presidente de ONG, e assim como o nosso digníssimo deputado começou também, eu acho que boa parte de todos aqui. Então, eu fico muito satisfeita de saber que a gente está crescendo e que todos estão cada vez mais correndo atrás de políticas públicas voltadas para essa causa que antes era muito omissa. Então, agradeço e parabenizo a todos que estão aqui. Obrigada. Eu registro a presença aqui do deputado Fred Costa, um parceiro, um apoiador também da causa e da proteção dos animais nessa Assembleia Legislativa. Enquanto o deputado faz parte da mesa, eu passo a palavra aqui ao senhor Bruno Divino, representante do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Bem, primeira tarde, ou primeiramente, boa tarde a todos, deputado Noraldino, demais componentes. É muito importante o Conselho Veterinário estar presente nesse movimento, uma vez que é um momento histórico. Até então, até a minha entrada como presidente do Conselho, essa relação, nem sempre ela foi tão amistosa e tão cordial. Mas, hoje é um dia de fazer história e, como o deputado Noraldino falou, quando a saúde dos animais começa a afetar a saúde dos homens, nós temos hoje que preocupar justamente com a saúde única. E, como eu não tenho competência técnica para isso, eu trabalho em uma área de pequenos animais e não com saúde pública, eu convoquei a doutora Ana Liz, que acho que quase todos conhecem, para compor o corpo do Conselho de Medicina Veterinária sendo a responsável pela saúde única. É como presidente da Comissão de Saúde Única, que é um pontapé, novos ares do Conselho de Veterinária, onde nós vamos conciliar a paixão, a dedicação, o esforço, mas a consciência. Eu aproveito esse momento para passar essa bola para ela daqui para frente, toda vez que o Conselho for convocado, isso vai ficar a cargo da doutora Ana Liz e todos os colegas que ela tiver confiança para cumprir esse trabalho. Muito obrigado e boa tarde para todos. Obrigado, doutor Bruno. Tenha certeza que a doutora Ana Liz é uma pessoa, uma veterinária respeitada por todos nós nessa Casa Legislativa. E aqui eu vou também falar em nome do Ministério Público, porque a doutora Luciana é uma pessoa, uma técnica competente, uma pessoa que faz, desenvolve o seu trabalho com muito amor. Então, Ana Liz, foi uma conquista para todos nós e eu te parabenizo, Bruno, por essa escolha, por essa acertada escolha e tem o apoio dessa comissão, esse apoio integral da comissão. Gente, agora eu quero passar a palavra à doutora Luciana Imaculada. Mas eu quero fazer um breve relato da doutora Luciana Imaculada para quem não conhece. Muita gente reclama do Ministério Público, da ação dos promotores nas diversas comarcas, da interferência do Ministério Público nas gestões públicas municipais. e é a função do Ministério Público. Mas eu quero destacar aqui que o Ministério Público é o principal parceiro desta comissão. É a instituição principal parceira dos animais. Eu falo aqui não só na pessoa da doutora Luciana Imaculada, que também é um ativista e que, além das suas atribuições na cidade de Formiga, dedica grande parte do seu tempo para lutar por um mundo melhor para as pessoas e também para os animais. Então, é com muito orgulho que a doutora Luciana que a doutora Luciana passa, faz parte desta mesa e, doutora Luciana, a senhora faz parte da comissão. Eu falo isso até com bastante emoção, porque eu tenho um respeito e um carinho muito grande pelo seu trabalho, pelo trabalho do GDF, pelo trabalho do Ministério Público, que aqui eu falo em nome do doutor Toné, do doutor Romulo, da doutora Andressa, mas, principalmente, na doutora Luciana que está à frente desse trabalho. A doutora Luciana tem feito uma luta incansável, trabalhando junto com os promotores de meio ambiente para que não só haja, prefeito Rui, cobranças em cima do município, mas que o Ministério Público também possa ser parceiro, como tem sido parceiro em diversas ações, até investindo recursos para que a realidade dos animais possa ser modificada, trabalhando, estudando de forma, buscando técnicos para estudar a melhor forma, as aplicações que sejam viáveis para os municípios fazerem, em parceria com as outras instituições para mudar essa realidade. Então, doutora Luciana, com muita alegria a sua saudação inicial. Deputado, eu agradeço pelas palavras tão gentis. e, na verdade, eu, como protetora de animais, como o senhor mesmo colocou ativista, e também como promotora de justiça, fico numa casa cheia, vendo esse plenário tão cheio de pessoas que partilham das mesmas preocupações, fico sonhando, vendo essa realidade acontecer, tantas pessoas importantes, deputados, secretários aqui, se preocupando num país com realidades sociais, com seres humanos em situações tão difíceis, se preocupando também com os animais não humanos. Isso é muito alentador e estimulante verificar que nós estamos fazendo parte de um movimento dentro do Estado de Minas Gerais de revolução na defesa dos nossos animais. E eu me sinto muito orgulhosa de poder participar desse movimento. só posso agradecer ao senhor, à Assembleia Legislativa, por me permitirem participar dessa ocasião. E gostaria de registrar que o papel do Ministério Público na defesa do meio ambiente tem um destaque especial para a fauna. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais se organizou, criou um departamento específico para motivar, para especializar a defesa da fauna dentro da sua própria estrutura. e isso demonstra que a questão é importante também para o Ministério Público. E essa nossa atuação ganhou muita força e, por isso, eu quero parabenizá-lo, parabenizar essa casa pela edição de recentes leis tão importantes como a lei que proibiu o uso de animais em circo, como a lei agora, a 21.970, que estabelece procedimentos de controle populacional. Essas leis são instrumentos do nosso trabalho. E nenhuma instituição, mais que o Ministério Público, respeita o poder legislativo, porque o nosso trabalho diário é fazer cumprir aquilo que os senhores criaram, a produção desta casa. Então, essa ferramenta foi importantíssima, impulsionou o nosso trabalho, e nós esperamos, assim, estar à altura desse desafio e fazer com que essa norma efetivamente seja cumprida em todos os 853 municípios do estado de Minas Gerais. Gostaria de cumprimentar aqui as protetoras que vieram da minha região, a Márcia, a Valéria, a Fernanda Pinheiro, que é a veterinária do município, e a Giovana, que é a secretária de gestão ambiental, que também vieram prestigiar e compartilhar o trabalho que está sendo realizado no município de Formiga. Mais uma vez, muito obrigada, deputado, pelo privilégio de estar participando desse movimento. Agradeço de coração. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao deputado Fred Costa para poder fazer as suas considerações iniciais e depois, em seguida, a doutora Samila, representante do Grucã, a vereadora Daia e o vereador de Vespasiano. Só lembrando, nós temos o cronogramo para ser cumprido e a assessoria está aqui chamando a atenção porque nós temos dois convidados de Brasília, que tem o horário para retorno e, para nós, foi uma conquista trazê-los aqui. Então, com a palavra, deputado Fred Costa. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Me permitam quebrar o protocolo regimental, não nominar as pessoas que compõem a mesa condutora dos trabalhos, mas se sintam todas elas cumprimentadas cumprimentadas na pessoa do deputado Noraldino, que preside com competência e galhardia essa comissão. Esse debate público se faz extremamente oportuno e necessário na medida em que os números comprovam a sua necessidade. dos 500 milhões, aproximadamente, de cachorros no mundo, acredita que 75% desses vivem nas ruas. O problema ainda agravado num país como o nosso e num Estado que tem 853 municípios, 20 milhões de habitantes e, não obstante a tudo isso, pouquíssimos, ou eu, particularmente, não conheço um único município que tem a sua política pública de controle populacional dos animais eficaz que funciona na integralidade. Ontem, na cidade de Ipanema, uma cidade próspera, que é referência de gestão pública, defensoras me esperavam para uma reunião, solicitação delas, que nós pudéssemos auxiliar na cobrança do Executivo Municipal, já que inexistia qualquer tipo de política pública, vou além, de defesa e proteção dos animais. Lembro que, nessa casa, assinados por mim, pelo deputado Noraldino, feito a várias mãos, repito, todos eles, tendo nós dois como autores, são 60 projetos tratando de defesa e proteção dos animais. Somente nessa legislatura, aprovamos seis, com destaque absoluto, para que a promotora citou com bastante propriedade o 21.970, que trata especificamente do assunto ora tratado. Convido, inclusive, todos a extrair na internet esse documento na sua integralidade para que possam cobrar dos prefeitos dos seus municípios o cumprimento daquilo que está previsto em lei estadual e que, recentemente, também corroborando com o conteúdo em lei federal. Para aqui, partir para a minha conclusão final, respeitando, então, o que foi pactuado anterior à minha chegada, para mim, é um momento singular. ver esse número considerável de pessoas, todas elas ativistas e, mais do que isso, que amam os animais, que estão aqui de forma voluntária, altruísta, motivadas apenas pelo coração, é uma demonstração inequívoca que essa pauta tem que ser, sim, prioridade no executivo e no legislativo. Há dez anos atrás, nenhum de nós imaginávamos isso. Embora todos vocês aqui presentes já amassem de forma incondicional os animais, há dez anos atrás, certamente, seriam estigmatizados de todas as formas negativas. E faço aqui uma analogia que já fiz no passado. Há 25 anos atrás, defensores do meio ambiente eram retrógrados, antidesenvolvimentistas. Hoje, todos nós sabemos que, para a perpetuação da espécie, é necessário desenvolvimento sustentável. Há 15 anos atrás, defensor e protetor dos animais, não tinham mais nada para fazer e era dessa forma que eram estigmatizados ou estigmatizados também de forma completamente injusta por mal amado. Hoje, é uma demonstração que nós que amamos os animais fazemos pelos animais, mas fazemos também pela saúde pública. Nesse sentido, quero parabenizar todos vocês e dizer que, se hoje existe essa comissão proativa e que realmente tem feito pelos animais e tem avançado nas políticas públicas, é por causa de vocês. Todos vocês fazem par dessa comissão, mas que essas pessoas possam continuar sendo caixa de ressonância daqueles que não podem falar. Parabéns a vocês, parabéns à comissão e espero que esse debate público seja profícuo e possa sensibilizar, sobretudo, os prefeitos do Estado de Minas Gerais. Passo a palavra para a doutora Sali Miramol para fazer as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos os componentes da mesa, na pessoa do deputado Noraldino Júnior. A exemplo do que vem sendo dito aqui, eu também fiquei bastante surpresa quando cheguei e me deparei com aquela fila enorme de credenciamento e agora vejo esse auditório lotado. Os primeiros movimentos sociais de repulsão à crueldade com animais, eles são relativamente recentes, eles vêm do século XIX para cá. E as primeiras leis de proteção aos animais foram reflexo desses movimentos, ou seja, primeiro a sociedade se conscientizou para a partir daí haver uma resposta legislativa. Isso é para relevar com vocês aqui, ressaltar com vocês a importância de cada um de nós enquanto cidadãos na construção de uma sociedade menos hostil em relação aos animais. Então, se nós estamos aqui hoje exigindo políticas públicas, pedindo ao Estado que faça cumprir com o seu poder e dever, por outro lado, também é importante que nós exerçamos nossa cidadania socioambiental conscientizando, dando o nosso testemunho para que a gente consiga contagiar outras pessoas com esse sentimento de quem são os animais e qual a nossa responsabilidade perante eles. Porque, a partir de nós, da nossa demanda, haverá uma resposta legal. Haverá uma resposta legislativa e do executivo. Então, meus cumprimentos a todos vocês. Vocês dão esperança para que a gente consiga realmente construir uma sociedade melhor para os animais. com a palavra o inspetor Rogério Marinho, representante do Grucã, que é um grupo que foi criado da Polícia Civil especializado na repressão contra o abuso e maus-tratos aos animais do Estado de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Meu nome é Rogério Marinho. Eu tenho quase 20 anos de Polícia Civil. Tenho quase 20 anos que eu sou policial civil. Conheço o deputado Noraldino já há algum tempo. Ele me convidou, eu e algumas pessoas da minha equipe para fazer parte desse grupo. Nós já estamos realizando várias diligências. a nossa preocupação em fazer a lei ser cumprida. A gente quer muito que a população se conscientize, quer muito que as pessoas passem a respeitar mais os animais, as causas e aqueles que insistirem ou acharem que estão acima da lei ou que não precisam cumprir, que a lei seja cumprida e essas pessoas sejam punidas. Nós não vamos escolher quem punir, não vamos tirar ninguém de nenhum nível da sociedade. Aquele que cumprir e nós, através de investigações, através de denúncias, conseguimos comprovar o que essas pessoas fizeram, com certeza elas serão punidas como algumas já foram. Parabenizar todos que estão aqui, aos representantes aqui que estão na mesa, a vocês, protetores, que isso tudo que está aqui na mesa, só aconteceu porque vocês correram atrás, porque vocês exigiram, porque vocês pediram e, ainda bem, que o deputado Noraldino Júnior realmente é um ativista, realmente conseguiu esse projeto junto com o chefe da Polícia Civil e nós estamos aí. Em breve, muitas operações serão deflagradas, várias investigações estão em andamento e o que vocês precisarem, vocês tenham um canal aberto com a Polícia Civil. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora à vereadora Daia, da cidade de Lavras. Boa tarde a todos. Me sinto muito lisonjeada de estar compondo a mesa aqui. Para quem não me conhece, eu era e sou uma protetora independente da minha cidade, me envolvi na política por consequência do meu trabalho e não poderia deixar de agradecer, Noraldino, porque você foi a minha inspiração para entrar na política. eu nunca me interessei, sempre tive uma visão de que a política era suja, mas me envolvi para fazer diferente, para ser a voz de quem não pode falar. Ver essa casa cheia do jeito que está hoje é uma vitória para nós. Então, agradeço a todos e uma boa tarde. Vereadora Edmar, para as suas considerações, muito obrigado, vereadora Daia, pelas suas palavras. Boa tarde a todos. Deputado Noraldino, é uma honra muito grande poder estar aqui hoje. E, em linguagem popular, lá em casa tem dois cachorros, que é o Pipoca e o Risadinha. Mas, na rua, lá de casa, tem mais de 30. Os dados do deputado Fred Costa, eu fiz uma análise pela minha rua lá em casa. É muito cachorro. Eu fiz amizade, comecei da comida, faço caminhada, sai aquela turma atrás de mim. Então, o que eu vivo hoje, na minha cidade, o Espasiano, que a gente vê os desdichos daquelas criação, a gente que gosta de criação, a maioria das pessoas que estão aqui hoje tem consciência que tem um bicho de estimação, a gente que gosta, a gente gostaria de adotar todos e levar para casa, mas isso é impossível. então, o que o deputado está fazendo hoje pelo Estado de Minas Gerais, esse serviço de castração, deputado, eu gostaria de agradecer ao senhor, é um trabalho que só as pessoas, mesmo que for beneficiada por isso, é que vai saber. Muito obrigado a todos. A presidência agradece a presença dos convidados da mesa de abertura que, nesse momento, se desfaz para darmos continuidade aos trabalhos. Informamos que, ao final do debate, três municípios que estiverem presentes serão contemplados com a garantia da ação de um programa de manejo populacional ético na sua cidade, em 2018. Para participar, é necessário preencher a ficha de presença. Vamos fazer, então, esse pequeno intervalo para se recompor a mesa, só quero anunciar que chegou aqui o representante, o presidente da AMM, representando todos os municípios do Estado de Minas Gerais. Seja bem-vindo, prefeito Gilvan, sua presença é muito importante para todos nós. Uma salva de paus para o prefeito. E obrigado por tirar esse tempo para um assunto que é muito importante para nós. desfaça a mesa de abertura. Desfaça a mesa de abertura. de parabéns, de sucesso, que eu estava com muito sucesso. No caso, eu vou dizer que vocês conseguirem. Eu vou considerar. para a mesa de abertura. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. A primeira expositora veterinária, doutora Flávia Quadros, especialista em controle populacional e medicina do coletivo. Convido também a fazer parte da nossa também ilustre convidada, uma pessoa que eu admiro muito. Enfim, todos nós que a conhecemos, admiramos muito. Doutora Vânia Plaza Nunes, médica veterinária, diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa dos Animais, coordenadora de medicina veterinária do coletivo do Instituto Técnico de Educação, e Controle Animal, ITEC, membro do Conselho de Ética da Associação Médico-Veterinária de Bem-Estar Animal e presidente da Comissão de Médicos Veterinários do CRMV de São Paulo. Não vou ler o resto do currículo, senão nós vamos perder muito tempo aqui. Parabéns pelo trabalho. Convido também aqui o primeiro debatedor, prefeito Juvan Lacerda, prefeito de Moema e presidente da Associação Mineira de Municípios AMM. Seja muito bem-vindo, prefeito. E registro que a segunda debatedora, promotora doutora Luciana Imaculada de Paula, já se encontra na mesa. Dando continuidade aos trabalhos, daremos início ao primeiro painel. Os interessados em participar do debate deverão se inscrever junto aos assessores da LMG, podendo formular perguntas por escrito aos ilustres convidados, indicando o expositor que deverá respondê-lo ao final de cada mesa ou em um momento oportuno. Para tanto, pedimos que, ao preencher o formulário, não esqueça de formar um contato de e-mail. O painel 1, Gestão Municipal para o Manejo e Controle Populacional Ético de Animais em Situação de Rua. Para a apresentação do primeiro trabalho, convidamos aqui a veterinária Flávia Quadros para o início de sua exposição. Essa exposição tem a duração de aproximadamente de 40 a 50 minutos, podendo ser esse tempo ficando a cargo da apresentadora. Boa tarde. Boa tarde à mesa. Boa tarde aos participantes. E eu gostaria aqui de manifestar a minha alegria em ver rostos completamente diferentes daqueles rostos que a gente está acostumada a ver em todas as palestras que a gente faz, em todos os eventos que a gente participa. E a minha satisfação é maior ainda de ter aqui e saber que hoje a gente conta com um público lotado não só de protetores, que conhecem o problema a fundo, o problema que a gente veio aqui explicitar e que, para vocês, infelizmente, a gente não vai trazer nenhuma novidade, mas talvez a gente não traga, mas também saber que aqui existem muitas pessoas representantes do poder executivo dos municípios. Finalmente, a gente está conseguindo transpor uma barreira que antes era intransponível entre pessoas que amam os animais e pessoas que se responsabilizam por esses animais dentro das cidades. A gente agia completamente diferente. O objeto que estava ali era o mesmo, mas os gestores municipais e a população tratavam esse objeto de maneira completamente diferente, queriam coisas completamente diferentes, e isso sempre gerou uma divergência histórica. Não havia diálogo, e, com isso, todo mundo pedia começar pelos animais. Pela primeira vez, eu enxergo aqui pessoas representantes do Centro de Controle de Zoonoses, pela primeira vez eu enxergo, pela primeira vez a gente conta com a Associação Mineira de Municípios, com o presidente e com o vice-presidente da Associação Mineira de Municípios, que pode aprender aqui e passar para os gestores municipais qual é o problema, como não resolver este problema e como resolver este problema. Como está tudo atrasado, e me foi pedido que eu diminuísse um pouco o tempo de fala, eu queria a compreensão de vocês para que a gente pudesse passar mais rápido os slides, mas agradecer demais esse auditório lotado. E eu acho que esse auditório lotado e tendo aqui representantes de muitos municípios, a gente está dando um recado para o nosso governo, que, infelizmente, ainda se mostrou omisso, apesar de ter prometido muito, de ter criado uma grande expectativa de ser um governo diferente para os animais, de ser uma gestão diferente. E a gente tem ainda apenas um ano de gestão, antes dessa gestão pimentel terminar, e a gente ainda não colheu grandes frutos dela. E a gente demonstra também para o governo federal dessa forma o quanto o país está engajado e quer mudanças. A gente precisa, com cada uma dessas cabeças aqui enchendo o auditório, a gente demonstra que esse é um assunto que interessa, esse é um assunto que não é mais negligenciável. Então, vamos começar. O título da palestra é A Insustentabilidade da Falta de Políticas Públicas Eficazes Destinadas aos Animais. Como a gente vai ter dois painéis tratando mais ou menos do mesmo tema, eu e a Ivânia combinamos o seguinte. Eu falaria, basicamente, num primeiro momento eu iria problematizar a situação e mostrar o que é feito e que o que é feito não daria certo e ela viria com o que daria certo logo depois. E eu vou explicar o porquê as coisas que a gente tem praticado repetidamente não nos levou a lugar algum e, se a gente continuar insistindo no erro, a gente vai continuar chegando a lugar nenhum. Então, só para vocês entenderem como eu vou conduzir a palestra para que, de repente, não haja nenhum momento em que alguém fique perdido. Então, vamos lá. O IBGE, pela primeira vez em toda a história do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, começou a contabilizar, em colocar na sua lista de perguntas quantos são os animais das casas. Essa pergunta foi incluída nesse questionário a pedido da Anfalpete, que é a Associação de Produtores de Produtos para Animais de Estimação, porque o Brasil hoje é o segundo país com o maior mercado pet do mundo. Então, descobriu-se que 44,3% dos domicílios têm pelo menos um cão. Isso foi em 2013, tá, gente? Os dados foram divulgados em 2015, a gente já está em 2017, portanto, a gente já está defasado mais uma vez. Mas, oficialmente, é a primeira vez que a gente tem um dado. 17,7% dos municípios têm pelo menos um gato, 38,1% dos municípios têm pelo menos uma criança. Da onde se conclui que existem mais cães do que crianças no nosso país? Nas áreas rurais, 65% dos domicílios têm pelo menos um cão e 39,4% pelo menos um gato. A relação entre pessoas e cães está de 3,85%, o que desmente o que se imaginava que teria de relação no Brasil. Imaginava-se, até pouco tempo, que a gente contava com uma população de, para cada sete pessoas, um cão. E a gente prova, mais uma vez, que essa relação é ainda muito maior. A relação de cães para gatos é de 2,36 para 1, 52 milhões de cães e 22,1 milhões de gatos, considerando que essa pesquisa pontua só animais que são domiciliados, aquele que as pessoas admitem que tutoram. Essa pesquisa não conta com números de animais abandonados. Ou seja, a gente vive um excedente populacional ainda muito maior do que aquele contabilizado. Aí, gente, isso leva a gente a pensar que o brasileiro ama os animais, então a gente vive em um país onde as pessoas querem cuidar dos animais? Infelizmente, não. Essa pesquisa mostra que a gente tem um excedente populacional imenso, porém, o cuidado com cada um desses animais é muito escasso e é muito pequeno. A gente aqui demonstra que a gente vive uma situação de total descontrole. Isso, para a associação de produtores de produtos PET, é apenas um mercado. Para os gestores municipais e para os protetores, é um imenso problema a ser resolvido e um problema que está em franco crescimento. Então, gente, é preciso saber que na América Latina e na maioria dos países, entre eles o Brasil, não existe política nacional de manejo populacional. A gente tem hoje a situação no país de um Ministério da Saúde que não admite como solução aquilo que os principais estudiosos e aquilo que os países desenvolvidos historicamente conseguiram implementar e conseguiram resolver o problema ou diminuir o problema de maneira significativa. A gente hoje tem um país em que o Ministério da Saúde não admite que se gaste um único centavo de dinheiro público vindo da saúde para implementar programas de controle populacional de cães, gatos e quaisquer outras espécies que venham a estar em franco crescimento nas cidades ou próximo das populações. Isso dificulta muito a vida dos gestores municipais, uma vez que a realidade dos municípios, cada gestor municipal, a cada nova eleição, o gestor entra e encontra nada diferente do município vizinho e nada diferente dos outros 5.570 municípios do país, que são ruas lotadas de animais, animais atropelados, mortos ou esqualidos nos cantos das ruas, muitas vezes apodrecendo em estado de decomposição, fêmeas e machos cruzando pelas ruas de madrugada à luz do dia, animais revirando o lixo em um estado de miséria imensa e que precisam revirar o lixo para viver, animais abandonados que precisam de água de poça para continuarem vivos e eles se veem muitas vezes sem possibilidade de mudar essa realidade, uma vez que a realidade de Minas, eu não posso dizer aqui que eu conheço a realidade de todo o país, mas a realidade de Minas a gente conhece bem e a gente tem 853 municípios, sendo que 64,5% dos nossos municípios não chega a ter 12 mil habitantes. Por que eu digo 12 mil habitantes? Porque 12 mil habitantes hoje é a regra para que um município seja decretado município. só que a gente tem municípios hoje muito pequenos e municípios que podem ser considerados tão pequenos a ponto de serem dormitórios e que municípios que dependem de repasse de dinheiro da União para ter suas contas pagas e esta mesma União não permite que o dinheiro seja gasto em controle populacional, em bem-estar animal, em educação, em castração, que são os tripés de tudo que a gente precisa alavancar para começar a ver uma luz no fim desse túnel. Então, aqui, o meu papel agora é problematizar, levantar o que não deve ser feito e o que não deve ser feito é justamente o que os gestores públicos têm feito há muito tempo por falta de opção, por falta de conhecimento ou, às vezes, por falta de sensibilidade. Então, gente, repetidamente, os gestores públicos resolvem, tentam resolver a questão dessa forma que vocês estão vendo. Captura, acumula esses animais por três dias, às vezes, até por menos e mata esses animais de maneira cruel ou menos cruel dentro de alguns poucos dias. Essa é, repetidas vezes, repetidamente, a conduta que os gestores municipais deste país fazem eu nem sei dizer quantos anos, talvez desde a época do descobrimento. O primeiro programa foi em 1970 na cidade de São Paulo. Sim, isso, a Vânia está lembrando aqui, sim. Primeiro, nos anos 70 foram os anos em que se implementaram os centros de controle de zoonoses no Brasil e o primeiro centro de controle de zoonoses do Brasil foi em São Paulo. E por que nos anos 70? Porque a gente teve uma epidemia muito grande de raiva canina e raiva humana. Então, a partir da implementação do centro de controle de zoonoses, oficializou-se que a conduta era extermínio e matança. Então, gente, as consequências disso, imediatas, é a população se rebelando contra o poder público. É a cisão entre o que quer a população e o que o poder público pratica. E aí, começa, nos anos 90, vindo dos países em desenvolvimento, a gente acaba importando a cultura no-kill, as campanhas no-kill dos países desenvolvidos que já passaram pela fase de experimentar a matança como solução e que já descobriram muito na nossa frente que isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, começa a haver embate entre a população sensível aos animais e uma prefeitura, uma prefeitura cruel, por querer ou sem querer. E, mais do que uma população que entra em embate com os gestores municipais, que muitas vezes matam, mas outras vezes, e na grande maioria das vezes nos municípios mineiros, a gente nem pode dizer que mata, mas deixa morrer. Deixa morrer a míngua no abandono, na falta de comida, na falta de água, na falta de assistência, na falta de abrigo, deixa morrer ao implementar aquilo que os últimos também fizeram, que é se omitir completamente de fazer alguma coisa por esses animais que hoje estão dentro do círculo de consideração moral das pessoas. Então, gente, isso reflete em duas, exatamente em duas, em duas consequências muito visíveis e conhecidas por todos nós. Surge, então, aí a figura dos protetores e das ONGs, que nada mais são do que pessoas que se reúnem em desespero, tentando assumir o papel do poder público e minimizar o sofrimento desses animais e tentar fazer papel de gestor. E, ao mesmo tempo, a gente surge aí como, digamos, um problema rebote o abandono de mais animais nas ruas, porque, a partir da hora em que a gente trata esses animais sem o mínimo de consideração, a gente ensina para a população de que, sim, eles devem ser tratados como lixo, porque eles são lixo. Então, surgem cada dia mais animais de caixinha nas pracinhas debaixo dos banquinhos e, cada dia mais, as pessoas que se solidarizam com o sofrimento desses animais e com esse problema de saúde pública, elas ficam cada dia mais sobrecarregadas e os embates crescem a ponto de haver grandes litígios. O Ministério Público está cada dia mais presente denunciando prefeituras que não arcam com seus problemas. e, cada dia mais, as prefeituras têm perdido esses litígios e sendo obrigadas a tomar atitudes corretas, éticas e eficazes. Então, gente, o que a gente mais escuta e o que a gente mais fica perplexo é que, infelizmente, ainda não existe por parte do Executivo, dos municípios, e não existe sequer por parte o reconhecimento, sequer por parte do nosso mais alto órgão de saúde do país, que é o Ministério da Saúde, o reconhecimento de que o controle de população é controle de zoonoses e qual é a sua relação com a saúde humana, com a saúde pública e com a saúde única. É preciso a gente ensinar o Beabá todas as vezes, porque nenhuma prefeitura admite que cachorro, gato, cavalo, capivara, seja qualquer coletivo de animais soltos em via pública e se reproduzindo é problema de saúde pública. A saúde diz que não é problema dela, o meio ambiente também diz que não é problema deles e uma pasta joga para a outra e ninguém consegue admitir que das 1.461 doenças infecciosas que atualmente são reconhecidas em seres humanos, com aproximadamente 60% causados por patógenos de múltiplos hospedeiros. A gente está acostumado, infelizmente, a repetir um conceito de que doenças, de que zoonoses são doenças que passam de animais para pessoas e não são. Zoonoses, o conceito que a Organização Mundial de Saúde dá para elas são definidas como doenças ou infecções naturalmente transmissíveis entre animais vertebrados e o homem. Nada mais são do que doenças comuns entre pessoas e animais. ou seja, vitimar as pessoas e culpar animais abandonados por doenças que pessoas podem vir compartilhar com esses animais não leva a gente a lugar nenhum e é isso que, infelizmente, os nossos gestores e, principalmente, os de saúde ainda não conseguiram entender e que está aqui hoje a nossa possibilidade de tocar e de promover essa mudança. Então, gente, é preciso que as prefeituras entendam que cuidar de animais é cuidar de pessoas. Então, que a gente possa sair daqui hoje se não... A gente vai falar muito hoje, a gente vai trazer muito conceito novo, mas, se a gente sair daqui, pelo menos hoje, com esse slide na cabeça, que cuidar de animais é cuidar de pessoas porque os patógenos são únicos muitas vezes, as doenças são únicas entre as pessoas e os animais, a gente já sai daqui fazendo uma grande diferença e promovendo muita coisa nova nos municípios. Então, gente, aqui a gente vai começar a explicar o motivo pelo qual a matança não leva a nada e a matança nunca levou a nada, de maneira mais rápida possível. O número estimado, como eu disse anteriormente, pela própria Organização Mundial de Saúde, é que existia, existiria, para cada dez habitantes pessoas um cachorro ou para cada no máximo seis um cachorro quando a gente descobre que hoje são menos de quatro, mostrando que a gente tem uma população imensa. A curva de crescimento dessa população, os cães e os gatos eles são eles se reproduzem a cada seis meses e nos trópicos os gatos reproduzem a cada três meses, as gatas reproduzem a cada três meses e é uma curva de crescimento exponencial. Por quê? Cada barrigada de, digamos, seis filhotes, daqui seis meses possivelmente vão gerar mais seis filhotes e seis vezes seis vezes seis vezes seis, a gente tende ao infinito de nascimentos. Por que a gente não tem, então, mais cães e mais gatos do que pessoas no nosso país? porque o hábita não comporta todos esses animais e parte deles morre por falta de condições básicas de sobrevivência. Isso chama crescimento logístico. A diferença entre a quantidade de nascimentos e a quantidade de mortes que se chama curva de crescimento logístico. Cada hábita comporta uma quantidade X de animais, o que significa que a cidade de Belo Horizonte comporta uma quantidade e a cidade de Lafayette comporta outra. Então, por causa disso, os animais variam de número entre uma cidade e outra. Por causa disso, os animais variam até de tamanho entre uma cidade e outra. Porque até o tamanho dos animais reflete a quantidade de comida e nutrientes que cada um consegue. Então, gente, é importante a gente saber que qualquer redução na densidade populacional feita de maneira abrupta ou por retirada ou por mortalidade adicional se compensa rapidamente com uma nova ninhada ou com a migração de novos animais para preencher o hábita daquele que foi retirado. É importante a gente colocar na cabeça que a natureza não aceita vazios. Não existe na natureza espaços vazios. Aonde existe espaço, aonde existe alimento, abrigo e água, vai existir alguém para usufruir dele. Então, é importante a gente tirar da nossa cabeça que a gente vai conseguir sanear um lugar tirando os animais abandonados desse lugar. Porque nunca a gente conseguiu deixar nenhum lugar vazio porque isso não é natural. Outro conceito muito importante, deixa eu só tomar uma água porque eu já estou com dificuldade de falar. é de que o cão e o gato de rua não nasceu na rua. Isso é um erro que a gente vê repetir, um erro conceitual que a gente vê repetir ano após ano e é uma coisa que virou histórica. De achar que a hora que a gente age naquele animal em situação de abandono, retirando ele da rua ou castrando e retirando para matança ou para adoção que a gente está agindo na raiz do problema e não. Quando aquele que está na rua ele não é a raiz do problema. Aquele que está na rua ele é sequer a pontinha do iceberg. Ele é a estampa do problema. Mas ele não é a raiz do problema. A raiz do problema está onde a gente não enxerga. A raiz do problema estão dentro das casas. A raiz do problema está naqueles animais que principalmente naqueles animais que tem um responsável mas que esse responsável deixa esses animais soltos nas ruas o que a gente chama de semidomiciliado e esses animais podem reproduzir a cada cio os machos enxertam novas fêmeas por toda uma vida e as fêmeas reproduzem a cada cio. E uma grande parte do problema gente e esse segmento da população canina e felina é o segmento que menos é enxergado como problema é o segmento dos animais domiciliados e bem tratados. A gente escuta muito que a gente pode deixar os nossos cachorrinhos os nossos até os cachorros que são considerados como filhos para as famílias e tratados como filhos que a gente pode deixar eles se reproduzirem porque esses animais eles não vão parar na rua. A família vai distribuir a ninhada por lares responsáveis. Portanto, esses animais nascidos, bem nascidos dentro dos lares eles não estão contribuindo para o problema do excedente populacional de uma cidade de um estado e finalmente de um país. ledo engano talvez sejam os que mais contribuem para um problema de excedente populacional. Pensando que uma cria de uma cadela bem cuidada é uma cria que 100% da ninhada sobrevive. Enquanto uma cria de uma cadela em situação de rua é uma cria que se ela vier a existir se essa fêmea tiver tempo de sobrevivência estado nutricional para poder reproduzir essa ninhada se não tiver supervisão humana ela não vai sobreviver. Entendem agora o porquê que um animal de rua não incrementa um problema de excedente populacional e um animal domiciliado incrementa fortemente esse problema? E o motivo pelo qual o animal vai parar na rua muitas vezes é essa ninhada bem nascida vai ser repassada famílias que vão reproduzir novamente essas ninhadas que vão passar para outras famílias e em dado momento animais vão cair nas mãos de famílias despreparadas que não pensaram bem antes de colocar um animal para dentro e porque esse animal comeu um sofá inteiro porque filhotes fazem isso quem dera que os filhotes fizessem só aquilo que a propaganda das havaianas mostra que é comer a alça do chinelo aí a gente compra um chinelo novo e resolve o problema mas eles comem até parede e aí a hora que a família se vê quase sem teto pela atitude de um filhote de um filhote encapetado e esse filhote encapetado já não é mais fofinho ele já não tem mais dois meses ele tem oito meses ele tem cara de adulto mas comportamento de filhote esse filhote vai parar na rua e é esse filhote que a prefeitura vai lá e vai tirar e vai matar dizendo que é ele que provoca o problema de excedente populacional quando não é então gente eu vou pular esse slide porque o tempo está ficando escasso mas esse slide só demonstra que cada vez que a gente retira uma grande quantidade de animais das ruas para matança num primeiro momento a gente tem uma impressão de que os animais de rua diminuíram mas logo depois eles aumentam em reflexo justamente porque o ambiente ficou propício em termos de alimento água e abrigo para que essa população remanescente volte ao número original e às vezes até um número superior até que a próxima matança diminua e achate esse número mais uma vez e até que daí um tempo essa população se recupere de novo num círculo vicioso então aqui eu trago estatísticas de um município dos Estados Unidos uma vez que a gente tem um país que não que ainda não se acostumou a tabelar bem seus dados que ainda não se acostumou a anotar para que a gente possa sair da fase da impressão para a fase de certeza então apesar de ser muito antiga essa informação é uma série histórica que demonstra que quanto mais uma prefeitura tenta controlar o problema com matança mais dinheiro ela precisa colocar a cada ano mais animais ela precisa recolher nas ruas a cada ano menos animais ela consegue recolocar na sociedade de maneira responsável através de adoção mais animais ela precisa eliminar para tentar contornar o problema e mais animais ela pega nas ruas já mortos por atropelamento ou por agressão dos humanos a esses bichos tá então gente essa série histórica eu coloco em todas as vezes que eu vou fazer alguma apresentação porque muitas vezes a gente não consegue tocar o coração dos gestores de maneira que eles acreditem no que a gente tá falando e que às vezes a gente fica parecendo muito teórico quando a gente demonstra números a gente tá demonstrando matematicamente que isso não é viável de que isso não é possível e de que vou pular esse slide e de que a matança demonstra ser uma falsa economia tá então gente a OPAS em 2003 a OPAS é a organização panamericana de saúde há muitos anos já escreveu que a captura e o sacrifício são antagônicos com a posse responsável e todos e todas essas fotos que eu tiro pra vocês infelizmente não são fotos forjadas a gente ainda tem em Minas Gerais municípios que eletrocutam a gente ainda tem em Minas Gerais municípios que capturam os animais de maneira cruenta nas ruas e que depois matam de maneira menos ou mais humanitária mas que matam apesar de hoje a gente já ter uma legislação e essa legislação ser descumprida então gente uma coisa que é importante que a gente deixe muito claro aqui vocês já viram que apesar de um município se esforçar em retirar animais nas ruas vocês já repararam que esses mesmos municípios nunca se esforçaram em regulamentar o comércio de vidas em que esses mesmos gestores não reconhecem no comércio clandestino de cães e gatos um imenso problema gerador de excedente populacional isso não é reconhecido como uma força motriz de problema de saúde causadora de problemas de saúde pública hoje a gente tem gente não é não posso aqui dizer em números mas basta exercitar a observação a gente sabe que hoje o comércio de cães e gatos ele toma quase todos os lares dos brasileiros infelizmente a esmagadora maioria dos lares brasileiros e principalmente daqueles lares que tem condição de dar uma boa vida condição de dar vida digna e de dar tratamento correto para os animais estão preenchidos por animais comprados esses animais comprados ao se reproduzirem pela crença de que animais comprados e de raça não incrementam o problema de excedente populacional eles são reproduzidos e preenchem novos lares que poderiam estar adotando animais abandonados e resgatados muitas vezes pela população que assume o problema de saúde pública por omissão de um poder público que não o assume e isso vira um ciclo trágico a ponto de que os centros de controle de zoonoses barra as entidades de proteção animal hoje elas têm entre 10 e 15% dos seus animais abrigados e mantidos animais de raça pura ou animais descendentes diretos de um animal de raça pura então aqui hoje eu queria fazer um parênteses para dizer que a doutora Luciana do Ministério Público teve que parar o carro lá na estrada lá em Mateus Leme vindo para cá para resgatar uma filhotinha de chitos recém-abandonada na rodovia isso aconteceu hoje isso aconteceu há menos de duas horas atrás tá então a que ponto chegamos porque animais de raça caindo aos pedaços em via pública quem tem olhos enxerga mas agora a gente já está vivendo um problema de até filhotes de raça serem abandonados então gente a captura e o extermínio eles não atuam na origem do problema que são os nascimentos elas origem captura e o extermínio origina melhores condições de sobrevivência os que escapam dessa captura aumentando a taxa de reprodução e a taxa de morta aumentando a taxa de reprodução e reduzindo a taxa de mortalidade provocam migração e deslocamento de animais entre regiões o que faz com que doenças de regiões doenças que estão em uma região migrem para regiões que anteriormente não estavam contaminadas nem tinham presença de determinados patógenos e a estratégia onerosa quanto comparadas a outras de caráter preventivo e principalmente é social e eticamente inaceitáveis em desacordo com a população então quando a gente considera a matança a gente desconsidera e a gente não dá enfoque em vários outros quesitos que a gente precisa considerar e pontuar para descobrir que ela não é a forma correta de fazer as coisas sequer é a forma mais barata nunca nenhum gestor municipal colocou na ponta do lápis quanto que custa quanto que ele gasta para colocar funcionário na rua para tirar esses animais quanto que ele gasta de transporte para esses animais quanto que ele gasta de manutenção uma vez que a legislação tem que ser cumprida esses animais tem que ser mantidos ainda que nessa situação na maioria desses municípios esses animais são mantidos nessa situação dentro dos canis municipais mas ainda assim é gasto com limpeza ainda assim é gasto com alimento ainda assim é gasto com veterinário não se contabiliza que uma overdose de medicação de anestésico para castrar para matar poderia estar castrando isso não é contabilizado não se contabiliza com acidentes de trânsito e acidentes com mordeduras não se contabiliza com o gasto para tratar doenças zoonóticas e não se contabiliza o tempo de afastamento e o que se gasta com saúde do trabalhador porque é muito importante frisar aqui que pessoas que trabalham com matança de animais são pessoas que adoecem psiquicamente de maneira séria e de maneira recorrente quem não se alguém ainda se gestores municipais e principalmente gestores de centros de controle de zoonoses quiserem fazer um contraponto mas eu posso aqui relatar que funcionários de centros de controle de zoonoses muitas vezes e recorrentemente são usuários de drogas e usuários de álcool porque vão ficando frágeis psicologicamente de conviverem com sofrimento e matança o tempo inteiro os veterinários a classe profissional de médicos veterinários mundialmente é reconhecida como a classe profissional que comete mais suicídio entre todos os profissionais os veterinários são os que mais tiram a sua própria vida o enfoque ecológico jamais é tratado esse ninguém leva em consideração os cães e os gatos são carnívoros os cães podem ser considerados carnívoros oportunistas porque na falta da carne ele consegue se virar com alguma coisa de origem vegetal sabendo que esse alimento de origem vegetal não vai suprir as necessidades dele como um alimento de origem animal e principalmente carne e vísceras as rações que hoje são o principal alimento fornecido para os animais são as prêmios são são rações que são totalmente feitas de proteínas de origem animal e é por isso que elas são consideradas premium super premium aliás e as premium elas têm predominantemente proteínas de origem animal mas proteínas de origem vegetal em menor escala e esse alimento ele vai ter mais ou menos 75% do volume ingerido metabolizado o que significa que vai mais ou menos 25% desde que as rações sejam de boa qualidade vai gerar excrementos 80% das terras cultiváveis da terra são usadas para criação de animais destinados à alimentação de homens e animais quando a gente tem uma população de carnívoros domésticos em excedente e quando a gente tem essa população que precisa consumir alimentos de origem animal a gente está aumentando o nosso problema futuro fortemente a gente vai colher muitas consequências negativas e essas consequências jamais são colocadas na ponta do lápis e consideradas pelos gestores municipais e sequer pelos gestores federais para que a gente possa começar a considerar que a gente precisa sim reduzir essa população é bom lembrar que um quilo de carne bovina ela precisa de 7 quilos de grão e 15 mil quilos de água para serem produzidas e que ainda que a gente conseguisse tratar carnívoros de maneira com alimentos de origem vegetal ainda assim a gente precisaria de 1.800 litros de água para se produzir 1 quilo de soja a gente não leva em consideração o enfoque sanitário o que fazer com tanto dejeto de animais que precisam comer para sobreviver a gente não leva em consideração a ponto de que ao fazer uma pesquisa para vir trazer esse foco para vocês a única cidade que eu consegui que eu consegui levantar que considera esse parâmetro foi a cidade foi a cidade de santos em são paulo que tem mais ou menos um censo de 120 mil animais entre cães e gatos e que recolhe 9 toneladas de dejetos de cães e gatos por dia e 270 toneladas de dejetos de cães e gatos por mês o que fazer com 270 toneladas de dejetos de animais e de animais que estão em franco crescimento por mês como tratar esse esgoto isso é um problema de saúde pública isso é um problema de meio ambiente portanto já não cabe mais a pasta do meio ambiente julgar para a saúde e a pasta da saúde julgar para do meio ambiente e as duas pastas julgarem para as ONGs para resolver o problema o destino dos cadáveres caninos e felinos 60% dos animais mortos são julgados em terrenos baldios ou enterrados 7% colocados em sacos de lixo ou caçambas 20% julgados nas ruas ou recolhidos pela prefeitura que mais uma vez recoloquem aterros sanitários e 13% das clínicas veterinárias também mandam seus animais mortos para aterros sanitários é preciso lembrar que corpos enterrados eles geram necrochorume necrochorume nada mais é do que a água do corpo contaminada com bactérias e toxinas de cadáveres que se infiltram no solo e que chegam ao lençol freático e que chegam aos nossos rios rios esses que abastecem as nossas cidades e rios esses que abastecem de água as nossas casas São Paulo documenta que recebe 100 toneladas de corpo animal mês e 6 toneladas de carcaça animal dia isso não é um problema de saúde pública gente isso não é um problema ambiental então gente é importante lembrar que os abrigos de animais também não são uma grande solução para o problema porque também não cortam o problema pela raiz eles são apenas uma reação desesperada de uma população que não tem a quem recorrer para resolver as coisas então o que primeiro diariamente deveria ser um refúgio seguro para animais que deles precisam funcionar como local de passagem ser núcleo de referência em programas e cuidados de bem-estar animal acabam virando um depósito de animais doentes um depósito de animais que reproduzem dentro do próprio estabelecimento da entidade e que pela falta de atenção veterinária pela falta de vacina pela falta de parasitação pela falta de castração por excesso de epidemias porque aonde não é prevenção no meio de um coletivo de animais as epidemias são frequentes e a mortalidade é alta por falta de adoção porque num ambiente em que existe excedente populacional você recolocar animais para adoção é cada dia mais difícil um animal preenche uma casa se essa casa der boa condição de vida para ele por 15 anos enquanto eles nascem a centenas de milhares o número de domicílios não aumenta na mesma proporção portanto eles vão sobrar até que pela situação horrorosa existe deserção completa de voluntários deserção de sexos contribuintes e chega a ver canibalismo não estou exagerando quem quiser acha na internet com dois cliques então essa é a real situação das ONGs e é essa a real situação que os municípios fazem as ONGs passarem muitas vezes terceirizando um problema para que pessoas contribuintes que pagam impostos resolverem desta forma então gente a função primordial de ONGs de proteção animal seria de multiplicar conceitos de bem-estar animal multiplicar conceitos de educação humanitária assessorar a implementação de ações eficientes para controle reprodutivo que é o que a gente está fazendo aqui agora a gente está cumprindo o nosso papel nesse momento e a participação efetiva na criação implementação e fiscalização de legislação pertinente ou seja controle social a gente não tinha que estar na ponta tirando o dinheiro do bolso para resolver o problema de maneira errada a gente tinha que estar à frente quando a gente sequer tem tempo para dormir cinco horas à noite porque a gente está resolvendo um problema que não nos cabe e que é muito maior do que o nosso dinheiro é muito maior do que a nossa casa é muito maior do que a nossa família comporta então gente vale lembrar que a mesma organização pan-americana de saúde há muito tempo reconhece que a solidariedade das ONGs é importante mas não elimina a raiz do problema quando o Estado está ausente pode haver muita energia mas não produz impacto as soluções só se alcançam com políticas públicas fica o nosso recado para os gestores a gente está aqui parafraseando um dos maiores órgãos de saúde no mundo a representante da Organização Mundial de Saúde para as Américas que é a Organização Pan-Americana de Saúde então gente o Estado irresponsável que não faz prevenção que não procura solução ética que delega sua responsabilidade às ONGs e à comunidade dá mau exemplo aos cidadãos ele gera um cidadão irresponsável que não faz a prevenção que não procura solução ética que delega sua responsabilidade aos outros que dá um mau exemplo aos filhos e que perpetua um círculo vicioso que a gente não tem conseguido romper a gente não está conseguindo ver a luz no fim do túnel e aí gente esse é o último slide quando uma cidade tenta resolver o problema dessa forma o recado que fica é qual? que mensagem a gente está passando para quem está assistindo isso? essa mensagem é positiva? a imagem que a gente passa é positiva? o exemplo que a gente está dando para uma população que enxerga isso é um exemplo positivo? para mim gente quando uma cidade trata os seus animais dessa forma ela está nada mais ela está fazendo nada mais do que ensinando para a população de que os animais sim devem ser tratados como lixo e de que sim eles devem ser descartados como lixo e de que sim a partir da hora que eles estão descartados como lixo a prefeitura vai lá vai buscar e vai dar tratamento de lixo a eles a gente está dando mau exemplo para os nossos munícipes e um exemplo vale muito mais do que mil palavras a gente precisa mudar de atitude para que os nossos munícipes mudem de atitude para que a gente possa criar uma cultura diferente da cultura do abandono da cultura da morte e eu termino parafraseando uma parte da história daquela historinha da Alice no País das Maravilhas quando ela está perdida encontra esse gato e ela pergunta para ele você poderia me dizer por favor que caminho devo seguir a partir de aqui e ele responde sabiamente para ela isso depende muito de onde você quer chegar então se a gente não mudar o caminho se a gente continuar tentando pegar caminhos tortuosos a gente vai continuar não chegando a lugar nenhum e eu agradeço imensamente e vocês me desculpem em casa eu tenho extrapolado um pouquinho do meu tempo muito obrigado Flávia Quadros pelas pela essa grande explanação importante explanação eu antes de convidar a próxima palestrante doutora Vânia Plaza Nunes eu queria só lembrar e aqui está o presidente da AMM na gestão passada e com toda certeza por falta de informação eu tive uma reunião com e foi no tribunal de contas com o ex-presidente da AMM e que colocou a intenção e até naquela época foi uma intenção que parecia que era louvável que estava atendendo o pleito dos animais da proteção dos animais dos ativistas e era uma ideia da associação mineira de fomentar a construção e a criação de abrigos de consórcios de abrigos de canis públicos e por todo o estado eu confesso presidente que aquilo doutora Vânia me deu um calafrio e tinha uma reunião com o presidente do tribunal de contas e eu falei peraí antes da reunião eu preciso conversar por favor não cometa essa ação porque não trará benefício nenhum para os animais não trará benefício nenhum para as cidades e será desperdício de recurso público eu queria pedir uma oportunidade para nós conversarmos com a associação mineira dos municípios para que nós pudéssemos ter uma oportunidade de oferecer informações técnicas e apontarmos soluções que seriam viáveis e poderiam amenizar essa realidade nos municípios e o que não é diferente os prefeitos o prefeito reclamou nós estamos com pouco recurso mas com pouco recurso e criar um abrigo público é jogar dinheiro fora e nós colocamos naquela época para ele um breve relato e mandei por correspondência da comissão algumas ações que aí a Vana Flávia Nunes vai a doutora Vana vai poder passar aqui algumas ações que o poder público municipal pode desenvolver e que não gera custo para o município e que traz também um resultado significativo que é a educação humanitária mudar a visão das pessoas com relação aos animais regulamentar o comércio e a criação de animais domésticos de raça que fomenta essa triste realidade em todos os estados a grande parte das entidades das ONGs protetores para poder adotar um animal para efeito ela faz um pré-cadastro são realizados eventos e a pessoa que não tiver uma realidade compatível ela não vai poder adotar o animal não mas aquele comércio que tem na grande maioria das cidades se chega lá para comprar um animal o senhor vai lá vai com o filho do senhor ele vai vender o animal não vai perguntar aonde o senhor mora o que o senhor vai fazer com o animal não vai passar para o senhor as obrigações o que é a realidade de ter um animal uma companhia de um animal quais são as obrigações quanto custa para aquela família e inevitavelmente grande parte desses animais e tem aumentado o número de abandono de animais domésticos de raça em todo o nosso país proveniente da falta de política pública e aí eu falo isso custa dinheiro não basta ter vontade política e eu falo aqui e afirmo 99% do comércio de animais domésticos de raça é comércio clandestino pode chegar prefeito em um comércio lá em um pet shop procura saber a origem do animal tem nota fiscal de origem aonde que está quais estou falando de toda de toda a documentação necessária para se desenvolver um comércio principalmente comercializando vidas não tem nada daquilo nós temos aqui a vergonha que é o é o símbolo da vergonha nacional que é o nosso mercado central que é aquela aquele absurdo que eu quero dizer que enquanto eu tiver condições eu vou lutar e nós iremos conseguir acabar com aquela atrocidade no mercado central com a palavra nossa querida palestrante doutora doutora vânia plaza nunes boa tarde a todos eu gostaria de através do deputado noraldino dos demais deputados prefeitos presentes meus colegas médicos veterinários agradecer o convite de estar com vocês aqui hoje para mim é uma honra eu sou paulistana sou paulista paulistana mas aprendi ao longo dos anos cada vez mais admirar o que eu tenho aprendido aqui no estado de minas gerais eu venho sempre aqui eu tenho muitos amigos principalmente a doutora analis a adriana a flávia a doutora luciana outros amigos aqui a paloma da ufmg doutora daniele da ufmg professor rubens e vi que a gente queria uma grande rede de amizade e o que eu admiro demais aqui em minas é isso que eu estou vendo aqui hoje o compromisso das pessoas com coisas que são relevantes para a população tem uma outra coisa que eu admiro muito que eu gostaria de deixar registrado publicamente uma vez que isso fica aqui na assembleia é a gentileza e a humildade que vocês têm eu que moro numa região que é tida como uma região de maior desenvolvimento eu moro na cidade que é o oitavo PIB do estado décimo primeiro do país é uma cidade que realmente tem uma qualidade de vida muito boa eu posso dizer para vocês que falta o que eu encontro aqui em minas quando eu venho todas as vezes que eu venho para falar em algum assunto que tenha a ver com a questão dos animais então eu me sinto muito honrada agradeço demais o convite de estar aqui e gostaria de deixar público isso a minha admiração por vocês por esse engajamento social porque sem ele a gente realmente não faz qualquer transformação bom eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre políticas públicas para controle da população de cães e gatos eu vou talvez em alguns momentos repetir alguma coisa do que a doutora Flávia falou mas é necessário para vocês entenderem o contexto bom o cenário que a gente tem é um cenário desafiador a gente tem um planeta fragilizado e a gente tem uma situação econômica do país bastante difícil então a gente vê que atualmente a população brasileira está tendo que carregar o país nas costas com uma série de dificuldades e não podia deixar de ser uma das primeiras coisas que fragiliza e que mostra a fragilidade da nossa situação econômica é o aumento novamente de abandono de cães e gatos desemprego situações de pessoas e animais em vulnerabilidade na verdade esses conflitos da sociedade pós-contemporânea ela vem se sucedendo ao longo do tempo e a gente sabe que em geral os interesses de alguns sempre estão em desafio com a necessidade da maioria a gente está vendo isso agora o que está acontecendo na nossa política nacional quantos desafios a gente está enfrentando interesses econômicos se a gente for olhar infelizmente para o estado do Rio de Janeiro a gente vai ver a situação que o estado se encontra e exatamente quais são as pessoas que estão em situação de cadeia hoje em dia um fato inédito três governadores presos acho que isso mostra algumas questões para nós o desafio de nós preservarmos a nossa natureza então a gente viu recentemente o governo voltando atrás em medidas que pegavam áreas de extremo valor ambiental para o mundo todo e fragilizando a troco de uma mineração já feita de forma exploratória e não fiscalizada pelos órgãos ambientais no país resultados imediatistas em relação às necessidades permanentes então eu quero resolver agora eu não quero na verdade saber do problema nesse momento vou resolver de qualquer forma e a gente sabe que a fragilidade acontece logo em seguir se a gente pegar o exemplo de cão e gato tira da minha frente que eu não quero ver e a gente perpetua esse excessivo aumento da população mas se a gente falar do controle animal para onde a gente está indo como a Flávia falou os dados de 2013 ou seja a gente já tem quatro anos de desfasagem desses dados então provavelmente a gente está falando de um número bastante subestimado da população de cães e gatos porque cães e gatos são animais que biologicamente tem uma alta capacidade reprodutiva quem já conviveu com gato e cachorro e eu acho que aqui todos vocês quem que já conviveu com gato aqui levanta a mão abaixa a mão cachorro abaixa a mão os dois interessante geralmente é assim só que expressiva os dois mas o cavalo olha que interessante o que é interessante é que o público aqui é um público específico muito especial e na verdade a gente sabe que eles têm uma altíssima capacidade reprodutiva eles geram muitos descendentes tem uma capacidade reprodutiva muito rápida então esse crescimento populacional com um dado de aproximadamente 74 milhões de cães e gatos em 2013 quando ele já foi divulgado em 2015 ele já estava defasado então em 2017 quase 18 é provável que a gente deve ter um terço a mais de animais já estimados nesse total hoje entretanto é interessante a gente entender que diferentemente de quando eu particularmente algumas pessoas nos anos final dos anos 80 começo dos 90 começamos a trabalhar na área de controle animal onde ainda a regra era ter programas de controle de doenças por exemplo controle da raiva como a doutora Flávia falou a gente não tinha essa classificação de família multiespécie isso é um termo técnico científico aceito hoje em dia as pessoas que vivem pessoas seres humanos animais humanos e não humanos como cães e gatos ou outras espécies de animais cavalos já são chamadas de famílias multiespécie isto muda completamente o enfoque que a nossa cidade tem em relação a isso a nossa sociedade então a gente já esperava esse slide já tem alguns anos mas ele continua muito bom que os animais no século 21 e é bom lembrar que nós já andamos 17 anos do século 21 fosse o promotor do bem-estar humano fosse um fator de agregamento social fosse um animal os animais fossem respeitados com direito à vida único e exclusivamente pelo direito de viver de dividir o planeta com a gente e que a sociedade tivesse respeito responsabilidade solidariedade e pensasse sempre que se era necessário o controle dessas populações fosse feito de forma humanitária como a doutora Flávia falou muitos dados já foram produzidos na literatura mundial e não é simplesmente na academia mas pelos organismos mundiais que lidam especialmente com a questão de saúde e meio ambiente dentro desses estudos nós sabemos que nós poderíamos hoje dividir a população de cães por exemplo em quatro categorias os cães que são supervisionados são aqueles cães que vivem completamente sob o cuidado das suas famílias ele só tem acesso à rua com o seu tutor de coleira e guia ou seja ele é um animal completamente controlado a gente tem o cão de família que é aquele cachorro que ele sai com a família não necessariamente de coleira e guia ele passa parte do dia solto na rua em geral a pessoa ou ela deixa dentro de casa e vai trabalhar para o cachorro tomar conta e quando ela chega ela volta para a rua ou o contrário quando ela sai o cachorro sai junto e ele só entra para dentro de casa quando a família volta o cão de vizinhança que é aquele cachorro que vive abandonado e a comunidade passa a reconhecer esse cachorro como um cachorro que faz parte daquela realidade e o cão independente que a gente poderia chamar o cão feral e que não é muito comum na nossa realidade a gente tem muito o cão de vizinhança e muitas vezes pelas experiências negativas que ele teve no contato com os seres humanos não só no período de socialização primária mas principalmente pela vida juvenil ele passa a ser um animal que tem um comportamento bastante agressivo que leva muitas vezes a gente a se confundir entre o cão feral que é aquele que não tem contato com o ser humano e um cão de vida independente quando a gente olha a tendência de crescimento ali da população do lado direito a gente vê claramente que tem duas categorias bem importantes que são os responsáveis pelo crescimento populacional aquele cachorro que embora tenha uma casa de referência não é cuidado e o cachorro que vive na rua então provavelmente se a gente começasse a discutir quais são os animais que precisam inicialmente já passar por um programa de controle populacional a gente já poderia escolher essas duas categorias como categorias relevantes dentro de uma demanda num cenário de qualquer município no nosso país de outra forma quando a gente fala de gatos a gente tem uma outra classificação essa classificação não é de um organismo mundialmente reconhecido porque a população de gatos até bem poucos anos atrás quatro, cinco no máximo oito anos atrás eles não eram considerados um animal uma espécie animal em franco crescimento entretanto a mudança da forma de viver dos seres humanos e a aparente independência que os gatos têm conseguem viver mais sozinhos são animais de hábito mais solitário faz com que essa população tenha crescido de uma forma exponencial então a gente olhando a gente também é capaz de olhar que nós temos animais ferais antissociais animais domesticados e de estimação e com relação ao controle reprodutivo se a gente olhar também ali do lado direito a gente vai ver que tem uma diferença entre o potencial de reprodução desses animais ou seja se eu tivesse que pensar só numa ferramenta para controle populacional no município eu deveria claramente entender onde estão distribuídos esses animais sejam cães ou gatos na minha cidade para que eu pudesse adotar medidas de controle para essas populações que são as que potencialmente mais crescem quando na verdade a gente tem um excesso populacional o primeiro reflexo sentido como a doutora Flávia falou eu abandono essa reprodução descontrolada os acidentes de trânsito que passam a acontecer de forma bem acentuada infelizmente todas as vezes que eu venho em Minas Gerais saindo do aeroporto de Confins para cá e hoje não foi diferente eu encontro animais atropelados muitos deles já em estado avançado de decomposição hoje era um cachorro preto bastante grande na pista aqui já onde a gente já tem bastante residência mais próximo de Belo Horizonte um animal grande peludo e já no estado avançado de decomposição eu estive aqui há mais ou menos dois meses né Ana menos um pouco e não tinha nem sinal desse animal mas achei dois gatos da outra vez atropelados como a doutora Flávia falou para a gente que lida com isso parece que a gente tem um ima eu já trabalhei com o senhor na época que eu trabalhei no serviço público eu fui funcionária pública 26 anos e ele dizia que parece que eu tinha um ima eu achava bicho e problema em cada lugar que ele não entendia eu falei olha não é mas é porque eu trabalho com isso então para quem trabalha com isso você tem um olhar e passa a observar características com relação a isso então o risco de acidentes de trânsito e graves são bastante importantes ferimentos o medo da sociedade pelos comportamentos agressivos os problemas com lixo então a destruição de embalagens a dificuldade na verdade ou até o risco desses animais ingerirem lixo e materiais de risco as doenças que mais tarde a gente vai ter uma discussão bem interessante sobre duas das zoonoses que mais preocupam hoje as autoridades de saúde coletiva e com certeza a gente tem o sofrimento animal e o sofrimento humano acontecendo nessa situação sempre eu digo obrigada muito obrigada ficou bem melhor na verdade para aquelas pessoas para os gestores públicos principalmente que não querem se preocupar com os animais ah não os animais não são de interesse de controle eu acho então que a gente deveria pensar o quanto tudo isso está comprometendo a vida da sociedade humana sobre todos os aspectos físicos mentais comportamentais e todos os transtornos por exemplo que são causados por barulho e sujeira quando a gente tem gatas cadelas no cio reunião desses animais esses grupamentos de animais tendo necessidade de saciar sua fome ter abrigo então tudo isso a gente tem que considerar é interessante a gente entender que hoje os animais não são mais vistos como seres irracionais quando estudei na escola no pré-primário no primário lá nos anos 60 a gente aprendia que a gente dividia os seres vivos em animais racionais e animais irracionais esse conceito há muito não existe mas infelizmente a gente às vezes escuta até de gestores públicos pessoas da área da saúde achando ainda que essa classificação existe e eu não estou falando de qualquer cidade do interior não estou falando de cidades grandes inclusive os animais hoje já são reconhecidos pela ciência como seres sencientes portadores de interesses capazes de experimentar dor física e sofrer física e mentalmente a senciência refere-se à capacidade que os animais vertebrados superiores isso está aprovado senhores aqui não cabe nenhum questionamento não mas será que é isso mesmo não isso já está dado pela ciência reconhecido mundialmente inclusive incluído no tratado de amsterdã que é uma resolução da união europeia desde 1997 ou seja a gente está bastante atrasado em assumir isso aqui no nosso país então com certeza mamíferos aves peixes répteis e anfíbios possuem a capacidade de sentir dor medo alegria prazer estresse memória e até saudades então se a gente quisesse colocar no topo da cadeia não eu sou o ser mais inteligente desse planeta enquanto ser humano nós somos os mais inteligentes ninguém é mais inteligente que nós me parece que então nós teríamos uma responsabilidade ética maior ainda por zelar pelo bem-estar e garantir a sobrevivência de todas as demais espécies não precisa estar garantido legalmente isso basta estar garantido ética e moralmente pra nossa sociedade não adianta a gente estar em 2017 ter todo o conhecimento da tecnologia e continuar tendo práticas do século 17 e 18 como mostrou a doutora Flávia eutanasiando animais com choque das formas mais cruéis possíveis os animais então são transformados pelo homem em sua natureza primitiva são tornados domésticos e dependem do nosso cuidado e da nossa responsabilidade em protegê-los atender suas necessidades básicas considerar seus interesses em manterem-se vivos e livres de sofrimento então na verdade a gente precisa entender que a gente precisa de programas de controle animal que não só pensem em castrar em registrar seus animais mas mudar uma realidade social nós temos que mudar uma cultura em relação a termos os animais de estimação eu não preciso ficar pondo eles dentro do carro levar pra casa por dormir na cama mas respeitar e tratar decentemente esses animais e evitar que outros indivíduos causem danos e sofrimentos eu tenho responsabilidade e eu preciso fazer bom a organização pan-americana de saúde ela já na verdade trabalha com esses princípios de implementação efetiva de ações por parte do poder público pra prevenir o abandono e preconizam que o tratamento deve ser dado baseado em alguns pilares ele tem que ser eficiente no sentido de modificar condutas prevenir o abandono futuro dos animais então não adianta eu investir um recurso porque o dinheiro público ele é contado pra quem não sabe pra se ter um recurso público a gente tem que pagar imposto quando a gente não paga imposto porque está desempregado não tem como o município arrecadar recursos o imposto pode ser o mais variado pode ser o IPVA o IPTU outras tributações que são incidentes no nosso dia a dia naquilo que a gente faz em qualquer sociedade então se o dinheiro não entra não tem pra onde o dinheiro ser destinado se eu não participar de uma discussão pra saber onde é que eu vou pôr o dinheiro também não tem como garantir e ser eficiente significa que quanto eu vou investir mas eu vou ao longo do tempo começar a diminuir o investimento porque o resultado vai começar a aparecer ele tem que ser humanitário e justo porque os animais são vítimas da falta de responsabilidade das pessoas só pra ficar claro agora há pouco a deputada até comentou comigo ah então mas esses animais abandonados então vieram de um lar com certeza os animais vieram de um lar quanto mais a gente vive de forma urbanizada e hoje é bom a gente saber que mais da metade da população mundial já vive em áreas urbanas nós tivemos uma inversão bem no final se eu não me engano no comecinho desse século onde a gente teve uma mudança antigamente a maioria da população morava em áreas rurais com a mecanização agrícola isso foi invertido com a tecnologia hoje que a gente tem da informática essa revolução se diz que nós estamos vivendo uma nova revolução industrial na história do homem nós na verdade tivemos uma inversão então a maior parte da população vive em áreas urbanas e portanto são elas que realmente abandonam seus animais ser de responsabilidade de todos então aqui cabe também um lado interessante que a responsabilidade é de todo mundo e o que é muito comum nas ONGs eu não vou contar nenhuma novidade é as pessoas já acharem principalmente hoje com as redes sociais que ela faz uma postagem no Facebook ela compartilha com uma entidade de proteção ou com um protetor e ela acha que ela já fez a parte dela e ai de você se você não for lá e não der a atenção que ela quer e essa cultura ela está completamente equivocada porque só nós mudamos do telefone agora para a rede social a responsabilidade dos animais abandonados dos maus tratos da omissão e da negligência é de toda a sociedade é do poder público é do poder público é das casas legislativas é mas é da sociedade porque é dali que os animais vêm então nós temos que ser parte da solução porque senão a gente como diz o ditado continuamos sendo parte do problema então é necessário que o poder público quando vai desenvolver uma ação de controle animal ele tem uma série de medidas preventivas ao abandono dos animais por exemplo prever programas de esterilização cirúrgica mas esses programas como eu mostrei ele tem que prioritariamente trabalhar com as categorias mais vulneráveis da população de cães e gatos e da sociedade atingindo aquelas pessoas aqueles animais que realmente precisam ser alvo do controle populacional nós precisamos ter uma alta cobertura vacinal desses animais não só aquela vacina que tradicionalmente é fornecida pelo serviço público para controle por exemplo da raiva que é a tradicional vacina que todo mundo faz a gente precisa lutar para ter acesso às vacinas específicas ou seja no caso dos cães vacina contra sinomose hepatite leptospirose parvovirose coronavírus e todas as outras doenças que a gente sabe são prevenidas com vacinas e aqui eu vou contar uma coisa para vocês todos os anos milhões de vacinas são jogadas na lata do lixo pelas indústrias que produzem vacinas porque não existe uma política pública de doação dessas vacinas para serviços públicos para entidades de proteção animal e a gente através do fórum inicialmente foi através de uma antiga entidade que hoje mudou a linha de trabalho dela que era a WSPA conseguiu uma parceria com algumas indústrias produtoras de vacina e começou a distribuir essas vacinas o ano retrasado pelo fórum nós conseguimos 40 mil doses de vacina esse ano também uma quantidade a gente conseguiu distribuir na medida do possível para algumas pessoas mas no passado eles inclusive entregavam as entidades de proteção que eram indicadas para receber essa vacina ou seja vacinas que estavam perto do vencimento e que eram de excelente qualidade vacinas éticas inclusive eram disponibilizadas desde que nós tenhamos médicos veterinários responsáveis pela supervisão e aplicação dessas vacinas por que isso? por que tem que ter um médico veterinário? para garantir que vai tomar vacina corretamente em número de doses adequadas e os animais que tem condição para isso então nós nesse momento temos que fazer uma grande manifestação e talvez o estado de Minas Gerais podia ser o precursor disso para que os laboratórios produtores de vacina ao saberem que seus estoques não vão ser consumidos passassem a destinar através de um cadastro que podia ser organizado por entidades como o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal que eu sou diretora técnica que tem 127 entidades de proteção animal afiliadas pelo país poderia ser feito através do movimento mineiro que além de tudo é afiliado ao fórum também para que a gente pudesse fazer essa distribuição e dessa forma com certeza em pouquíssimo tempo a gente teria uma queda bastante acentuada dessas doenças infectocontagiosas porque se eu dou um animal se eu encastrar eu tenho risco que esse animal não volte para ser castrado então eu preciso castrar ele cedo se eu castro ele cedo e dou muitas vezes a pessoa não vai ter acesso à vacina o animal vai morrer de uma doença infectocontagiosa e todo aquele dinheiro que eu investi tempo, serviço todos os recursos foi embora porque o animal vai morrer então olha o conflito que a gente gera por na verdade não administrar recursos disponíveis e só para os senhores saberem para que essas vacinas sejam eliminadas elas precisam ser incineradas em locais específicos ou seja a logística da produção é cara a logística da destinação é cara porque ela envolve um material de risco ambiental então olha o que a gente podia fazer e fazer uma revolução para quantos animais que a gente sabe se beneficiariam com isso animais de abrigo animais que vivem em situação de animais comunitários enfim campanhas educativas sobre guarda responsável como o deputado Noraldino falou se a gente não tem nada para fazer nada a gente não pode fazer nada a gente pode angariar conhecimento e informação e o que eu aprendi ao longo da minha vida profissional que já são de 35 anos de trabalho é dizer para os senhores que em cada um de vocês tem algo que é único cada um de vocês tem um dom e entre vocês provavelmente tem pessoas extraordinárias que são capazes de chegar a segmentos sociais específicos com conhecimento com informação que só vocês sabem como usar e como fazer diariamente permanentemente uma mudança na sociedade sobre os princípios do que é a responsabilidade em se ter um animal de estimação implantar normas protetivas aos animais e a orde talvez fosse essa mesmo porque nada adianta nós termos leis eficientes leis muito boas porque elas não saem sozinhas da gaveta e são aplicadas elas precisam dos agentes públicos elas precisam da sociedade que denuncie como bem disse aquele rapaz da polícia civil se a gente não sensibilizar as autoridades da segurança pública sobre toda a vulnerabilidade em cada situação de maus tratos aos animais pelos animais ou pelos seres humanos cada dia mais a gente está criando uma sociedade violenta onde a violência pode estar presente numa situação de maus tratos ao animal ou numa situação de violência contra um ser humano se você for investigar com quase 100% das vezes você vai ver que a gente tem um elo muito forte estabelecido entre os maus tratos aos animais e a violência contra as pessoas dentro de uma família não estou dizendo isso sem conhecimento de causa só para falar desse tema daria para a gente fazer um seminário de vários dias e nós estamos à disposição então eu a doutora Annalise doutora Carla doutora Flávia e outros colegas para trazer todas as informações não só para vocês deputado mas inclusive para o pessoal da polícia civil e polícia militar aqui do estado de Minas Gerais o controle sobre o comércio de animais como bem falou o deputado Noraldino eu tive a oportunidade de fazer uma vistoria técnica a pedido de alguns colegas veterinários e protetores aqui de Minas e fiquei estarrecida com o que eu vi no mercado central eu acho aquilo uma vergonha uma vergonha literalmente para a sociedade eu acho uma vergonha para os meus colegas médicos veterinários que apoiam e endossam isso eu gostaria que isso ficasse registrado eu não acho possível que a gente admita situações como essas a situação que eu vi ali é realmente terrível para todos aqueles animais e a alegação é que alguém tem direito de comercializar a vida do outro acho que a gente está precisando realmente rever os nossos conceitos de como eu posso ganhar dinheiro e manter a vida da minha família a manutenção de um cadastro público se nós não temos um sistema de registro e identificação dos nossos animais fica muito difícil na verdade a gente entender como é que se eu encontrar um animal perdido e eu acompanho várias redes aqui de Minas Gerais com o pessoal da proteção animal várias redes do WhatsApp e eu vejo que diariamente são muitos animais cavalos gatos cachorros que são encontrados perambulando pelas ruas então na verdade quando a gente vê trabalhos como esse que eu citei aí do Andrade em 2011 ele reflete o que na verdade é um fato por menor que seja a rede que eu possa estabelecer nós precisamos ter redes locais municipais que sejam onde o serviço de controle animal as entidades de proteção os órgãos de classe médico veterinário as clínicas tenham acesso a um banco de dados que muitas vezes num celular com aplicativo a gente consegue saber de quem aquele animal é com o uso muitas vezes de microchip e um leitor uma coisa que não é impossível e se não dá para todo mundo ter alguns e devolver os animais para suas famílias bom eu nem preciso dizer que nós precisamos fazer uma reflexão ética porque cada vez mais diante da situação que nós estamos vivendo no mundo ela faz parte da nossa sociedade ela precisa existir para que a gente possa ter um equilíbrio existencial bastante dinâmico nós precisamos mudar nós precisamos avançar mas nós não podemos avançar em detrimento de que todos possam fazer parte desse mundo que nós estamos construindo e no nosso caso quando a gente pensa em política pública é interessante a gente entender que a gente não está falando de uma ação a gente está falando de um conjunto de sucessivas iniciativas decisões e ações do regime político frente a situações socialmente problemáticas que buscam a resolução delas ou pelo menos trazê-las a níveis manejáveis então olha ali que figurinha bonitinha todo mundo tem que participar não dá para excluir ninguém as pessoas todas têm que fazer parte dessa discussão ah é chato mas vai ser de noite é no sábado e domingo eu quero ficar em casa descansar viu você tem que resolver o que você quer você quer ajudar a resolver o problema dos animais ou você quer ficar em casa descansando a Flávia falou dorme três, quatro horas por noite eu dormi os últimos quinze dias mais ou menos isso para dar conta de todas as questões porque além de fazer um monte de coisa voluntária ainda voltei a trabalhar estudo uma porção de coisa temas diferentes então a gente tem que decidir eu quero só ficar na reclamação eu quero só acompanhar eu quero participar da mudança mas se eu não participo eu não posso reclamar depois porque a minha demanda aquilo que eu queria talvez não vai ser atendido porque não necessariamente alguém vai pedir para participar e é bom lembrar que a participação social é garantida pela nossa constituição então por exemplo na cidade que eu moro que é Jundiaí no estado de São Paulo nós temos 28 conselhos atuantes em relação a discussão de políticas públicas nas mais diferentes áreas estamos lutando agora para ter um conselho de defesa e proteção animal nós já temos isso estabelecido não efetivado mas já garantido que provavelmente vai ser o 29º conselho na nossa cidade mas nós já temos políticas públicas ali estabelecidas e que precisam avançar onde é que a gente vai deixar será que a gente vai deixar na saúde ali olha onde a gente já tem a família muito espécie pensada ou será que a gente vai deixar no meio ambiente eu não sei quanto essa discussão está avançada aqui em Minas Gerais mas no estado do Paraná e no estado de São Paulo os modelos hoje incluem todas as estratégias de controle de população de cães e gatos e cavalos na área do meio ambiente não mais na área da saúde tem pontos positivos mas também tem pontos negativos se a gente não souber administrar ou então quem sabe na agricultura porque ainda a gente tem situações e cidades em São Paulo mesmo em São Carlos é feito dessa forma quem sempre cuidou do controle de população de animais inclusive cães e gatos foi a agricultura na verdade nós acreditamos que o que importa é que os princípios de saúde pública sejam mantidos porque a gente tem que saber que dentro disso tudo nós temos uma dimensão biológica como eu falei aquilo que interage com o ser humano as outras espécies todas indiscriminadamente o meio ambiente na reprodução das formas de consciência o comportamento das relações sociais e econômicas porque a gente não pode esquecer que os animais são muitas vezes por interesse de alguns tratados como interesse econômico e na hora de uma ação de fato efetiva para o controle populacional não são assim tratados as razões do serviço resultante do esforço organizado e sistematizado da sociedade é importante a gente saber que o terceiro setor é uma das áreas do desenvolvimento humano e social que mais cresce no mundo inteiro e que é quem tem dado conta de diferentes ações sociais que estão excluídas da capacidade de ação das políticas públicas oficiais dadas pelo executivo no nosso país e no mundo dentro da saúde a gente vai estar sempre buscando a saúde e não a doença que infelizmente é o que graça no nosso país políticas para controlar doenças e não políticas para fazer com que as pessoas os indivíduos o meio ambiente e a sociedade sejam mais saudáveis mas a mudança disso depende da nossa participação nos conselhos de saúde conselhos de meio ambiente conselhos de defesa e proteção animal enfim qualquer desses conselhos conselho da mulher muitas vezes a vulnerabilidade familiar pode ser uma porta de entrada para se tratar a questão de maus tratos abuso e abandono dos animais e sempre lembrar que é importante trabalhar com o conjunto de práticas e saberes ou seja eu preciso de muitos agentes para a participação entender que o controle populacional de cães e gatos já é uma tarefa que está ligada dentro da profissão médica veterinária a nossas atribuições e ações ou seja toda vez que a gente vai trabalhar essa atividade a gente precisa ter um médico veterinário para nos auxiliar nos orientar quais são as melhores estratégias e quais são as melhores alternativas para que a gente faça a coisa correta por que eu estou falando isso? porque recentemente eu vi uma cidade eu não vou dizer nem de que estado para não ficar chato que o veterinário adotou como medida de controle populacional a distribuição de anticoncepcional então eu não preciso dizer para vocês que trabalham com isso diretamente as consequências que isso vai ter a curto prazo se é que já não está tendo nós atualmente trabalhamos com um conceito bastante específico que é o conselho de saúde única ou de uma saúde onde na verdade a gente trabalha com conceitos que envolvem os animais os humanos e a natureza trabalhando valores compromissos conhecimento planejando trabalhando a questão do engajamento estratégias e ações tendo programas de avaliação e monitoramento isto não é só para a estratégia de saúde única que é uma política da Organização Mundial de Saúde que infelizmente o Brasil não é um país que tem feito uso adequado desse tipo de coisa mas cabe a nós cidadãos sabendo que isso existe implantar aqui em Minas Gerais eu tenho visto iniciativas muito interessantes trabalhando a questão da saúde única incluindo a questão da problemática do controle animal como uma forma importante de também trazer luz para esse problema os programas genéricos de manejo de população de cães e gatos em áreas urbanas eles precisam então ter ações estruturadas e factíveis e ao mesmo tempo tem que gerar indicadores para o gerenciamento não adianta eu sair castrando 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 vacinando 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 se eu na verdade não uso esses dados para entender o que está acontecendo naquele espaço onde eu estou vivendo onde as minhas ações estão acontecendo então eu preciso eu prescindo de alguém que faça essa análise e muitas vezes não precisa ser nesse caso só o veterinário a gente pode contar com profissionais de outras áreas muitas vezes profissionais da área da matemática podem ser muito úteis da área de exatas para nos auxiliar em fazer essas análises e esses estudos mas é sempre bom lembrar que a epidemiologia na forma com que a gente conhece hoje nasceu na medicina veterinária então os médicos veterinários tem por princípio e por responsabilidade moral fazer parte dessa discussão e nunca esquecer que sem a epidemiologia a gente não vai fazer nada e a epidemiologia dos resultados do controle animal precisam estar sendo lembrados nós temos muitas diretrizes internacionais documentos que estão disponíveis na internet que podem servir como agentes de informação para que nós possamos nos sentir de alguma forma empoderados de informação e conhecimento técnico para agir então eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês onde a gente pode achar documentos e deixar claro que essas recomendações são da Organização Pan-Americana de Saúde são da Organização Mundial de Saúde e são da Organização Internacional de Episotias então nós não estamos falando de nenhuma novidade em outros países tudo isso que a gente está falando aqui como sendo uma coisa que parece que a gente tem que pedir por favor para os nossos governantes na verdade está dito como uma ferramenta eficiente então é necessário que a gente tenha realmente um programa multifatorial racional e efetivo para controle da população de cães e gatos quem que participa disso todo mundo faculdade de veterinária comunidade centros de controle animal com o nome que a gente quiser dar as clínicas as ONGs os voluntários enfim todo mundo pode participar essa foto eu gosto sempre de colocar é uma foto histórica ela foi feita no final dos anos 90 essa sala é a sala de reunião do centro de controle de zoonose de São Paulo que talvez seja o nosso grande exemplo de mudança e transformação e nessa foto existem várias pessoas da proteção animal eu não vou denominar aqui elas porque vocês não vão conhecê-las talvez só a Ângela Caruso que é que está de boné no centro da foto com a camisa sem manga e que se não fosse a ação da proteção animal a gente não teria tido a interrupção do recolhimento e da morte e já em 2000 a instalação de um outro sistema que proibiu o uso da câmara de descompressão dentro do centro de controle de zoonose de São Paulo isso foi um marco porque a cidade de São Paulo é uma cidade que conta com mais de 15 milhões de habitantes então dá para a gente imaginar o tamanho do desafio que era mudar uma prática de controle animal nesse CCZ e sentado ali na ponta da mesa era o secretário de saúde na época a época que participou dessa reunião bom o modelo de controle animal ele tem que claramente estar adequado à cultura daquele local então muitas vezes uma cidade grande como Belo Horizonte precisa de programas específicos para cada região mesmo cidades menores e aqui em Minas eu vejo que vocês têm uma característica muito peculiar que é a questão dos distritos então a gente tem um núcleo que é a sede da cidade e vários pequenos distritos que compõem na verdade todo o território de gestão de uma determinada cidade e em cada um desses distritos a gente pode ter a necessidade de entender a cultura daquela comunidade como ela vive como ela lida com as suas demandas sociais ambientais e como ela pode pensar na questão dos seus animais inclusive entendendo qual é a finalidade daquele animal para ela em cada um daqueles contextos otimizar os recursos disponíveis esse é o maior desafio que a gente tem por isso quando o dinheiro é pouco a gente tem que estar muito bem embasado e ter muita certeza de qual é a estratégia que eu vou usar então se eu quero um programa de castração eu tenho que garantir que esse programa vai ser feito exatamente no foco central principalmente no começo ele tem que mostrar para a autoridade pública que aquele dinheiro empregado que foi tão arduamente suado para conseguir foi aplicado naquela população que vivia reproduzindo filhotes a cada seis meses ou no caso das gatas muitas vezes a cada quase quatro meses animais de comunidade geralmente precisam ser entendidos e mantidos o que é muito comum em muitas cidades é quando um animal de comunidade aparece as pessoas quererem tirar aquele animal levar embora e quando eu faço isso eu vou possibilitar que outros venham e pensar no bem-estar de todos os agentes que estão ali envolvidos então entender por exemplo que quando aí também é uma foto da cidade de São Paulo de novo a Ângela Caruso com o na época secretário de saúde Eduardo Jorge andando dentro de um núcleo de submoradias em São Paulo pensando como é que eles iam implantar um programa de controle animal porque só dava para andar de bicicleta dentro e quando você pensa que por exemplo você vai fazer um mutirão você tem um monte de materiais para levar como é que a gente vai fazer a logística de tudo isso então é bem importante porque em geral as pessoas esperam que a gente tenha uma receita de bolo todo mundo espera que a gente tenha uma receita de bolo e a gente sabe que a gente só tem os ingredientes básicos o sabor do bolo o confeito do bolo se vai ser bolo ou qualquer outro tipo de alimento vai caber a cada um definir como vai ser feito os ingredientes podem ser até o mesmo mas a forma de dispor esses ingredientes podem valiar o importante é que eu tenha um bom diagnóstico da situação exista de fato a participação social então a gente sabe que mesmo entre a proteção animal nós temos um problema sério que é a incompatibilidade de grupos de proteção animal sejam entidades protetores independentes que não se falam brigam uns com os outros acham que o seu trabalho é melhor do que o outro critica o outro mas se a gente quer solucionar o problema e eu tenho absoluta certeza que no final todo mundo quer precisa existir uma participação da sociedade e a gente ter um consenso para que as coisas possam acontecer as ações educativas que a gente já falou onde se resgate não só os valores os princípios em relação aos animais mas a gente não pode fechar os olhos que junto com aqueles animais muitas vezes existe uma sociedade e uma sociedade que também precisa de cuidado e atenção eu não consigo entender já pensei muito sobre isso mas quando as pessoas dizem assim eu odeio as pessoas eu só quero cuidar dos animais odeio as pessoas mas como você vai ter que interagir com as pessoas para cuidar dos animais senão a gente vai voltar naquele modelo que não se usa mais no mundo todo que é o de recolhimento e abrigar e quem é que vai tratar quem é que vai cuidar a gente tem que sim ter ações educativas e uma participação de todos os segmentos da sociedade inclusive dos nossos pares que muitas vezes tem opiniões um pouco diferentes da nossa trabalhar a questão de manejo ambiental então uma coisa bastante comum que os municípios fazem é esquecer que se eu não trabalhar o ambiente quais são as fontes de abrigo alimento água para esses animais como é que é o acesso a tudo isso eu não vou conseguir resolver não adianta eu sair distribuindo comida na rua se eu quero resolver o problema dos animais é lógico que vai ser importante por comida eles não podem morrer de fome mas e o que mais a gente vai fazer qual é o próximo passo porque aquele animal em breve vai ou precisar de sempre comida vai não estar castrado vai reproduzir ou ele vai ficar doente ou ele vai brigar o que vai acontecer com ele então a gente precisa de um manejo adequado em relação a esse animal e sempre monitorar as nossas ações não existe programa de adoção sem prévia seleção rigorosa sem monitoramento dos programas de adoção não existe programa de castração onde a gente não faça uma avaliação prévia e um acompanhamento da situação que foi feita não existe isso nós temos que entender que nós temos que dar conta de todo o processo que está instituído se a gente quer resultados e fazer uma análise periódica como eu disse de toda a situação então os programas tradicionais que a gente conhece que registra identificação cuidados de saúde controle reprodutivo prevenção e controle de zoonose prevenção e controle de comércio de animais monitoramento dos pontos de abandono e acompanhamento dos animais comunitários são ferramentas importantes se nós queremos ter um programa eficiente de controle animal não dá para fazer tudo de uma vez tudo bem mas então vamos estabelecer vamos fazer uma reunião vamos estabelecer as prioridades vamos ver quem tem melhor potencial para estar trabalhando aquele tema mais profundamente vamos nos dividir periodicamente trocar as informações e vamos avançar em todos esses pontos porque senão a gente vai estar sempre ou trocando balde embaixo de uma torneira que pinga ou então enxugando gelo sem parar entender que para que na verdade a gente tenha um programa de controle de população de cães e gatos e aqui vocês podem acessar no youtube eu faço parte do ITEC que é uma ONG só de médicos veterinários que trabalha humanização de serviços de controle animal e nós temos vídeos que passam qual é o propósito do nosso trabalho nosso trabalho é voluntário quem quiser contar com o nosso apoio a doutora Annalise é assim como eu diretora da área de medicina veterinária do coletivo e nós temos um curso que é gratuito do ponto de vista de pagamento mas a gente precisa do custeio de um lugar para ficar da viagem enfim mas ele é transformador não só nas práticas das pessoas mas na vida dessas pessoas participantes também ele tem em média 40 horas dura uma semana e tem dedicação exclusiva tem prova tem prova teórica prática tem muita dinâmica e a gente trabalha basicamente com manejo etológico que aquele manejo que leva em conta o comportamento da espécie que eu estou trabalhando então se é gato se é cachorro se é cavalo como é que nós vamos lidar para manejar aquele animal que é agressivo feral tem medo está numa situação crítica ou de vulnerabilidade qual é o destino que deve ser dado a esses animais que tipo de legislação é importante que a gente tenha tanto pensando na saúde dos animais quanto na prevenção das zoonoses e aqui a gente tem a foto do Robert Wall que é um oficial de controle animal então de laçadores quando a gente começou o trabalho em 2004 a nossa ideia era transformá-los em oficiais de controle animal e talvez o Robert Wall seja o símbolo mais importante dessa transformação ele trabalha sempre conosco ele mora em Camaragibe lá em Pernambuco e aí ele está fazendo um recolhimento seletivo de animais ele vai recolher vários animais essa foto só é exemplificativa com uma cadela no cio e todo mundo querendo namorar com ela então aquela brincadeira de sair laçando como a Flávia mostrou usar cambão isso não faz parte mais do nosso manejo em nenhuma atividade que a gente trabalha hoje em dia aqui a gente tem uma sequência de fotos só para mostrar como é que é o trabalho que a gente faz e a forma com que a gente transporta aproxima recolhe e transporta um animal que vai ser removido para que ele possa ser atendido e destinado da forma correta num serviço de controle animal em qualquer cidade do Brasil é sempre do mesmo jeito claro que isso demanda não uma meta ser cumprida como era antigamente quantos animais eu vou recolher quantos cães eu vou levar quantos eu vou matar hoje porque parece que tinha um pagamento não é que existia mas parece que era por número de animais que eu recolhia e a nossa proposta é diferente nós não inventamos a roda só para vocês entenderem simplesmente a gente trouxe modelos americanos e europeus e adaptou para a nossa realidade então ao longo desses 13 anos que nós estamos quase 14 anos trabalhando com isso a gente conseguiu já realizar 39 cursos no Brasil e 5 em Portugal levando essa proposta bom como eu falei pensar na saúde e bem-estar dos animais significa a vacina espécie específica o controle parasitário de ectoendo parasitas a avaliação comportamental como ferramentas mais recentes para que a gente possa garantir que aqueles animais não vão ser mais abandonados porque muitas vezes os animais são abandonados por equívocos no entendimento do proprietário de como é que eu vou lidar com aquele animal então por exemplo vou usar um exemplo próprio eu tive uma cachorrinha que infelizmente eu perdi esse ano uma maltezinha que era eu era fazer a clínica na época e a pessoa que era uma senhora de idade me ligou um dia e falou assim doutora pelo amor de Deus a Candy está louca ela corre para lá corre para cá corre para lá corre para cá eu chego perto dela ela sai correndo se esconde de mim pula na cama desce ela está ficando louca acho que a senhora precisa vir aqui que ela está com raiva não, ela só estava feliz mas o comportamento que algumas raças têm e as pessoas não prestam atenção só acham bonitinho faz com que a pessoa pense que realmente o animal porque tem um comportamento súbito num determinado horário do dia então já lembra da lua cheia que o cachorro uiva sabe como é e infelizmente nós estamos em 2017 mas as pessoas muitas vezes têm crenças e práticas do século XVI em relação aos animais de estimação uma coisa importante é a possibilidade de a gente trabalhar com comandos básicos para cães e gatos e princípios de etologia eu coloquei em vermelho porque a parte de cima a gente já conseguiu avançar alguns municípios têm trabalhado os resultados têm sido muito interessantes mas nós estamos começando a trabalhar esses princípios na parte de baixo por quê? porque os médicos veterinários em geral que trabalham nos municípios ou em clínicas eles não têm formação na área de etologia eu mesmo comecei a estudar por conta própria recentemente terminei uma pós-graduação nessa área e posso dizer que é até difícil explicar para os meus colegas porque eles acham que a gente está falando às vezes muitas bobagens o que importa é o antibiótico mais moderno a quimioterapia o exame mais sofisticado a técnica que eu tenho para fazer uma cirurgia infelizmente não é bem assim é eminentemente claro para qualquer pessoa que se eu não consigo tirar do meu paciente as informações que eu preciso e numa boa anamnese as informações do tutor de o que está acontecendo com aquele animal como é que eu vou definir uma boa conduta terapêutica ou exames de diagnóstico sem conhecer de comportamento realmente é mais difícil no serviço de controle de zoonose através do curso FOCA a gente tem conseguido levar algumas informações iniciais pelo menos instigando as pessoas a entender bom quando a gente fala em monitorar ações para saber se a nossa ação está sendo eficiente ou não a gente poderia definir essas ações em quatro grupos bem importantes relativos às populações de animais quer dizer quanto crescem como elas estão distribuídas onde eu tenho mais gato mais cachorro onde eu tenho mais animal de raça e menos animal de raça se são de raça como eles estão distribuídos onde eu tenho animais de comportamento mais agressivo onde eu tenho mais situações de abandono abandono de mães com filhotes animais idosos enfim uma infinidade de informações podem me ajudar bastante nesse tipo de ação como é a relação de interação dos humanos com os seus animais quando eu falo de dados de agressividade sobre os agravos que acontecem entre os seres humanos e os animais é só para vocês entenderem que só muito recentemente se incluiu na ficha de notificação da raiva quais foram os motivos que levaram o animal a agredir ou arranhar uma pessoa então muita gente é tratada ainda hoje no Brasil de forma incondicional o cachorro é seu é do vizinho é desconhecido vacina todo mundo isso gera um gasto de recurso público absurdo porque os esquemas de vacinação fazem com que embora nós tenhamos hoje um número reduzido de vacinas e vacinas mais seguras do ponto de vista do resultado exige que as pessoas se desloquem até o serviço médico se submetam a um protocolo de tratamento fiquem estressados por isso porque tomar vacina é uma coisa que estressa a grande maioria das pessoas a gente nunca sabe qual vai ser aquela reação especial que a pessoa vai ter e provavelmente se a gente fosse mais criterioso a gente poderia poupar recurso público e investir em ações mais eficientes de fato naquilo que interessa no controle animal aos serviços públicos para saber se o dinheiro que eu estou investindo está sendo investido de forma correta e também teria um controle muito mais adequado sobre quais são as zoonoses que de fato estão sendo transmitidas comumente entre os seres humanos e os animais ou são zoonoses que estão sendo transmitidas por animais por situação de vulnerabilidade desses animais de toda forma sem estratégias políticas sanitárias etológicas ecológicas e humanitárias a gente não vai conseguir que sejam os animais de rua sejam os animais que vivem em abrigos possam ser adequadamente cuidados e eu sempre gosto bastante dessa foto da Elizabeth McGregor do fórum que é a nossa educadora que trabalha com princípios de educação humanitária onde ela diz que os animais têm seus direitos eles têm mesmo eles têm direito à vida eles têm tanto direito de estar vivo no planeta no dia de hoje todos os que estão como nós temos nós não temos privilégio com nenhum desses animais e se alguém de vocês aqui se sente incomodado com o que eu estou dizendo eu gostaria que vocês levassem isso como uma mensagem de reflexão e colocasse onde é que está escrito que nós temos mais privilégios ou devemos estar acima e ter mais direito do que qualquer outra forma de vida no nosso planeta eu acho que se nós tivéssemos isso mais claro anteriormente talvez nós estivéssemos nessa situação o importante é que todas as ações que a gente tome elas sejam socialmente aceitas e ambientalmente sustentáveis nós não podemos gerar essa quantidade de resíduos como a doutora Flávia falou de forma irresponsável e eu não sei se vocês prestaram atenção quando ela falou dos dados do levantamento populacional que ela deixou claro que quem encomendou esse dado para o IBGE não foram os sanitaristas não foi o Ministério da Saúde não foi nem o Serviço de Saúde Animal nada foi a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Destinados ao Consumo Animal então, ou seja eles só estão visando o mercado enquanto eles visam que o mercado cresça nós temos desafios de conviver diariamente com situações de risco o manejo dos animais de rua eles devem tratar de não esquecer da prevenção da raiva da leishmaniose da esporotricose por exemplo que nós vamos ter em breve uma mesa bem importante que vai discutir duas dessas zoonoses a leishmaniose e a esporotricose que são os nossos grandes desafios e eles têm que estar inseridos dentro do conceito de uma só saúde toda vez que a gente na verdade tem uma zoonose acontecendo é porque algum elo da cadeia está desequilibrado seja o meio ambiente seja o controle da saúde da população humana ou da população animal a gente não pode esquecer de situações especiais o meu tempo encerrou aqui mas posso ter mais cinco minutos deputado só para acabar? que a gente tem que librar da questão dos animais os gatos ferais que vivem em comunidades então esses animais são animais que precisam passar a ser vistos pela sociedade em geral as pessoas acham que tem só cães nas ruas e não gatos porque os animais têm hábitos de vida bem específicos vivem em geral fechados ou escondidos durante o dia e à noite porque eles são animais de hábito noctívoro eles saem para perambular e conseguir alimento ter alguma interação social e até reprodutiva é importante a gente entender que o gato comunitário é aquele que é alimentado artificialmente que pode receber abrigo em alguma moradia em um determinado local mas ele não possui um guardião ou cuidador e não vive com uma família determinada então hoje na sociedade a gente podia ter essa definição como a definição de um gato comunitário e aí a gente acha todas as situações que não são características só do Brasil o deputado Donaldino agora mesmo me falou sobre uma se eu conheci um programa de Israel de controle de população de felinos e eu digo para os senhores que o programa pode ser ótimo maravilhoso funciona bem naquele lugar mas precisa saber qual vai ser o comprometimento da comunidade humana que está ali juntando todo mundo a sociedade de uma forma em geral em que aquilo funcione não adianta a gente querer assistir um programa eficientíssimo num outro país implantado aqui e a gente continuar de braços cruzados e não participar naquilo que a gente pode e deve fazer e como eu disse aqui cada um de vocês é um agente transformador da nossa sociedade a presença dos gatos gera muitos problemas e os senhores muitas vezes se deparam com casos de envenenamento de animais porque muitas pessoas às vezes até profissionais que na verdade lidam com a vida de outros animais como aves por exemplo em ambientes naturais tem os gatos como inimigos porque eles muitas vezes predam realmente ninhos de passarinhos de animais que estão ameaçados de alguma forma então existe todo um trabalho eu recentemente participei de uma discussão na semana passada sobre essa questão dos animais domésticos em áreas de preservação ambiental que é onde eu trabalho hoje em dia e os gatos estão sendo considerados grandes vilões mais do que os javalis e mais do que as capivaras só para vocês terem uma ideia nesses locais e o que se pensa sempre é na remoção ou na eliminação e isso não é possível então as estratégias são as mesmas a gente precisa e aqui em Belo Horizonte vocês têm um trabalho muito bom que está sendo feito ali pela Paloma que é aluna de doutorado da UFMG com gatos comunitários onde ela usa o mesmo sistema de registro de identificação registro duplo colocação de microchip uma alteração no pavilhão desses animais de forma específica e determinada para que seja feita a identificação à distância e a soltura desses animais de forma adequada mas se a gente não avalia e não monitora como ela mesmo falou a gente acaba encontrando que a hora que as pessoas percebem que a população está meio controlada outras do entorno começam a fazer o abandono o que está faltando aí a ferramenta da educação o cão comunitário vai pelo mesmo caminho eu vou pular esse pedaço é um trabalho de Curitiba bastante interessante que eu não vou detalhar mas que foi feito lá em Curitiba aqui como vocês eles têm uma linha que passa o veículo coletivo de transporte então eles trabalharam nesses locais onde existiam muitos cães e começaram a manter esses animais de alguma forma e supervisionar e o resultado foi muito interessante diminuiu os acidentes os maus tratos a agressividade desses animais eles passaram a ser monitorados foram fonte de informação sobre a incidência de doenças foi bem interessante a gente pode depois conversar com calma se alguém quiser informação no final tem e agora a gente tem um exemplo muito bom de Itabirito que a doutora Annalise conseguiu implantar onde até o prefeito está ali na foto ele foi o primeiro a querer que fosse removido os cães comunitários que hoje estão na garagem ali da prefeitura e hoje ele é parceiro e solidário a esse trabalho depois de entender que era possível manter os animais de uma forma bem adequada sanitariamente aí estão a dupla é o Zezinho e o Zezito aí ele sendo adestrado por um voluntário então os animais que eram agressivos rapidamente ficaram tranquilos são acompanhados e evitam que outros animais cheguem aí no local porque eles passam a reconhecer isso como um território de ação bastante eficiente aqui todas as estratégias que a gente já comentou e assim senhores tudo isso aqui é necessário se a gente espera que as coisas realmente possam acontecer não existe uma fórmula mágica a fórmula mágica é planejar as nossas ações coletivamente sem planejamento não vai adiantar nada não adianta a gente discutir só a idade de esterilização eu esterilizo antes de doar depois de doar assim que nasce com dois meses a técnica é ótima mas falta para nós isso está consagrado a gente trabalha com isso faz 20 anos mas e o resto só isso resolveu o problema eu discuti a idade da esterilização não só isso não resolveu o nosso problema mas isso é importante os programas de criação que geram animais dessa forma resíduos de criação clandestina feitas no fundo do quintal animais adultos que mesmo de raça são abandonados e colocados assim como vocês estão vendo na foto num sofá lindo bem cuidado e tratado simplesmente porque a pessoa ia mudar para uma outra casa e não queria mais os animais que já estavam com ela com mais de 5 anos de idade sempre nós vamos ter problema de abandono os lares transitórios hoje em dia também já não dão mais conta do recado o lar transitório não pode ser um abrigo permanente dos animais ele na verdade tem que ser só uma casa de passagem para que os animais sejam encaminhados para o programa de adoção e já indo para o finalmente lembrar que aqui em Minas nós do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal já viemos esse ano se eu não me engano umas seis vezes em várias cidades não é Adriana para fazer curso de capacitação em educação ambiental humanitária em bem-estar animal é um curso gratuito que é feito para os professores nos municípios para que os professores desenvolvam ações dentro do seu agrado curricular de forma integral ou específica junto às suas crianças para que nós possamos realmente fazer uma transformação na nossa sociedade é distribuído o material que vocês estão vendo ali inclusive uma cartilha com propostas de atividade para todos os meses do ano tudo isso é gratuito e aqui para vocês verem como o controle animal é uma coisa que tem interesse do gestor público eu achei essa tese que foi feita por uma aluna no Paraná mostrando a eficiência do programa de controle animal dentro de um município foi o primeiro trabalho que eu encontrei eu acho que isso é bem importante ela não é uma pessoa da área de controle animal ela é formada em gestão pública e ela fez um trabalho para mostrar como era importante que os municípios invistam nessa atividade lembrar que vocês tem uma legislação mineira que precisa ser colocada na prática vou te dar dois minutos para concluir já acabou é porque senão vai atrasar não sim nós temos uma lei federal recentemente aprovada mas que infelizmente não contempla na sanção pelo presidente da república de onde sai o dinheiro para as ações era da seguridade social e lembrar que quando a gente não tem um controle efetivo a gente vai ter situações como essa pessoas que adoecem recolhendo, recolhendo recolhendo animais da rua passam a ser vítimas de uma síndrome chamada síndrome de Noé onde a pessoa perde a noção do bem-estar daqueles animais do bem-estar da vida dela e da relação que se estabelece e que também como eu disse no começo toda vez que a gente tem uma situação de maus tratos e de omissão para com o animal existe uma família ou um ser humano numa situação de vulnerabilidade importante então o elo da violência é um fato consagrado o que importa na verdade é que esses programas possam trabalhar então adequadamente como eu já disse dentro de ações planejadas epidemiologicamente e não apenas fazer controles pontuais de controle populacional a gente não deve esquecer que o recolhimento seletivo aguarda e eutanásia destinação para incineração se for pesada contra um programa eficiente de castração vacinação vermifugação registro legislação trabalho educativo com a comunidade sobre a guarda responsável dos animais sempre tem que pensar em racionalizar o investimento do recurso público hoje sabidamente a gente já sabe que a castração é muito eficiente esse slide eu uso desde o início dessas atividades e posso dizer para vocês que nós só chegamos aqui a discutir hoje em algumas cidades um hospital público diante de todo o conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo então a gente tem muito dever de casa para fazer para chegar nessa situação que São Paulo já tem alguns mas que também é alvo de algumas críticas em várias situações sem envelhecer a nossa população a gente nunca vai resolver essa situação a gente tem que diminuir os nascimentos e envelhecer toda a população lembrar que o bem-estar não pode ser uma coisa que vive só na literatura a gente tem que fazer dele uma prática e eu deixo aqui para vocês o meu contato caso vocês queiram entrar em contato eu estou à disposição mas sempre lembrando que vocês têm profissionais incríveis como a Flávia a Ana Liz a Carla Sassi a Adriana e outros colegas aqui presentes sejam da proteção animal sejam médicos veterinários que podem contribuir muito para essa transformação tão importante que vocês estão fazendo muito obrigada muito obrigado doutora Vânia eu só peço desculpa por intervir o assunto é tão interessante mas é porque nós temos esse cronograma para cumprir eu aproveito para avisar a quem está lá de fora agora nós temos 13 vagas aqui dentro 13 cadeiras aqui dentro que vocês podem ocupar são pessoas que estavam aqui e por algum motivo tiveram que sair então quem tiver interesse tem vaga tem cadeira aqui dentro e eu peço assessoria para disponibilizar aqui tem um bebedouro do lado e já tem eu já pedi para mandar buscar copo descartável para quem tiver interesse de beber água ou alguma coisa e os assessores estão ali para quem tiver interesse de um banheiro também para indicar o local eu agradeço as palavras da senhora Vânia Plaza Nunes que foi de extrema importância para todos nós a doutora Vânia quando fala que nós não temos uma receita específica da doutora Vânia Plaza é uma realidade eu visito centenas de municípios ao longo de todo o nosso grandioso Minas Gerais e nós não temos como falar o seguinte prefeito essa é a política essa é a receita correta para o município de Moema porque o município de Moema tem uma característica específica tem uma população específica tem uma formação específica a prefeitura tem uma estrutura específica um quadro específico de profissionais então o que nós estamos procurando fazer é que em cada município visitado esta comissão tem deixado a sua contribuição para levar informações técnicas e sugestões que sejam viáveis para serem implicados no município mostrando e o que foi falado aqui pela professora Vânia não é só a castração que vai resolver o município não o problema dos animais do número de animais de cães e gatos no município não é necessário sim intervenção direta do poder público a interação com a sociedade a conscientização da sociedade um programa efetivo de educação humanitária o cidadão entender o conceito de saúde única e esse trabalho é um trabalho conjunto e aí sim também desenvolver o programa de manejo populacional que pode ser adaptado de acordo com a realidade alguns municípios eu já conversei com a doutora Luciana tem alguns problemas específicos olha eu resolvi o problema o prefeito liga olha abri um edital aqui para contratar médicos veterinários dois médicos veterinários nós vamos resolver o problema dos animais aqui opa espera lá você vai pode complicar ainda mais o problema porque grande parte dos municípios que pensaram dessa forma abriram o concurso foram habilitados profissionais que não tinham aptidão para poder fazer desenvolver o manejo populacional ético hoje são funcionários são veterinários que estão ociosos no município e não conseguem desenvolver o programa de manejo fazer as castações então é uma situação que nós estamos conversando com o Ministério Público para a gente poder mandar também uma recomendação para os municípios para que os municípios possam ter uma assessoria técnica para poder pensar de acordo com a minha realidade o que eu posso fazer que utilize menos recursos e que possa trazer maior resultado dentro da nossa realidade então eu queria quero agradecer as suas palavras o doutor Ovania foi muito importante e também ao salientar a importância de cada protetor e cada de vista cada um na sua função em todas as cidades existem conflitos entre ONGs ativistas protetores independentes mas é importante que todos nós tenhamos consciência que todos tem a sua importância todos tem o seu papel cada um desenvolve uma atividade diferente e se essa energia for canalizada de forma adequada todos nós teremos o benefício o poder público fazendo seu papel o cidadão a ONG o ativista o cidadão é muito importante a participação do cidadão você falou uma coisa muito importante às vezes a pessoa posta lá o animal está aqui coitado está aqui na praça tem que tirar ele de lá tem que levar ele para um abrigo coitado e está abandonado pronto fiz a minha parte e aí ONG fulano de tal e aí protetor você não é protetor tem que tirar o animal de lá aí eu pergunto tirar e levar para onde? para casa de quem? as ONGs já estão sobrecarregadas nós já estamos com o nosso tempo todo ocioso com os recursos todos comprometidos levar para onde? ah não poder público tem que levar tem que levar para o canil olha eu visito como eu já disse centenas de abrigos públicos 90% dos animais que vão para os abrigos para os abrigos públicos 90% grande parte deles estão condenados ao sofrimento eterno porque você vai tirar o animal que está lá na praça que estava lá convivendo com aquela liberdade e vai colocar ele dentro de um abrigo acomodado na maioria das vezes em um local de 10 metros quadrados com diversos outros animais que nunca que não teve convivência e aí acontece o que nós todos sabemos aquela carnificina aquela os animais são contaminados então o que nós queremos que a população tenha conhecimento que as vezes tirar aquele animal daquele lugar é tirar o sofrimento seu você tira da sua cabeça porque você não está vendo mais aquele animal então não está te incomodando mais mas você está condenando aquele animal ao sofrimento eterno e obrigando o município as vezes a desenvolver políticas públicas que são ineficazes e eu não estou falando aqui que o município não tem que cumprir o seu papel o animal que está doente o animal debilitado o animal idoso o animal que não consegue conviver com a sociedade o município tem que estar sob tutela do município até foi um exemplo clássico aqui eu acompanhei o exemplo desses dois cães a Annalise conseguiu mudar a realidade daqueles dois cães que seriam entre aspas cães agressivos e que teriam que ir para o abrigo público e aí foi feito um projeto que é um projeto que possa servir de exemplo para diversas cidades mas aqui nós estamos falando de uma pessoa específica Annalise é uma pessoa que é reconhecida por todos nós é uma além de ser uma veterinária é uma pessoa de um coração maravilhoso que dedica a sua vida para mudar essa realidade mas nós não podemos aceitar que as ONGs os protetores os ativistas continuem sobrecarregados da forma que estão que o que vai acontecer prefeito a discussão é muito simples a maioria das prefeituras e a realidade nós não temos recursos para desenvolver política pública mas é inevitável ou a prefeitura vai desenvolver política pública desenvolvendo agora um trabalho de prevenção ou futuramente a prefeitura vai ter que gastar recurso público para trabalhar a consequência da falta de investimento na prevenção que são as zoonoses e nós sabemos só a leishmaniose o quanto que ela já cresceu no estado de Minas Gerais e vão pagar com o que? com vida das pessoas além de muitos e muitos recursos milhares de recursos que vão ser utilizados para controlar epidemias dessas zoonoses então nós estamos no momento de juntar governo do estado os governos municipais os prefeitos entenderem aqui que nós temos aqui e é uma questão que é importante o presidente da AMM está aqui dando aqui a sua importância dando aqui o sinal que as prefeituras estão agora se interessando pela causa tem vários outros prefeitos aqui prefeito eu vi o prefeito Edmarcio de Martins Cardoso o prefeito de São Sebastião do Paraíso prefeito de Rio Vermelho vários prefeitos aqui e não tem sido diferente eu tenho visitado centenas de cidades eu faço questão de sentar com o prefeito com o promotor para que nós possamos unir forças e mostrar o seguinte nós podemos fazer a diferença foi possível em países com situação econômica pior do que o Brasil muito pior do que o Brasil então se todos nós pensarmos em investir recurso público com eficiência com eficácia utilizar de forma certa nós conseguimos mudar essa realidade então gente muito obrigado nós iniciaremos agora o primeiro debate público o primeiro debate que vai ser primeiro o nosso debatedor é o presidente da AMM prefeito Juvan Lacerda que vai falar sobre a realidade dos municípios mineiros a escassez de recursos que é uma é uma realidade nós estamos vendo as marchas as marchas do prefeito não só no estado de Minas no no governo federal mas prefeito aqui eu acredito que nós temos condições e nós vamos dar foco aqui no que nós podemos fazer dentro de todas as nossas dificuldades o que cada um nós podemos fazer o que os municípios podem fazer e o que nós podemos ajudar e a segunda debatedora que vai estar debatendo conosco doutora Luciane Imaculada do GDF que como eu já apresentei aqui é a nossa promotora da defesa da fauna que vai colocar o papel do Ministério Público quais são as ações que estão sendo desenvolvidas para o cumprimento da lei 21 1970 que foi uma conquista do estado de Minas Gerais como já foi colocado pela nossa palestrante doutora Vânia Plaza Nunes eu só quero ressaltar antes do início aqui está presente aqui o fiscal Eric da cidade Contagem cadê o Eric o Eric é Mariana Liceia responsável do CCZ eu para os prefeitos gestores municipais nós fizemos um debate público aqui sobre a eficácia do setor de fiscalização no combate aos maus tratos e na aplicação da lei 21 1970 e na 22 231 então o Eric é para nós é um exemplo de fiscal ele é de contagem e ele fez uma explanação clara aqui com a fiscalização do município e aí aos prefeitos aos prefeitos e aos gestores para acompanhar essa audiência pública e pode verificar como que um fiscal pode fazer diferença em um município com a lei já existente o quanto que esse município também já arrecadou na aplicação das sanções até na lei 22 231 então aqui depois do debate eu vou apresentar o Eric para vocês nós estamos desenvolvendo agora uma cartilha para a fiscalização dos municípios com relação à lei 22 231 porque muitas pessoas falam assim olha aqui está o Eric parabéns uma salva de palmas para o Eric aqui um grande ativista e um defensor a lei 22 231 pode ser aplicada pelo estado e pode ser aplicada pelo município o Eric aplicando a legislação existente ele demonstra que ele pode transformar a cidade a força da fiscalização municipal independente da polícia militar e civil a ação de fiscalização do município e a captação de recursos através dessas ações parabéns é que depois vou deixar seu contato para que as pessoas possam também ter o contato e os municípios possam seguir esse exemplo então para convidamos agora o nosso debatedor presidente da AMM prefeito Juvan Lacerda que terá aqui 10 minutos para fazer a sua apresentação inicial logo após teremos aqui a apresentação da doutora Luciane Imaculada vai trazer algum slide alguma coisa então eu passo a palavra aqui ao presidente da AMM prefeito Juvan Lacerda uma boa boa tarde boa tarde a todos senhoras e senhores aqui presentes quero cumprimentar os membros aqui da mesa diretora na pessoa do presidente da comissão deputado Noraldino que exemplarmente levanta essa bandeira e defende com tanta propriedade e responsabilidade essa causa que é tão importante para nós quero parabenizar a todos vocês pela presença aqui um dia de semana chegar aqui e ver uma audiência pública com tantas pessoas participando é muito bom de ver que tem tanta gente empenhada num trabalho e que dedica o seu tempo a maioria de vocês a gente sabe voluntariamente para poder resolver um problema que não é individual que é coletivo é natural que sejamos nós prefeitos mais uma vez colocados como vilões nessa história realmente existem vilões nessa história ocupando cargo de prefeito me entristece ver aqui nas apresentações que eu assisti pessoas que fazem aquele tipo de crueldade que eu achava que nem acontecia mais lá na minha região eu tenho quase certeza que não acontece mais mas ainda me entristece saber que coisas condutas tão arcaicas ainda acontece na lida com o controle de animais no meio urbano mas nós estamos numa constante evolução num constante aprimoramento e eu posso lhes afirmar que a maioria dos gestores públicos locais e que aqui uma das palestrantes aqui que me antecedeu bem colocou que em torno de 65% dos municípios de Minas Gerais tem menos de 12 mil habitantes e isso limita a condição técnica gerencial de administrar muitas vezes o prefeito é que tem que bater o escanteio e cabiciar para o Gol porque ele não tem recurso financeiro suficiente para poder montar uma equipe capacitada em cada área dada a diversidade de assuntos que uma prefeitura tem que cuidar e isso limita a nossa capacidade de fazer é onde eu posso afirmar que a maioria dos prefeitos que ainda não fazem uma ação mais efetiva nessa área não é por má vontade nem por falta de compromisso é por falta de orientação e de condição de execuibilidade porque hoje os prefeitos se tornaram meros gestores executores de programas federais o governo federal hoje tem mais de 300 programas federais que ele cria a toque de caixa lá nos palácios encarpetados de Brasília sem conhecer a realidade de nós que estamos aqui pisando no chão lidando com a realidade e nos impõe essa execução e aí tem o Ministério Público no dever do seu míster legal de nos fiscalizar e nos impor o cumprimento dessa legislação tem o Tribunal de Contas nos fiscalizando aqui e nós ficamos muitas vezes sem condição de executar porque esses programas são todos subfinanciados vou dar só dois exemplos aqui simples para vocês poderem entender merenda escolar o governo federal manda para nós 36 centavos aluno dia sabe quanto que custa a merenda escolar numa secretaria de educação bem administrada 4 reais nas mal administradas custa até 10 mas numa bem administrada custa 4 reais ele manda 36 centavos por dia transporte escolar ele manda para nós 12 reais por mês a gente gasta 114 piso de professor louvável muito importante quando criou a lei para fazer o piso tem que ser valorizado porque é só pela educação que nós vamos transformar essa realidade inclusive essa que nós estamos debatendo aqui hoje porque se educar as crianças desde pequenininhos a respeito desse tema também nós podemos ter uma realidade diferente numa sociedade mais equilibrada num futuro próximo o piso de professor foi estabelecido desde a sua instituição houve uma correção de 142% no piso dos professores e sabe quanto foi a correção do Fundeb que é de onde a gente tira o dinheiro para poder pagar isso 60% então a conta que não fecha então essa questão também é uma responsabilidade nossa eu sei que é o município tem responsabilidade de fazer isso e nós queremos fazer e hoje eu estou muito feliz de poder participar desse momento aqui de assistir essas orientações técnicas que nós estamos recebendo aqui e ver a disposição do deputado Noraldino de se empenhar nessa causa para que a gente possa abrir assim janelas de oportunidade de orientação por exemplo conversando aqui com o deputado nós dois ali falando nós estamos estudando a possibilidade de a gente usar lá na associação o CQGP que é o centro de qualificação e gestão pública que nós temos para oferecer cursos de orientação de alguma política pública que a gente possa desenvolver nos municípios nessa área gratuito lá para os municípios mandar profissionais aqui para ver se a gente faz lá no meu município específico nós estamos tentando lá estabelecer dentro de uma política pegamos diversas secretarias para poder tentar fazer esse trabalho porque a gente tem que como eu disse nós começamos lá eu comecei a administração em 2013 eu tinha no município 333 servidores é um município pequenininho de 8 mil habitantes hoje eu tenho 270 por que eu tive que cortar 20% dos meus servidores? porque as despesas são aumentadas impositivamente mês a mês combustível folha de pagamento energia elétrica tudo despesa que aumenta sem o prefeito decidir se vai aumentar ou não e as nossas receitas estão estagnadas e além disso subfinanciados no caso do governo federal que até paga em dia mas é subfinanciado e sem pagar no caso do governo estadual algumas coisas o estado também está numa situação deplorável financeiramente e nós é que temos que pagar a conta mais uma vez dos municípios então nós temos que ter criatividade e hoje eu vi aqui que nós podemos ter soluções sem gastar o tanto de dinheiro que a gente acha lá isoladamente talvez algum município ou outro que tem que gastar para poder combater isso aí e é uma causa nobre com certeza tanto pelo aspecto da defesa da proteção da vida que não é uma vida humana mas que é uma vida também e que vocês entendem disso muito melhor do que eu e que eu quem sou eu para vir aqui falar disso para vocês mas também na questão de saúde pública que é um problema de saúde pública lá na minha cidade nós estamos usando o veterinário da vigilância sanitária para poder fazer o trabalho esse trabalho junto com a gente e agora nós vamos estar fazendo essa inserção dentro lá do projeto bola na rede que nós temos com as crianças que tem um exemplo lá que a gente a criança para participar do projeto bola na rede ela tem que ter bom desenvolvimento na escola agora nós vamos estar ensinando isso lá também levar lá para o projeto bola na rede para a gente poder estar diversificando aproveitando a mão de obra que nós temos que nós não temos condição de contratar mais ninguém para fazer isso porque fazer uma lei e mandar a gente fazer é muito fácil mas tem que dar para nós o suporte para a gente poder fazer o que tem de ser feito eu continuo reafirmando a maioria dos gestores que ainda não fazem do jeito que tem de ser feito não é por má vontade nem por crueldade é por falta de condição mesmo técnica gerencial devido a limitação dos municípios a maioria dos municípios então assim estou aqui para poder colocar a associação a disposição para fazer essa parceria como já tinha conversado com o deputado individualmente mas hoje aqui chancelar isso junto de todos os senhores mas sabendo que a associação ela não tem poder de imposição sobre os prefeitos nós temos no máximo uma condição de orientação e de publicização dessas ações dessas possibilidades isso nós vamos fazer quem tem condição de imposição são os legisladores é o legislativo estadual o legislativo federal eles podem fazer leis para poder impelir essas ações mas fica aqui também o apelo deputado o senhor aqui representando a casa se for fazer para poder impelir ações aos municípios que faça também a garantia da fonte de recursos no caso de gastar para que a gente possa fazer essas ações acontecer não ficar uma letra fria de lei a gente fazer acontecer sem precisar ser forçado ou impelido por outros órgãos de fiscalização a fazer ações que nós não temos condição de fazer mas dessa forma como está sendo colocado aqui hoje que eu ainda não conhecia tem condição de fazer sim tem condição da gente se ajustar se unir se consorciar porque os municípios de Minas nós somos muitos e não adianta eu resolver o problema lá na minha pequena moema porque talvez eu até resolvo aí arruma um fazendeiro que adota um cachorro arruma outro que leva o outro aí dá um limpa lá na rua de vez em quando fica limpo aí tem poucos aí de repente a cidade vizinha parece que vai alguém lá junta os cachorros tudo que tem lá e solta a moema de madrugada então não adianta eu resolver só o problema lá da minha cidade nós temos que resolver é geral e assim se houver uma política estadual para a gente poder fazer isso a associação ajudando na organização dos municípios regionalmente em forma de consórcio como o deputado está disposto a fazer eu tenho certeza que nós podemos ter êxito nesse trabalho e fazer um trabalho que tenha resultados a curto prazo e sustentabilidade a médio e longo prazo e eu estava me lembrando aqui quando a doutora Vânia falou dos casos que eu sou delegado de polícia então a gente lida muito lidava agora estou um tempo afastado das atividades mas com atitudes que a gente ficava avaliando como que aquilo nasceu como que surgiu e ela falando que tem uma correlação nos maltratos com animais com violência doméstica com certeza com certeza a senhora falou disso tudo e a gente já havia percebido isso na atividade e eu fui criado lá numa cidadezinha do interior e numa construção moral da ética moral minha da minha personalidade não foi em livro que eu vi isso nem em ninguém que chegou e falou expressamente foi pelos exemplos de vida que eu tive e eu ouvia meu avô falando desde criança que a pessoa que mata um animal não prospera na vida eu cresci com ele falando isso aqui pra gente e ele falava que a pessoa que judia de um animal ela vai sofrer na vida e eu comecei a observar as pessoas desde criança nesse sentido e realmente é assim mesmo realmente é assim mesmo eu lembro que eu tenho até um certo trauma assim com um cachorro porque em 1990 eu adotei um cachorro de rua eu vi um cachorro muito magrinho muito sofrido lá na rua virar lata e eu peguei um pedaço de carne e fui escando ele até levar lá em casa e cuidei dele muitos dias lá escondido do meu pai minha mãe sabia meu pai não sabia não aí o dia que ele ficou bonito viçoso alisou o pelo aí eu pus o nome nele de viludo porque ficou parecendo um viludo pelo lisinho o dia que meu pai viu ele lá aí já tinha um cachorro lá em casa tinha gato tinha papagaio tinha tudo aí ele não quis deixar não aí ele deu um couro no cachorro e botou ele pra fora e falou que não era pra ele ficar lá aí o cachorro deu a volta no quarteirão pulou o muro e voltou lá pra dentro de casa aí ele aceitou ele ficar aí passou mais uns dias meu pai foi me dar um couro lá porque eu tinha aprontado e o cachorro avançou nele não deixou ele me bater não aí ele ficou bravo com o cachorro de novo queria dar fim no cachorro e nós juntamos aí os irmãos já tinham abraçado a causa também e ele ficou lá e esse cachorro ele era não gostava muito de gato ele pegava gato mesmo era cachorro de verdade porque tem uns cachorros que dão muito certo com gato outros já não dão e esse pegava e eu adestrei ele eu mesmo adestrei com 10 anos de idade ensinei ele a não matar gato mais ele só pegava se eu mandasse aí quando eu mandava ele buscava e pegava o gato subia em muro ele era bem ágil aí um dia nas férias início das férias eu sentado lá no passeio de casa e meu cachorro era famoso na cidade por causa da forma como ele me obedecia foi um vínculo afetivo que criou pela forma como eu peguei ele lá na rua e trouxe ele pra dentro de casa aí os meus amigos mais velhos que eu eu tinha ali 10 anos meus amigos de 13, 14 anos chegaram e começaram a me pôr fogo não, só manda ele pegar o gato manda ele pegar o gato e eu não queria mandar não aí o gato da vizinha atravessou a rua e eu mandei ele pegar o gato pulou na árvore pra subir ele arrancou o rabo do gato só o couro da ponta do rabo do gato assim e o gato entrou pra dentro da casa dela sangrando e ela veio chorando e xingou e nós corremos todo mundo e tal aí ficou por aquilo mesmo quando foi na semana seguinte eu viajei com a minha família de férias e o pai dela matou meu cachorro e eu fiquei muito triste com aquilo eu tinha 10 anos de idade eu perdi um ente da minha família com aquilo e eu assim com essa construção esses exemplos da minha família de respeito e de mais isso que aconteceu comigo eu tenho um grande compromisso com essa causa e estou disponibilizando aqui a associação viu deputado o que a gente puder fazer pra poder auxiliar isso pra poder orientar aos prefeitos pra gente poder construir alguma coisa efetiva nesse sentido eu estou à disposição viu muito grato a todos muito obrigado prefeito Juvan pela pela colocação e a importância da AMM dentro dessa dessa nossa luta essa parceria é de extrema relevância eu volto a falar quem está do lado de fora tem ainda mais uns 10 lugares aqui que possa talvez oferecer até mais conforto a vocês então peço assessoria da Assembleia pra poder avisá-los aí que tem quem quiser vir aqui assistir aqui de dentro participar de forma aqui dentro do do auditório pode estar pode participar eu convido agora pra poder fazer as suas explanações a debatedora promotora doutora Luciana Imaculada do GDF que é o defesa da fauna do Ministério Público representante aqui do Ministério Público doutora Luciana por favor seja muito bem-vinda boa noite boa tarde boa tarde a todos em primeiro lugar eu gostaria de reiterar meus agradecimentos ao deputado Noraldino pelo privilégio de participar dessa importante ocasião primeiro debate público sobre um tema que nós trabalhamos nós nos debruçamos diariamente para que ele seja tratado com seriedade com a seriedade que hoje ele é tratado e quando eu ouvi o prefeito Gilvan aqui com a sua fala me deu muito otimismo porque houve no passado um episódio e eu gostaria de relatar a todos aqui o que aconteceu há um seminário anual da IMM existe esse seminário ainda todo ano e eu trabalho com defesa do meio ambiente praticamente desde o início da minha carreira e já exerci funções de coordenadora de outras áreas agora defesa da fauna e na época eu fui convidada para falar nesse seminário anual da IMM e eu estava iniciando os meus trabalhos no GDF e eu só queria falar sobre fauna como hoje eu só quero falar sobre fauna então eu falei olha eu quero falar sobre fauna eu quero falar sobre controle populacional de cães e gatos em área urbana cinco anos atrás e aí na época eu fui desconvidada eles falaram olha esse tema não é relevante para nós então aí eu fui desconvidada fiquei muito frustrada mas eu também não queria falar sobre outra coisa eu só queria falar sobre fauna e daí convidaram outro promotor no meu lugar tudo bem nada como um dia depois do outro e hoje aqui eu me sinto revitalizada de ver que o tema ganhou foros de importância estou aqui dividindo a mesa com alguém que pode decidir que pode me convidar para falar e convidar outras pessoas aqui que vão poder contribuir muito mais e já apresentou o seu ponto de vista dizendo que vai abraçar essa causa que acha que é possível realizar e isso nos enche de muito entusiasmo e eu venho falar aqui a respeito daquilo que o Ministério Público de Minas Gerais tem feito na defesa dos animais especificamente da fauna urbana no controle populacional de cães e gatos a nossa atuação mais pensada mais conhecida é essa que o prefeito começou a sua fala dizendo o Ministério Público cobrando dos prefeitos o cumprimento de uma determinada lei então esse é o nosso meio tradicional nós instauramos o inquérito civil nós chamamos o prefeito para tentar dar uma solução para aquele problema normalmente através de um termo de ajustamento de conduta ou através de uma recomendação quando não há acordo então nós entramos com uma ação civil pública são os nossos instrumentos da nossa lida são as nossas ferramentas de trabalho e eu gostaria de citar aqui um precedente talvez o precedente mais importante do Brasil ele surgiu dentro do município de Belo Horizonte através de uma ação exitosa da promotoria de defesa do meio ambiente salvo engano em 2002 na época em que havia ainda extermínio coletivo dos animais aqui no CCZ através das câmaras de gás deve ser essa época não é Flávio eu acho que é de 2002 o Ministério Público entrou com uma ação dizendo que essa forma de atuação do município era cruel ela violava a constituição e a ação chegou até o STJ e o STJ confirmou deu procedência aos pedidos do Ministério Público e determinou que o município de Belo Horizonte parasse de exterminar os animais em câmaras de gás esse foi talvez um único precedente com tanta força ele foi que o município deixou de agir desse modo deu uma reviravolta na sua política pública e o que se faz dentro de Belo Horizonte reverbera no Estado então outros municípios também se sentiram compelidos a não agir do mesmo modo e nós às vezes pensamos que estamos tratando de um passado muito distante mas nós estamos falando de fatos que ocorreram há 10 anos é muito recente isso tudo então outros municípios também paralisaram infelizmente nós temos conhecimento de municípios que ainda fazem o extermínio de animais sem critério eu não conheço aqui de mente não tem nenhum caso na minha promotoria que tenha chegado ao meu conhecimento de municípios que estão exterminando como política de controle populacional deliberadamente declaradamente mas há muitos casos ainda de extermínio de forma inclusive irregular realizada sem a supervisão de um médico veterinário sem aqueles cuidados que foram estabelecidos pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária então mas indo além um pouco dessa nossa atuação tradicional através só da instauração do enquete civil do termo de ajustamento de conduta o Ministério Público criou um órgão de apoio para os promotores no âmbito da sua estrutura que é o Grupo Especial de Defesa da Fauna ele existe dentro de uma estrutura maior que é o Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente uma estrutura interna do Ministério Público cada vez mais o Ministério Público se especializa porque os promotores têm que atuar em diversas áreas principalmente promotores de cidades pequenas eu trabalhei por exemplo em Bom Despacho que é a comarca da qual a Moema faz parte no início da minha carreira então eu era tudo numa cidade então os senhores imaginam que o promotor tem que cuidar da saúde ele tem que cuidar dos deficientes e idosos dos direitos assegurar os direitos das crianças e adolescentes ele tem que fazer júri então é complicado para o promotor que está na linha de frente reunir todo o conhecimento necessário em todas as áreas então por isso que o Ministério Público cria esses órgãos especializados e o Grupo Especial de Defesa da Fauna ele faz isso ele cria diretrizes ele traça roteiro sugestivo de atuação para os promotores de justiça e uma das ações um dos projetos do GDF é conhecer a realidade dos maiores municípios de Minas Gerais no tratamento das políticas públicas o GDF conseguiu um recurso no FUNEM que é o Fundo Especial do Ministério Público e conseguiu realizar o diagnóstico dos 48 maiores municípios de Minas Gerais os resultados estão chegando agora os últimos relatórios não serão entregues nos próximos 30 dias e é muito triste verificar que os municípios ainda não se organizaram ainda não conseguiram definir uma estratégia que seja eficiente e é mais triste ainda quando a gente se reúne quando nós nos reunimos tanto com municípios pequenos quanto com municípios grandes eu tive uma reunião a semana passada com um grande município e o procurador do município informou que o município estaria disposto a executar algum trabalho nesse tema de controle populacional mediante a cessão de um imóvel para a entidade protetora local para a ONG fazer um abrigo então eu falei olha o senhor está totalmente equivocado isso não é política pública isso não vai resolver o problema aliás o senhor vai criar um problema para a ONG que depois vai ser transferido para o município porque o senhor depois vai ter que cuidar desses animais então isso demonstra prefeito Juvan da necessidade que nós temos de articular da necessidade que nós temos de convergir os nossos esforços os nossos conhecimentos para que os municípios não utilizem mal os parcos recursos que eles têm não só os municípios pequenos mas também os municípios maiores que tem condição de ter uma estrutura melhor de servidores pessoas mais especializadas eles não estão ainda muito bem orientados sobre aquilo que eles têm que fazer e é plenamente justificável a lei de 2016 embora nós já tivéssemos no passado um arcabouço jurídico que nos permitisse atuar inclusive temos precedentes no Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinando os municípios a realizar controle populacional antes até da lei 21.970 então assim com a positivação desse tema os municípios começaram a pensar mais com a organização da sociedade civil as pessoas hoje cobram muito mais elas estão mais organizadas então essa necessidade de articulação de organização nos levou a pensar ainda num outro projeto que nós estamos chamando de projeto de defesa projeto regional de defesa e controle da vida animal esse projeto foi desenvolvido um piloto na região centro-oeste de Minas Gerais ali com base no meu município de atuação que é Formiga nós nos reunimos com 18 prefeitos dali da região articuladamente marcamos várias reuniões aqui estou vendo a vereadora de Santo Antônio do Monte que participou e outros atores nos reunimos em Formiga em longas reuniões fizemos apresentações sobre o tema enfatizando a importância de se cuidar dos animais de ter uma política pública eficiente tanto sob o viés da questão do bem-estar animal da questão do meio ambiente urbano mas também de saúde pública depois nos reunimos individualmente com cada prefeito e com várias entidades o ITEC que está aqui representado pela Annalise pela Vânia nos reunimos com a ARPA que é uma associação regional de proteção da região com a PAF que é a associação regional associação local de Formiga e cada entidade contribuiu de algum modo para apoiar o prefeito o prefeito de Itapiraí o prefeito de Formiga o prefeito de Pimenta a realizar essa política pública nós conseguimos que recursos de prestações pecuniárias de crimes ambientais de medidas compensatórias fossem destinados para aquisição de castramóveis foram adquiridos duas unidades móveis de castração que serão cedidas gratuitamente aos municípios para uso compartilhado então isso representa um aporte de recursos para o município que ele não vai ter que despender aquele recurso para implantar uma estrutura física nós também conseguimos realizar oficinas de capacitação para os gestores públicos no Centro Universitário de Formiga que também nos apoiou a Annalise serve lá a professora Laysa Bonella também da PUC aluna da UFMG do doutorado através do ITEC e outros atores tão importantes ficaram ali dois dias debatendo esse assunto trazendo para os municípios as informações relevantes e outras ações de apoio construímos um material técnico disponível gratuitamente na internet através de uma parceria com a World Animal Protection e que está em andamento para a construção de um material de educação ambiental para que nós possamos disponibilizar para os municípios para que os municípios tenham um referencial o que trabalhar qual o conceito que eu tenho que trabalhar na educação humanitária então nós estamos assim trabalhando em diversas frentes não só para cobrar o município mas também para apoiar o município na execução dessa política pública então assim todos os municípios aderiram ao projeto teve um município que falou comigo assim não e é um prefeito que é o prefeito de Pimenta prefeito Ailton ele não costuma assinar termos de ajustamento de conduta ele fala não me dá um prazo que eu resolvo a gente vai aguardando daí ele falou comigo não esse eu assino isso nem é TAC eu quero assinar foi o primeiro que assinou porque ele viu como existia uma rede de apoio e isso não é uma realidade só do município de Formiga da região centro-oeste é uma realidade do estado e eu falo isso sem medo de errar porque as entidades protetoras os protetores independentes eles são uma força de trabalho eles são pessoas extremamente apaixonadas pela causa que querem agir e que precisam de trabalhar nessa causa voluntariamente então o prefeito que fecha as portas para a ONG ele está abrindo mão de trabalho de pessoas que vão colocar o seu coração ali que vão agir sempre da melhor forma então isso acontece em todos os municípios que nós precisamos prefeito nós precisamos de nos reunir nós precisamos de convergir os nossos esforços para que essa lei 21.970 não seja letra morta mas ela venha a ser efetivamente implantada em todos os municípios o pensamento do Ministério Público através do Grupo Especial de Defesa da Fauna é de prestar apoio ao máximo para os municípios para que a política pública seja realizada da forma mais correta e nesse espírito já partindo para o encerramento é que eu trouxe e vou passar a mão as mãos do prefeito um documento uma recomendação pedindo sugerindo que o senhor como presidente da Associação Mineira dos Municípios um órgão estratégico uma entidade estratégica na promoção do conhecimento entre os prefeitos que o senhor leve essa recomendação que o senhor seja um ator na difusão dos conhecimentos que hoje aqui foram tão bem repassados pela Flávia pela Vânia pelo deputado Noraldino e outros que aqui pronunciaram que sejam levados de forma formal aos prefeitos para que eles tenham uma diretriz do que fazer eu não gostaria de fazer reunião de novo e de novo com os prefeitos e os prefeitos com a ideia de fazer canil isso me leva a um estado de desânimo porque os recursos são tão poucos e eles querem gastar de forma errada então eu acredito que com a educação ambiental em todos os âmbitos isso é extremamente importante nós vamos conseguir agir da melhor forma eu vou fazer a leitura aqui o meu tempo está encerrado mas eu posso fazer a leitura deputado Noraldino pode fazer a leitura eu só peço para fazer a leitura aí depois nós teremos aqui cinco perguntas não vai dar tempo de ler todas as perguntas nós selecionamos cinco mas todas as perguntas que foram feitas as respostas serão encaminhadas por e-mail só quero pedir a compreensão porque o nosso próximo palestrante é uma pessoa que veio do Mato Grosso e vai ter que voltar é um para nós foi uma conquista trazê-lo até aqui que vai fazer vai falar sobre um assunto importante sobre a leitimaniose sobre experiências exitosas que foram realizadas no seu estado então não vai dar tempo de eu passar responder a todas as perguntas está certo vou responder prefeito obrigado pela presença então pode continuar posso fazer rapidamente recomendação Ministério Público do Estado de Minas Gerais no estrito cumprimento de suas funções institucionais com fundamento nos artigos 127 129 a linha 13 da Constituição Federal artigo 27 parágrafo único inciso 4 da lei 8.625 de 93 considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis dentre os quais se destaca o meio ambiente ecologicamente equilibrado considerando que a atribuição do Ministério Público expedir recomendações visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública bem como o respeito aos interesses direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover considerando que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações considerando que a Constituição Federal de 1989 dedicou 88 dedicou especial proteção à natureza aos animais não humanos e ao meio ambiente de modo geral vedando expressamente a prática de atos que configurem maus tratos bem como impondo aos poderes públicos que implementem políticas efetivas de proteção ambiental como se vê em seu artigo 225 considerando que devido ao tratamento constitucional acima delineado os animais deixam de ser meros objetos de direito passando a merecer especial atenção respeito e consideração do Estado como verdadeiro sujeito de direito dotado de valores próprios considerando que compete aos municípios guardar e zelar pela preservação do meio ambiente da fauna e da flora considerando que o efetivo resguardo da natureza e dos animais depende da adoção de políticas públicas efetivas que a seu turno dependem de previsão orçamentária considerando que a lei 21.970 de 2016 atribui ao município a competência de implementar as ações de proteção identificação e controle populacional de cães e gatos no Estado com vistas a garantia do bem-estar animal e a prevenção de zoonoses considerando que a lei federal 13.426 de 2017 que estabelece critérios sobre a política de controle de natalidade de cães e gatos considerando que a leishmaniose visceral é uma zoonose endêmica no Estado de Minas Gerais que registra o maior número de casos no Brasil considerando que a leishmaniose é uma doença infecciosa causada pelo protozoário sendo transmitida por vetores conhecidos como mosquito palha e que cães picados pelo mosquito palha tornam-se reservatórios desse protozoário com potencial para a perpetuação do ciclo considerando que a portaria 1138 de 2014 do Ministério da Saúde considera animais de relevância para a saúde pública todo aquele que se apresenta como reservatório para alguma zoonose de relevância para a saúde pública quanto a transmissão de agente etiológico para humanos considerando portanto que atividades e estratégias de educação e saúde visando a guarda responsável de animais para a prevenção de zoonoses consistem tanto em serviços públicos de saúde quanto em obrigações de relevante interesse ambiental recomenda a Associação Mineira de Municípios por meio de seu presidente Sr. Juvan Rezende Araújo Lacerda prefeito de Moema que oriente aos seus associados gestores públicos municipais que deem especial atenção à questão ambiental e ao tratamento conferido aos animais especialmente a partir das seguintes diretrizes inclusão nas leis orçamentárias as medidas e previsões necessárias ao implemento efetivo de políticas públicas capazes de resguardar os animais tanto sob o viés da saúde pública quanto sob o viés do bem-estar animal incluir nos debates a serem promovidos quando da elaboração das políticas públicas e da elaboração dos próprios projetos orçamentares entidades que representem a defesa e a proteção dos animais da natureza e do meio ambiente a fim de que possam contribuir para a confecção de medidas efetivas realizar audiências públicas e debates com a participação de indivíduos e entidades que atuem na proteção dos animais e da natureza a fim de garantir uma verdadeira gestão democrática implementar programas de manejo humanitário e efetivo de cães e gatos em área urbana que preveja ações de conscientização da população aceita de conceitos de guarda responsável de animais domésticos registro e controle de animais em área urbana esterilização cirúrgica massiva fiscalização e controle de pessoas físicas e jurídicas que comercializam cães e gatos e legislação local para dar suporte às políticas públicas a serem desenvolvidas fixas prazos de 30 dias para envio de formações por escrito sobre acolhimento da presente recomendação e sobre as respectivas providências adotadas ou não sendo o caso apresentação de justificativa fundamentada vai assinada por mim pela doutora Andressa de Oliveira Lanchotti que é promotora de justiça e coordenadora do centro de apoio operacional do meio ambiente então prefeita vou passar as mãos do senhor esse documento pedindo que o senhor dê a máxima publicidade dele aos associados da M&M e com isso encerro a minha fala agradecendo a todos pela atenção aplausos aplausos dando continuidade passaremos agora as perguntas e respostas eu estou considerando aqui dois minutos para cada resposta para cada resposta no máximo serão somente cinco perguntas para cada debatedor e apresentador todas as perguntas serão respondidas via e-mail eu para finalizar aqui para nós já darmos uma diretriz e um encaminhamento no nosso trabalho promotora doutora Luciana e o prefeito Juvan nós estamos propondo aqui e o prefeito já concordou de nós marcarmos uma reunião a primeira uma reunião para o desfecho desse trabalho que provavelmente será feito em conjunto para o mês de janeiro nós temos marcarmos já uma reunião e a data nós depois definimos de acordo com a nossa agenda pode você pode deixar marcado ótimo já passamos de um grande avanço aqui com certeza nós terá nós daremos bons resultados bem eu vou iniciar aqui a pergunta prefeito Idelmar Vicente Faria prefeito municipal de Ribeirão Vermelho Rio Vermelho desculpa prefeito a pergunta é dirigida ao deputado Noraldino Júnior como responsabilizar o proprietário do animal que abandona o animal e a criação nas vias públicas no meu município já tenho projeto de castração mas é preciso da solução para as doenças transmissíveis olha prefeito com relação ao abandono o abandono já está previsto na lei 22.231 ele pode ser feito a ocorrência desde que nós tenhamos a prova de quem o abandonou pode ser feita a ocorrência mas eu queria sugerir ao senhor a designar um fiscal do município do senhor para que nós e pode mandar no nosso gabinete que nós iremos apresentar a ele as ações que podem ser realizadas pelo município independente da polícia para que ele não só se responsabilize mais ar que com os custos da lei 22.231 e com relação ao projeto de castração parabenizo o senhor pela iniciativa e se o senhor tiver interesse que nós possamos contribuir com informações técnicas para aprimorar esse projeto e incluir o projeto de educação humanitária até com envio de materiais para o município nós estaremos à disposição eu posso eu vou até o senhor eu posso finalizar porque senão o apresentador vai perder eu vou até o senhor ao final da apresentação aqui eu iria pedir ao Eric senta do lado do prefeito bate um papo com ele e já vai adiantando vamos lá Átila dirigida o CRMV são essas daqui está certo desculpa Raíssa instituição CCZ de contagem a doutora Vânia com relação aos animais doentes domiciliados com famílias carentes qual seria a solução apresentada pelo comitê qual a importância de envelhecer a população de cães e gatos doutora Vânia dois minutos para sintetizar olha posso tá ligado Raíssa cadê você é o seguinte olha tudo eu acho que é um caminho primeiro você tem que identificar onde está saber que tipo de enfermidades e se elas são infecciosas se elas são ou não preveníveis com vacina se não são quais são as medidas preventivas que são necessárias o que a gente acompanha ao longo do tempo é que minimamente você precisa dispor de recursos para poder cuidar algumas coisas a gente tem alternativas fitoterápicos medicamentos homeopáticos tratamentos complementares outros não vacina é uma coisa que precisa da vacina o que a gente acompanha ao longo do tempo é que a gente tem um equívoco de achar porque a pessoa é pobre ou simples ela não sabe cuidar muitas vezes se você ensinar e você orientar ela vai cuidar bem quando a gente fala que envelhecer é importante porque assim se aquele animal morre a pessoa vai por outro no lugar só para você ter uma ideia numa cidade de São Paulo quando iniciou o programa de leishmaniose eles faziam assim passavam nas casas colhiam o material identificava a positiva e o etanaseava o animal num único ano uma mesma família chegou a ter seis animais diferentes numa mesma rua várias pessoas então isso não resolve o que resolve é você ter ações educativas inclusive nas ações educativas são doenças infecciosas que tipo de doenças são? são parasitárias? orientar as medidas de controle então eu acho que uma coisa importante que independente do município você pode primeiro fazer esse levantamento ter essa informação ou pegar as informações que são básicas de todo lugar e começar a instituir um programa e trabalhar na comunidade seja em escola seja em associação de moradores em locais onde as pessoas se reúnem igrejas cultos qualquer coisa e propor medidas de orientação você vai se surpreender a quantidade que gosta e quer saber dessas medidas muito obrigado agora Mariana Coimbra secretária municipal de saúde Corgo Danta a veterinária Flávia Quadros veterinária baseada no princípio tripartite de gestão quais seriam as atribuições de cada ente gestor no controle no manejo populacional dos animais pode responder desculpa a pessoa que fez a pergunta Mariana Mariana Coimbra Mariana a gente em Belo Horizonte em 2006 procurou o secretário de saúde na época doutor Elvesse Magalhães hoje secretário de planejamento do estado e a gente buscou para começar a resolver a situação formar uma comissão dentro do conselho municipal de saúde o conselho municipal de saúde ele também é formado por ele é tripartite ele tem ele tem ele tem ele tem ele tem representantes do governo dos gestores dos usuários e dos trabalhadores sim partindo desse princípio partindo de ajuntar as pessoas formalmente através de uma comissão o gestor caberia a ele fazer fazer a destinação do dinheiro garantir orçamento através do seu plano de PPAG anualmente pela prefeitura infelizmente os gestores municipais não garantem verba não garantem que não reservam dinheiro para isso já os trabalhadores já os servidores municipais cabe cabe ao gestor fazer o treinamento desses trabalhadores desses servidores fazer a capacitação e isso na gestão do doutor houvesse como secretário de saúde a gente também fez em Belo Horizonte a gente trouxe o Javier da Argentina um médico veterinário muito bom cirurgião responsável pelo programa de esterilização de Amorante Brown que é um dos melhores programas do mundo de esterilização então ele veio para cá e treinou os veterinários do Centro de Controle de Zona de Belo Horizonte e região metropolitana está aqui a Aline do Centro de Controle de Zona de Belo Horizonte que foi treinada pelo Javier e descobrimos nessa ocasião que a Aline era uma cirurgiã estupenda uma pena não é Aline que você saiu da cirurgia agora ela está no nível central e cabe ao usuário cabe ao usuário fazer controle social que é o que eu falei ali muito mais do que recolher o animal da rua não muito mais mas muito além cabe a gente fazer controle social enquanto usuário do sistema SUS cabe a gente cobrar e cabe a gente dar as diretrizes e abrir caminhos e puxar para cima o programa então é a partir daí que a gente faz com que de maneira tripartite a gente chegue em algum lugar acredito que seja a resposta melhor que eu possa dar por enquanto muito obrigado Flávia essa é a nossa busca por enquanto os três poderes cada um quer sair fora da sua responsabilidade é a realidade pelas dificuldades o governo estadual quer tirar a parte da sua responsabilidade o governo municipal pelas dificuldades o governo federal cada um com suas argumentações e nós buscando com que cada um abrace abrace a causa como nós fazemos como nós protetores ativistas e defensores dos animais fazemos mostrando que é política pública é saúde pública é bem-estar animal e é inevitável que se gastar pouco na prevenção nós vamos evitar de gastar muito para depois combater as consequências da falta de política pública é senhora Alessandra Lopes Galvão quem é? Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ao deputado Noraldino com conseguir levar para o meu município o Castramóvel parabéns pelo trabalho muito obrigado Alessandra Alessandra só deixar bem claro aqui nós estamos presente aqui está o nosso responsável pela vigilância em saúde do estado de Minas Gerais doutor Rodrigo Said eu quero ressaltar porque a gente só faz críticas eu quero também destacar os avanços nunca houve uma política a disponibilidade a possibilidade de investimento de recursos quer seja verba parlamentar emenda parlamentar ou algum outro tipo de recurso para que fosse desenvolvido ou desempenhado programas de proteção animal no estado e eu quero destacar aqui já fazer um agradecimento de público Rodrigo Said foi para nós uma pessoa é para nós uma pessoa muito importante porque foi através dele através da sua luta com todas as dificuldades técnicas da sua pasta que houve a possibilidade de nós desenvolvermos esse programa de manejo populacional através dos castramóveis das unidades que visitam as cidades quero deixar bem claro isso é muito importante o que é o castramóveis esse projeto esse projeto ainda é alimentado somente com emenda parlamentar de minha autoria ela é limitada queria eu atender todos os municípios resolver todos os problemas mas o que a gente faz a gente tem atendido diversos municípios com os critérios de procura com o critério de necessidade e aí você pode escrever para a ONG poder atender mas o que nós estamos fazendo nós estamos fazendo e demonstrando para esse município que vai ter a visita dessa unidade e o seguinte olha é muito bom a unidade vai ter resultado vai vai atingir uma parcela da população vai vai ajudar a controlar vai mas não vai resolver o problema da cidade o que a gente faz a gente utiliza essa unidade como um instrumento de mobilização popular naquela cidade como um instrumento de conscientização então por isso que eu falo sempre quando a unidade vai lá ela não faz só o trabalho de esterilização ela faz o trabalho de capacitação dos agentes da prefeitura dos profissionais da prefeitura ela visita as escolas e faz um grande trabalho de educação humanitária com as crianças atingindo os professores e a gente faz uma coisa que é muito importante mobiliza o poder público local mostrando a possibilidade de desenvolver programas eficientes e eficazes naquele município às vezes programas simples prefeito se o senhor chegar lá no município e verificar pô aqui tem criação e comércio irregular de animais eu estou finalizando esse comércio essa criação já é uma ação que não custou nada mas trouxe um benefício porque esses animais vão a consequência de grande parte dessa criação descontrolada desse comércio descontrolado é o que nós estamos discutindo aqui hoje o descontrole populacional de cães e gatos então você pode escrever através da ONG Ajuda nós teremos possibilidade de colocar dentro do cronograma mas nós estamos desenvolvendo agora com o governo do estado junto com a promotora que eu estou anunciando ela teve que sair porque ela é de formiga ela tem que desenvolver suas ações de formiga teve que voltar dirigindo para não voltar à noite ela pediu para justificar sua ausência mas nós estamos desenvolvendo um trabalho e por isso é a reunião que nós marcamos para janeiro já um trabalho regional para que essas ações possam ser disponibilizadas regionalmente mas com um critério serão emendas parlamentares que serão destinadas para unidades ao longo de todo o estado regionalmente mas não será escolhida emenda parlamentar de nossa autoria mas não vai ser escolhida a cidade por critério político ou por qualquer outro critério vai ser pelo estudo técnico que o Ministério Público está desenvolvendo e a cidade só vai ser só vai aderir a esse programa se atender aos cronogramas e firmar com o Ministério Público um termo de cooperação onde cada um faz a sua parte para que realmente e aí esteja inserido sim o programa de educação humanitária que aí sim nós vamos ter resultado e por último aqui a pergunta ao prefeito Juvan o prefeito aqui está representando todos os prefeitos então a carga é grande aqui está prefeito como os municípios podem conseguir verbas para verbalizar campanhas frequentes de cancelação e campanhas de conscientização da comunidade e como possibilitar convênio com universidades veterinárias para por fim o descontrole populacional dos animais de rua tem algum repasse do estado essa pergunta é de Huberbia Magalhães Borges protetor individual de São Joaquim de Bicas esse é o grande desafio é um desafio mais ou menos igual eu ter só dois minutos para responder uma pergunta dessa mas eu vou responder bem objetiva e claro do jeito que dá para todo mundo entender a divisão de recursos nessa união nossa federativa entre governo federal governo do estado e municípios é como se fosse assim você tem 10 sacos de ração para poder cuidar de 100 cachorrinhos aí o governo federal fica com 6 desses sacos de ração o governo estadual fica com 3 e sobe para o município só um só que os cachorrinhos fica tudo é lá para o município cuidar aí ele tem que estar mendigando para o estado mendigando lá para a União ração e eles não dão ração para nós porque eles tem uns cachorrão lá para poder comer as rações deles lá entendeu e aí nós prefeitos nós é que ficamos com a batata quente na mão mas aí hoje eu estou vislumbrando um horizonte melhor nesse sentido aqui dessa pauta que nós estamos trabalhando que nós temos aqui o deputado que já está disponibilizando as emendas dele e pode articular junto ao governo do estado para abrir convênios nesse sentido da gente poder disponibilizar recursos para o município fazer isso porque nós vivemos é na cidade não é no estado nem na União muito obrigado a todos agradecemos os participantes pelas informações prestadas e nesse instante daremos início a fase aqui já foi a fase de perguntas agora é o segundo é porque aqui a Aninha fica me controlando mas ela é o nosso braço direito aqui na comissão informamos que foi disponibilizada gratuitamente a cartilha eletrônica políticas públicas municipais para o controle populacional de cães e gatos no site www.noraldinojúnior.com.br e no nosso facebook além disso todos vocês também receberão a cartilha por e-mail essa cartilha busca apresentar de forma sucinta e objetiva práticas a serem adotadas pelos municípios eu agradeço aos participantes desfaço a mesa só que antes eu quero passar para o nosso presidente da AMM eu sempre fui criticado desde quando era vereador de militar na causa animal e sofri até agora o bullying diminuiu mas antes o bullying era pesado o secretário Nilo mas esses dias eu fui teve um colega que colocou que você fica defendendo cachorro defendendo animal e defendendo gente parece que você gosta mais de animal do que de gente parece que você considera mais animal um animal de rua do que certas pessoas olha deputado eu vou falar com o senhor eu considero sim e muitas das vezes muito mais um animal de rua do que muitos parlamentares de terno que vivem por aí principalmente esses que usam do poder público para desviar recursos para enfim fazer do país o que está sendo feito então o amor que a gente tem pelos animais motiva muito o nosso trabalho eu posso dizer a vocês que grande parte da minha motivação de estar aqui hoje e de continuar na vida pública é para defender quem não tem voz principalmente os animais e as pessoas vulneráveis então prefeito muito obrigado pela sua presença saiba que a sua participação aqui você ganhou um parceiro e com toda certeza nós não estaremos lá só cobrando não eu vou estar indo lá para nós cobrarmos uma parceria e essa parceria que todos todos fazem a sua parte a prefeitura faz sua parte os protetores nós ativistas ONGs eu como deputado o Ministério Público com certeza tem sido um grande parceiro principalmente nessa área e nós vamos conseguir muitas vitórias com isso muito obrigado vamos fazer agora essa mesa Flávio muito obrigado pela sua participação você sabe que você é uma convidada eterna dessa comissão doutora Vânia mais uma vez eu sou seu fã já te falei e nessa reunião com a AMM a senhora podia participar porque esse trabalho vai ser um trabalho em conjunto não é Flávia? seria ótimo então pronto vamos desfazer essa mesa passar para a segunda que é um tema extremamente importante aqui muito obrigado prefeito vamos convidar agora o professor advogado veterinário professor da disciplina de imunologia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul gente vocês viram que ao longo do debate eu estava meio apreensivo aqui pelo tempo porque para nós a importância da participação do professor é muito grande também e ele se disponibilizou a estar aqui para conversar com nós sobre um tema de extrema importância e ele tinha a data o voo tinha o horário mas nós conseguimos adiar um pouquinho porque a fala dele vai ser de grande importância para todos nós muito obrigado professor e por favor venha aqui fazer parte da mesa professor André Luiz Soares da Fonseca e também para fazer parte desse painel de trabalho sobre leishmaniose e esporotricose como prevenir a zoonose no município eu convido aqui a minha colega Carla Sassi uma grande parceira grande amiga gente a Carla estava lá na Chapada dos Veadeiros todos os todos os acidentes professor enfim todas as tragédias a Flávia estava lá e eu estava daqui porque na na tragédia de Mariana nós estávamos juntos lá fazendo resgate eu como não podia estar lá na Chapada dos Veadeiros tinha vários compromissos eu ficava daqui Amélia como é que está aí Flávia como é que está mas parabéns pelo trabalho Flávia você você Carla você nos dá orgulho gente debatedores eu quero convidar aqui Nilo Baracho secretário municipal de saúde de Itajubá seja bem-vindo gente como falei a gente vai visitar as prefeituras aí tudo tem empecilho aí o primeiro empecilho mas nós não sabemos nós temos que estudar qual que é a pasta para responsável pelos animais é a parte da saúde é a parte do meio ambiente é a parte quando o prefeito quer fazer ele faz não peraí eu vou designar um cara que quer fazer um cara competente aí independente da pasta se tem vontade dá resultado e aqui eu tive o prazer de conhecer lá o Nilo um grande amigo que eu criei amizade e que tem desenvolvido um trabalho e sempre com muita boa vontade e ao contrário das outras prefeituras o Nilo quando eu fui lá visitar o Nilo eu saí e o Nilo começou a ligar Noraldino mas isso aqui como é que eu faço Noraldino como é que dá para a gente fazer isso então isso demonstra interesse então Nilo você tem o respeito dessa comissão o respeito desse parlamentar e a consideração pode levar essa informação ao prefeito o prefeito sabe a consideração que eu tenho principalmente com a Secretaria de Saúde lá e eu fui apresentado pelo Eric que o Eric está aí cadê o Eric o Eric saiu ó Eric obrigado pela amizade e agora convidar doutor Rodrigo Fabiano do Carmo Saíd subsecretário de Vigilância e Proteção da Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais doutor Rodrigo Saíd muito bem-vindo seja muito bem-vindo eu falei com vocês esse homem aqui é um dos responsáveis por esse programa está rodando o estado inteiro e está contagiando prefeituras está fazendo essa unificação aqui não foi fácil não né Rodrigo porque é uma cultura enraizada que animais deveriam ser tratados como era tratado antes e para a gente mudar isso não é fácil é uma luta muito grande mas fica esse reconhecimento aqui tá Rodrigo das nossas incansáveis reuniões para transformar isso em realidade iniciando a fase de exposição informo que cada expositor esporá de 50 minutos para sua apresentação dispensada a formalidade das saudações pessoais esta presidência concede a palavra agora ao senhor André Luiz Soares da Fonseca advogado veterinário e professor da disciplina de imunologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que disporá de 50 minutos para suas apresentações com a palavra professor André e seja muito bem-vindo boa noite a todos muito obrigado ao deputado Noraldino pelo convite pela iniciativa dessa audiência pública a gente participa de várias semelhanças no Brasil inteiro a gente teve agora em Presidente Prudente teve em São José do Rio Preto que o problema é o mesmo no Brasil hoje a leishmaniose virou hoje uma pandemia não é uma epidemia ela é uma pandemia ela está descontrolada e eu vou comentar com os senhores porque isso está acontecendo hoje bom antes de começar a falar de leishmaniose eu gosto sempre de tocar num assunto que é muito importante que são as doenças vetoriais na verdade no mundo atual a gente está trocando o tipo de doença antigamente a gente tinha as doenças bacterianas contagiosas aquela que a gente pega por contato direto por exemplo a gripe alguém espirra aqui todo mundo pega a gripe hoje a gente está tendo um problema sério que é mundial principalmente os locais mais quentes como o Brasil que são as doenças vetoriais transmitidas por mosquitos por mosca por insetos de uma maneira geral nesse grupo a gente entende então as leishmanioses que são três tipos principais de leishmania três tipos principais de leishmanioses e a dengue também então hoje a gente vê muito na televisão essa briga de cuida o seu vizinho olha o pocinho da água o potinho de planta se a gente pensar atrás 50 anos atrás 60 a vó da gente tinha o quintal lá cheio de água cheio de folha e não tinha problema hoje a gente está tendo esse problema da leishmaniose e da dengue basicamente por quê porque basicamente o que está acontecendo é que a gente está vivendo um momento de desequilíbrio ambiental se a gente pensasse eu sou mineiro sou professor da federal há 26 anos a federal do Mato Grosso do Sul lá em Campo Grande mas eu sou de Uberlândia e quando eu era moleque pequeno lá em Uberlândia passava sempre vendedor de rua vendendo vassoura para limpar teto e eu lembro que eu ia lá no praia lá no Praia Clube tinha muito perereca sapo hoje a gente não tem mais isso hoje você não tem aranha em casa você não tem perereca você não tem largatixo e o que aconteceu então o mosquito ele invadiu o ambiente urbano por causa do desequilíbrio ambiental então a gente sabe que o desequilíbrio acontece quando tem excesso de alimento e falta de predador hoje a gente não tem mais predador e quando a gente vai tratar uma doença ambiental como é o caso da leishmaniose ou da dengue você vai usar o inseticida e o inseticida que você usa que é o piretroide ele mata com 20 vezes mais facilidade a aranha que o predador do mosquito que o próprio mosquito ou seja cada dia mais nós estamos piorando a situação nós estamos artificializando mais o controle das doenças vetoriais e o mosquito está bem adaptado porque o mosquito vai na nossa casa ele entra na nossa casa quem é que mata o mosquito? quem é que está lá dentro da casa para matar o mosquito? não tem mais você não tem a perereca no banheiro você não tem a lagartixa no quintal e a gente está piorando isso cada vez mais então isso aparece para nós como uma coisa sem solução ou a gente para para pensar em uma coisa inteligente que usar inseticida não é inteligente ou a gente vai ter outros tipos de doença por exemplo lá em Mato Grosso do Sul tem uma cidade chamada Maracajú uma cidade muito agrícola Maracajú proporcionalmente no Brasil é a quarta cidade no Brasil em número de leucemia porque o uso do inseticido o piretróide tem um efeito cumulativo e isso vai causar leucemia a longo prazo então a gente tem que tomar cuidado porque a leishmaniose de hoje pode ser daqui a 20 anos a leucemia que começa a espalhar pelo Brasil isso por causa então da questão do problema ambiental então a gente hoje a gente vive um problema ambiental muito sério por causa do aquecimento global e por causa da penetração dos insetos no ambiente urbano e a gente nota que esses insetos principalmente os mosquitos como o caso da dengue eles são muito mais adaptados ao ser humano do que os animais que eu vou mostrar isso para os senhores daqui para frente bom eu sempre falo que é muito importante a gente prestar atenção que primeira coisa para a gente tratar uma doença eu trabalho basicamente com essa parte de doença também a parte de saúde pública internacional que foi o meu doutorado se a gente faz o diagnóstico errado você não consegue tratar adequadamente a doença então se eu penso que a doença é tuberculose eu estou tratando com o EPS eu não vou conseguir tratar isso que está acontecendo hoje por exemplo no caso da leishmaniose a gente está colocando a culpa no cachorro e a leishmaniose a culpa não é do cachorro isso que eu quero mostrar para os senhores aqui então quando a gente faz uma intervenção incorreta a gente não consegue resultado positivo a gente gasta dinheiro o poder público fica desacreditado e a gente tem base científica para poder trabalhar e a gente não segue essas bases científicas a gente está seguindo uma base intuitiva bom aí começa o primeiro problema que a gente tem animal cachorro o cachorro está relacionado hoje à Secretaria de Saúde que é um erro o cachorro é problema de meio ambiente não é problema de Secretaria de Saúde é como se alguém da assistência social pegasse um morador de rua e levasse para um hospital está errado isso o problema de cão deveria ser ligado à Secretaria do Meio Ambiente a Constituição de 88 ela mudou essa concepção então hoje a gente deveria ter Secretarias do Meio Ambiente cuidando dos animais quando se pega uma onça na estrada ou uma anta ele não é levado para a zoonose ele é levado para o IBAMA para um CRAS um centro de recolhimento de animal silvestre até hoje a gente trata cachorro como se fosse praga urbana e está errado o cachorro ele não é uma praga urbana e se ele é uma praga urbana isso se deve a um mau entendimento que a gente está fazendo dessa relação do ser humano com o cão lembrando que a zoonose a leishmaniose eu falo leishmaniose porque na verdade a gente tem três tipos de leishmaniose a leishmaniose é uma zoonose é uma doença que passa do ser humano para o animal e do animal para o ser humano então é uma dupla via não é só o cachorrinho que vai passar a leishmaniose é uma doença não contagiosa se a gente colocar cem cães aqui com leishmaniose dentro dessa sala ninguém vai pegar a leishmaniose ela é uma doença vetorial é importante que haja a presença pelo menos do inseto vetor para a doença humana porque na verdade a leishmaniose vou comentar com os senhores também principalmente a canina ela é uma doença sexualmente transmissível ela é uma DST então a gente nota uma desproporção em números de casos de cães e seres humanos contaminados os trabalhos científicos eles aprontam que para cada um ser humano com leishmaniose você tem entre 200 e 500 cães com leishmaniose então existe uma desproporção muito grande entre animal que tem leishmaniose cão que tem leishmaniose e ser humano que tem leishmaniose aqui que geralmente a ciência imputa isso quando o cão ele é muito mais suscetível do que o ser humano na verdade ele não é eu vou mostrar para os senhores que na verdade você tem um mecanismo muito importante da disseminação da doença que é justamente a questão da reprodução que vem fundamentar a necessidade das políticas de castração leishmaniose não é doença de cachorro é doença de mamífero qualquer mamífero pode ter leishmaniose os trabalhos cientistas mostram que cavalo tem que cachorro tem gato tem que coati tem que capivara tem é doença de mamífero mas por que a gente perpetua o cão como principal reservatório primeiro porque o cão é dócil você está lá no quintal você pega o animal faz o exame dele mas o rato tem leishmaniose o gato tem leishmaniose o morcego tem leishmaniose esse é um problema nós temos basicamente três tipos diferentes de leishmaniose a primeira da criancinha barriguda ali é a chamada leishmaniose visceral a leishmaniose visceral é a única que é mortal se não tratar se você não tratar da leishmaniose visceral grande chance de morrer existe em caso de cura espontânea mas não é rega a regra é a morte se não houver o tratamento a gente tem ali a figura do meio uma leishmaniose mucocutânea essa leishmaniose deforma ela é deformante mas ela não é mortal a pessoa vai desenvolver uma infecção uma sinusite crônica dor de cabeça ela pode até ter uma infecção secundária e morrer pela infecção secundária mas a leishmaniose mucocutânea ela não é mortal o que mata na leishmaniose via de rega é o tratamento de cada 100 pessoas tratadas 7 vão morrer por causa do efeito extremamente tóxico da droga que geralmente são os glucantinos os antimoniais que são a base do tratamento para a leishmaniose e a gente tem a leishmaniose tergumentar ou cutânea ou também chamada úlcera de bauru olha o nome úlcera de bauru uma ferida que ela é bem caracterizada ela tem uma bordazinha ela parece um vulcão então não é qualquer tipo de ferida essa ferida geralmente ela evolui muito lentamente a pessoa pode viver 2, 3, 4 anos com essa ferida e muitas vezes ela demora para procurar o médico porque é uma ferida que diz quem tem essa doença que coça gostoso então não é uma coçadinha gostosa ele fica coçando lá só que a ferida vai crescendo vai crescendo na leishmaniose tergumentar a leishmania só está presente na borda naquele vulcãozinho lá então ela não está disseminada na pele então quando você tem leishmaniose tergumentar se o mosquito não picar naquele local ele não vai transmitir a doença já na visceral não mesmo no ser humano com a pele íntegra quanto mais sintoma tem o ser humano ou o animal maior a possibilidade que há de transmissão da doença então o grande problema nevrálgico é a questão da leishmaniose visceral e como é que a gente sabe qual é a leishmaniose visceral ou não bom depende a gente tem que fazer uma identificação saber qual tipo de mosquito que predomina naquele ambiente a leishmaniose é causada por um mosquito aqui no Brasil que é a lutzomia a lutzomia na verdade ele não é um mosquito se você falar isso com um epidemiologista um parasitologista ele não vai gostar porque na verdade ele é uma mosca porque tecnicamente falando o mosquito ele bota o ovo perto ou dentro da água e o mosquito da leishmaniose ele gosta de matéria orgânica então ele gosta de um quintal até o jardim bem cuidado da vovó aquele que ela aduba sempre joga água aquele lá tem mosquito da leishmaniose que é um problema então frutas que caem no chão essas coisas atraem muito os mosquitos geralmente os machos eles são nectóforos se alimentam de açúcar e a fêmea é que chupa o sangue os insetos de uma maneira geral quem chupa sangue é a fêmea aquilo que você vê chupando sangue aquele carrapato é carrapata você vai ver que tem a carrapata chupando sangue e embaixo dela tem um filhotinho que não é o filhotinho é o macho o macho está copulando com a fêmea enquanto a fêmea está chupando sangue virando uma fábrica de ovos uma fêmea de carrapato produz 5 mil ovos o macho está lá embaixo copulando com a fêmea produzindo o ovo fértil então quem chupa sangue na regra é a fêmea no mosquito na leishmaniose vai acontecer a mesma coisa só que como ela bota o ovo em matéria fértil em casca de árvore a gente não considera mosquito chama-se mosca mas tecnicamente a gente resume para mosquito mas a gente sabe que na verdade é uma mosca aqui tem alguns dados epidemiológicos da leishmaniose visceral no Brasil e do mundo no mundo a gente tem 400 mil casos por ano de leishmaniose no mundo no Brasil nós temos 4 mil aproximadamente varia de 2.500 a 4 mil casos então o Brasil ele representa 1% de todos os casos de leishmaniose no mundo 1% mas na América do Sul América Latina o Brasil responde por 90% da leishmaniose visceral já a leishmaniose tegumentar daquela feridinha lá a gente tem mais ou menos 1 milhão e 500 mil casos de leishmaniose no mundo sendo que no Brasil nós temos mais ou menos 28 mil casos de leishmaniose tegumentar então grosseiramente para cada 8 casos humanos de leishmaniose um é visceral e os outros 7 são tegumentar na sorologia no exame que a gente faz a gente não consegue detectar qual que é qual você não sabe qual que é a leishmania visceral ou da viscida tegumentar ele vai dar sorologia positiva para os dois então a gente fica meio perdido para poder afirmar qual é o tipo de leishmania a não ser pela sintomatologia clínica esse mapa que eu mostro para os senhores mostra a distribuição da leishmaniose no Brasil só que 90% da leishmaniose do mundo está lá na Índia lá naquele cantinho lá em cima 90% em cada 10 casos no mundo 90% são na Índia e no Nepal então nós temos mais ou menos em torno de 240 a 260 mil casos por ano de leishmaniose naquele pedacinho lá o resto é no Brasil hoje esse mapa já está defasado ele é de 2004 já está pegando Pará hoje o Pará Tocantins são áreas muito importantes de leishmaniose e na Europa a leishmaniose que nós temos aqui no Brasil ela veio com a colonização dos portugueses dos espanhóis da Europa a gente sabe hoje que a leishmania que tem no Brasil chamada leishmania infanto é a leishmania que veio de Portugal na época da colonização no cão quais são os sintomas da leishmaniose primeiro sintoma nenhum é isso aí um cachorro bonitão porque a doença ela é visceral então muitas vezes o animal não apresenta sintoma nenhum e aí que está o problema o proprietário olha e fala mas esse cachorro está bom ele está bonito ele não tem nada não pode ser leishmaniose a leishmaniose gente o diagnóstico é feito com exame parasitológico sorológico então o animal ele pode não ter nada ele pode ser um campeão e ele pode ter a leishmania o que é mais comum a gente observar lesões no animal geralmente é o que vai chamar atenção então a lesão mais comum a gente está vendo na orelhinha do cachorro o tanto de picada que a gente chama de cancro de inoculação onde o mosquito vai picar o cachorro geralmente gente o cachorro ele é peludo o mosquito não tem onde picar o cachorro então quando a gente vai examinar o cão a gente peça atenção no focinho dele na ponta do focinho está vendo lá na rima quando o narizinho vira pele no queixo do animal na orelha do animal no escroto é ali onde o mosquito ele vai picar ele pica e forma primeiro um pequeno ponto o que a gente chama de granuloma um ponto durinho esse ponto durinho ele vai furar no meio como se fosse um vulcãozinho e começa agora a aparecer as lesões no cão quando a leishmaniose é transmitida por picada aí você vai ter alguns casos bonitões clássicos de livro animal com lesão oftalmica com crescimento da unha que a gente chama de ônico grifose que não é a regra isso aqui é caso de desleixo pessoa que não presta atenção no animal por exemplo a proprietária desse cão falou que não tinha prestado atenção quando o animal estava doente eu também acho mas é uma senhora de 80 e poucos anos a gente justifica pela senilidade mas ela falou que não tinha prestado atenção quando o animal estava doente mas enfim eu acredito nela porque realmente ela não meio tantã aqui no caso a gente está vendo então outro tipo de lesão são as lesões ulceromatosas geralmente está vendo no cotovelo dele no cordilho na patinha do animal que também pode acontecer na leishmaniose lesões em volta do ouro que a gente chama de dermatite em binóculo e começa a aparecer uma área de alopecia falta de pelo em volta do ouro do animal também é sugestivo de leishmaniose dermatite seca que a gente chama de dermatite furfura ou farinácea parece a dermatite em aveia quáquer que a gente fala o animal parece que está produzindo aveia quáquer na pele dele que também é uma característica de leishmaniose outros tipos de lesões de pele aumento dos gânglios que o leigo chama de íngua é uma característica também não só da leishmaniose como de outras doenças outros tipos de dermatite aí dermatite bacteriana associada as lesões de pele que vocês veem em cão com leishmaniose não é leishmaniose são chamadas lesões secundárias é uma lesão por fungo é uma lesão por bactéria ou uma lesão mista geralmente o que acontece então essas lesões elas nos chamam a atenção para a doença mas isso aí não é leishmaniose isso aí são lesões secundárias e o pior dos sintomas que pode ter um cachorro com leishmaniose é isso aí a perda de peso aguda presta atenção que esses animais nenhum deles tem aparência de leishmaniose não tem ferida na pele mas ele tem uma destruição do fígado e do rim do animal que vai ser a causa a morte no ser humano e no animal vai começar a aparecer agora uma perda de peso intensa por causa de uma lesão renal que é irrecuperável é uma lesão crônica o animal só seria tratável com 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 transplante de rim tá mas basicamente quais são os sintomas clássicos de leishmaniose o primeiro sintoma clássico de leishmaniose é prostação tanto na criança como no animal tá o animal o dono vai falar esse cachorrinho tá muito quieto ele não sai na casinha ele vai lá e compra um pacote de ração o cachorro come a ração nova dois, três dias volta pra casinha esse animal tá esquisito a criança vai ser a mesma coisa qual que é o histórico geralmente de leishmaniose que a gente vê infantil a proprietária a mãe leva a criança pro posto de saúde chega lá no posto de saúde fala doutor minha criança ela tá chatinha ela tá chorando demais ela dorme não tem um sono reparador ela tá com uma febrezinha chata aí o médico vai lá e passa pra ela uma adipirona aí quatro meses depois ela volta doutor minha criança tá do mesmo jeito a febre não melhora ela tá ficando tristinha ela dorme demais ela dorme e acorda dorme e acorda chora o tempo inteiro ele troca o antibiótico de novo toma o anti-inflamatório e vai tomar um paracetamol aí o histórico você vê isso aí você vê o seguinte uma criança começou com sintomas um ano depois a criança é internada em estado grave na Santa Casa vem descobrir que é leishmaniose o que aconteceu nisso aí falta de diagnóstico diagnóstico para leishmaniose leishmaniose visceral no cão é exatamente igual de ser humano é um aparelhozinho uma fitazinha um teste rápido que no ser humano você faz a leitura em 20 minutos esse teste custa 7 reais então muitas vezes o grande problema da leishmaniose é falta de diagnóstico precoce são poucas as doenças que dão uma febre crônica longa desse jeito geralmente vai dar o que é leucemia e leishmaniose então quando eu pego uma criança que tem 20, 30 dias de febre isso não é normal uma criança que não tem outros sintomas sem ser febre isso não é normal eu tenho que pesquisar algum tipo de câncer linfoma leucemia ou leishmaniose e a área endêmica então o grande problema da leishmaniose começa na leishmaniose humana por falta de diagnóstico adequado por quê? porque o SUS ele bate na porta de todo mundo e faz sorologia de todos os cães mas não faz do ser humano que também é correto mas ele tem que fazer na hora que a criança der entrada no posto de saúde porque esse tipo de sintoma não é um sintoma casual nem usual em uma criança oftalmopatias também lesão ocular você tem glaucoma do cachorrinho ali do lado direito hipópio um derrame ali na cavidade da uve ali de células brancas de neutrófilos conjuntivites mais sérias características também que estão relacionadas à leishmaniose não só à leishmaniose mas à leishmaniose também e aí vem uma coisa algumas questões que são as polêmicas na leishmaniose a primeira questão é sobre o risco de convivência com o animal ah, você não pode ter cachorro em casa que você vai pegar a leishmaniose gente, leishmaniose é que nem dengue você não vai matar o seu marido a tua filha nem vai devolver para a sogra o esposo porque ele está com dengue ah, mas se o mosquito dá dengue e picar meu marido e me picar passa doença exatamente é o que acontece com a leishmaniose mas existem trabalhos ali tem um trabalho do Ministério da Saúde um trabalho de 2001 que é intitulado Mudanças no Controle da Leishmaniose Visceral é um trabalho que foi realizado por consultores do Ministério da Saúde isso já em 2001 e ele traz como uma das conclusões o seguinte olha o programa de eliminação de cães domésticos apresenta o menor suporte técnico científico entre as três estratégias do programa de controle foram identificados dez prontos de maior fragilidade primeiro falta de correlação espacial entre a incidência cumulativa da leishmaniose humana com a soroprevalência canina esse é um trabalho do próprio Ministério o Ministério já achou isso em 2001 que não há correlação entre doença canina e doença humana esse trabalho aqui por exemplo é um dos raros trabalhos que eu acho que são inteligentes na leishmaniose porque como a leishmaniose é uma doença vetorial esse é um trabalho feito lá com o pessoal de Montes Claros que eles fizeram um teste uma correlação simples pegaram vários bairros de Montes Claros e fizeram captura de inseto do vetor e eles observaram que nos bairros onde tinha mais vetor tinha mais leishmaniose canina que é mais ou menos o correto porque a relação não é com a presença do cachorro é com a presença do reservatório se nesse ambiente tiver 100 cães com leishmaniose não tiver nenhum mosquito não tem transmissão da doença agora se tiver mosquito vai ter a transmissão da doença como acontece no caso da dengue outra questão importante eutanásia eutanásia como forma de controle da leishmaniose os trabalhos não vou falar todos porque eu não li todos mas os que eu li são unânimes em falar que a eutanásia não funciona para controle da leishmaniose esse aqui é um trabalho por exemplo feito pessoal da Fiocruz em 2004 eles fizeram um trabalho em uma região chamada de Jequié e eles chegaram à conclusão que fizeram dividiram o município em dois pedaços um eles fizeram eutanásia de cachorro e o outro não fizeram eles não notaram diferença estatística entre eles e o comentário que eles fazem no final é isso o Ministério da Saúde avalia agora concentrar em outras ações que envolvam o uso de inseticida contra o flebótomo esse aqui é um outro trabalho também do pessoal da Fiocruz mais recente também o uso de um instrumento de política de saúde pública controversa eutanásia de cães contaminados por leishmaniose no Brasil então ele coloca os questionamentos conclui-se pela imediata suspensão e revisão da prática de extermínio animal em um estado constitucional de direito e adoção de métodos preventivos e mais eficazes que garantam a saúde pública sem proporcionar elevados custos emocionais aos proprietários de cães e financeiros aos corpos públicos trabalho do pessoal da Fiocruz que é uma das instituições mais respeitáveis do Brasil esse trabalho aqui também é um outro trabalho só para concluir a questão da eutanásia eu não vou ficar prolongando muito pela questão do tempo de um grande pesquisador ele já foi chefe da comissão de saúde do ministério da saúde chamado doutor Carlos Henrique Neri Costa ele é médico epidemiologista com doutorado em Harvard é um grande pesquisador na área de leishmaniose da universidade do Piauí ele fez esse trabalho chamado quão efetivo é o abate de cães para o controle do calazar zoonótico uma avaliação crítica da ciência política e ética atrás da política de saúde pública e ele traz como conclusão olha conclusões uma vez que não existem evidências de que o abate de cães diminui a transmissão da leishmaniose visceral esse programa ele deve ser abandonado como estratégia de controle são levantadas no trabalho as implicações éticas acerca da distorção da ciência e sobre a eliminação de animais na ausência de mínima ou nenhuma evidência científica então isso aqui é uma conclusão de um trabalho de revisão sistemática que o doutor Carlos Henrique Neri Costa fez ou seja se a gente pegar todos os trabalhos que falam em elitonásia a gente vai notar que nenhuma situação de eutanásia até hoje funcionou muito pelo contrário esse aqui é um trabalho daqui do pessoal de Belo Horizonte 2005 a 2010 a gente vê aqui uma correlação vocês estão vendo no primeiro gráfico em azul o número de casos de leishmaniose canina em vermelho você está vendo o número de eutanásia você nota que quanto mais aparentemente quanto mais se eutanásia mais tem leishmaniose canina então não existe uma correlação entre eutanásia e controle da doença do outro lado vocês estão vendo a doença humana aqui em Belo Horizonte que não tem nada a ver com o gráfico de eutanásia quer dizer se você eutanasiar ou não eutanasiar teoricamente não influencia em nada o caso da doença humana e no caso da doença canina paralelo ao contrário quanto mais você eutanasiou mais casos de leishmaniose canina você conseguiu identificar então os resultados da eutanásia eles não só são não mostram que não funcionam como mostra que piora em algumas situações então a nossa discussão é o Ministério da Saúde por exemplo ele discute muito intensamente sobre a liberação do tratamento da leishmaniose canina ele fala olha a gente não pode liberar o tratamento assim diz eles porque a gente não tem conformação científica que o tratamento vai melhorar o quadro da leishmania no entanto eles matam cães sabendo que não vai melhorar porque o trabalho é claro isso eu sou advogado também e eu propus em 2008 uma ação para fazer a suspensão obrigatória da leishmaniose canina em Campo Grande contra o município de Campo Grande ou seja as pessoas podem tratar e aquelas que optarem pela eutanásia elas podem eutanasiar mas elas não são obrigadas a eutanasiar elas tem que ter opção do tratamento hoje vige para Mato Grosso do Sul porque a questão virou uma questão federal vige para Mato Grosso do Sul e para São Paulo a permissão para tratamento de leishmaniose você pode tratar o cachorro com leishmaniose com veterinário com qualquer droga que existe menos as drogas que são de uso exclusivo do Sul você pode fazer esse tipo de tratamento foi uma discussão que a gente conseguiu mostrando a questão dos resultados que realmente não tem só para os senhores que têm uma ideia Campo Grande é uma cidade que tem mais ou menos 900 mil habitantes nós temos uma população canina estimada de 162 mil cães nós temos dos 162 mil cães nós temos 20% deles com leishmaniose Campo Grande tem 32 mil cães com leishmaniose em 2013 Campo Grande eutanasiou 18 mil cães com leishmaniose 18 mil num ano então assim o número que se mata de cachorro é absurdo e a leishmaniose ela não cede porque não há correlação entre matar cães e fazer o controle da doença por quê? vamos pensar numa situação eu vou colocar mais para frente um pouquinho deixa eu ver aqui primeiro a questão da se pensar que a leishmaniose é só por picada de mosquito não é eu digo o seguinte a leishmaniose ela não ela não desaparece nos locais onde há presença do vetor mas a doença canina ela é como é por causa da transmissão vertical o macho contaminado pelo sêmen ele vai contaminar a fêmea a fêmea contaminada ela vai parir animais contaminados não doentes esses animais contaminados não doentes eles começam a apresentar sintomas clínicos com oito meses um ano dois anos de idade o primeiro caso de leishmaniose visceral que houve em Campinas foi um labrador com oito anos de idade que foi comprado em Campo Grande com seis meses de idade e levado para lá ele só manifestou a doença com sete anos e meio após ter mudado para lá então vocês notam como é que é complexa a questão da leishmaniose então isso começa a justificar por que eu tenho tanto cão com leishmaniose tão pouca gente com leishmaniose na proporção leishmaniose é uma doença metaxênica ou vetorial ou seja para o ser humano pegar a leishmania do cachorro tem que ter mosquito então como acontece na dengue qual que seria o mais razoável o mais razoável seria eliminar o vetor matar o mosquito mas na leishmania não o que eles fazem eles querem matar o cachorro então olha só que coisa inteligente você tem uma casa lá onde você tem um cachorro com leishmaniose imaginando que o cachorro pegou leishmaniose do mosquito o que faz a saúde pública ele vai lá e pega o cachorro e deixa o mosquito já viu coisa inteligente eles vão lá e tiram deixando bem claro isso é a minha briga com o ministério da saúde essa orientação vem errada lá de cima ele vai lá e retira o cão com leishmaniose e você deixa o mosquito o que o proprietário vai fazer ele vai colocar três cachorros doutor eu coloquei três cachorros lá em casa agora como a doutora Ivânia falou agora eu coloquei três porque se a saúde pública pegar eu vou ficar pelo menos com um então se aumenta a população de animal você não resolve o problema então teoricamente o que você deveria fazer controle vetorial você quer tirar o cachorro vamos tirar o cachorro vamos fazer um controle vetorial aqui mas o que o ministério recomenda só usar inseticida em casos humanos então gente na hora que passar o fumacê na rua de vocês tremam nas bases que tem um vizinho ali que está com leishmaniose ou está com dengue fora disso eles não passariam por orientação do ministério e se você imaginar então que a leishmaniose não é doença só de cachorro a leishmaniose é doença de humano de rato de gato qual o efeito que você tem em eliminar cachorro nenhum que é o que a gente vê hoje não tem efeito nenhum eutanásia canina porque você não sabe por exemplo da importância das outras espécies os trabalhos científicos mostram por exemplo trabalho feito por exemplo na Itália na Espanha 7% dos gatos são positivos para leishmaniose 7% é um trabalho que se repete em Israel em Portugal em torno de 7% no Brasil também tem alguns trabalhos mostrando que fazendo análise de DNA 7% dos nossos gatos em regiões endêmicas tem leishmaniose então você tem vários trabalhos mostrando que os ratos de rua também tem leishmaniose isso é um trabalho muito interessante na Itália onde eles pegaram 400 animais aleatoriamente e fizeram teste de DNA para detectar leishmania desses 400 animais de várias espécies inclusive silvestres o que eles encontraram mais leishmaniose foi no rato de rua cerca de 50% dos ratos de rua tinham leishmania e que parece meio razoável imagina que a leishmaniose seja só transmitida pelo mosquito o mosquito geralmente ele tem um hábito crepuscular ele sai do buraco 5 horas da tarde 7 horas essa hora que o mosquito sai durante todo o resto do tempo ele está dentro do buraco junto com quem? junto com o rato então quando ele está com fome ele vai lá e faz um fast food no rato então é muito provavelmente o rato ele seja um reservatório importante mas por que a gente não tem esses dados? porque é difícil você pegar rato o rato também é um animal de hábitos noturnos e o cachorrinho tadinho ele está lá no quintal e fica mais fácil da gente ver outra questão que o pessoal fala olha, mas o problema é o seguinte o mosquito gosta do cachorro na verdade os trabalhos científicos mostram como no caso do Aedes aegypti que os mosquitos eles têm tropismo eles têm uma preferência na verdade pelo ser humano isso aqui é um trabalho feito com o pessoal de Mato Grosso de Cuiabá na tese de doutorado onde eles identificaram eles pegavam as mosquitinhas que tinham chupado sangue e eles fizeram uma tipagem sanguínea qual era o tipo de sangue que tinha na barriga da mosquita da lutzomia que causava a lexomaniosa eles notaram que 30% de sangue era sangue de ave e que 21% de sangue era sangue de roedor esse trabalho foi publicado depois de 104 amostras então de 104 amostras o primeiro número de amostras era de ave 25 depois era roedor depois era ser humano o cachorro ele tinha duas amostras em 104 então noto que o cachorro não é o prato preferido do mosquito passando mais para frente um trabalho de uma colega nossa professora lá na Federal de Mato Grosso do Sul ela fez o mesmo trabalho dela de doutorado com o pessoal da Fiocruz só que ela capturou 327 mosquitinhas e ela identificou que dessas 327 mosquitinhas 66% tinha sangue humano 64% tinha sangue de ave e 9% tinha sangue de cachorro então não está batendo muito bem o cachorro de novo ele não está sendo um bom prato para mosquito da leishmaniose e como é que eu tenho tanto cachorro com leishmaniose esse aqui é o trabalho publicado da nossa colega então a gente nota aqui as porcentagens aqui um resumo então de de 327 amostras que ela pesquisou em 217 68% tinha sangue humano e sangue de cão 7,8% tinha sangue de cão então não bate esse resultado por que que eu tenho mais sangue na barriga do mosquito de ser humano do que de cachorro e eu tenho cachorro praticamente 100 vezes o número maior do que de ser humano não está batendo esse caso isso acontece por que? aqui é outro trabalho também feito na Europa com o flebótomo que é o primo europeu da lutzomia eles fizeram um levantamento para ver qual era o tipo de sangue que tinha a barriga do mosquito não acharam nenhum de cachorro então lá na Europa tem uma filosofia gente será que a leishmaniose canina é a mesma que a humana? tem essa discussão lá porque os trabalhos não mostram pela picada do mosquito a presença de sangue canino preferencialmente como é que a gente justifica isso? pela reprodução a reprodução é a forma que tem na espécie canina de perpetuar a leishmaniose então o que vai acontecer? quando você tem uma fêmea doente essa fêmea doente ela vai parir animais contaminados animais saudáveis e aí vai acontecer de tudo imagina um labrador uma ninhada esperada de um labrador é de 10 animais pode não nascer nenhum ela pode abortar todos ou pode nascer só um ou só dois ou só três ou nascer os dez e dos dez talvez nenhum tenha leishmaniose ou um ou dois ou três mas os trabalhos científicos mostram que de uma maneira geral de uma ninhada de um animal contaminado você nasce entre 20 e 60% de animais contaminados também então uma cadela que pare duas três vezes por ano ela vai produz uma cadela produz ela sozinha 30 animais com leishmaniose fácil então a gente nota porque você tem tanto cão com leishmaniose em detrimento do ser humano se do menos você vai ter muito menos casos de leishmaniose mas a leishmaniose para o ser humano também é sexualmente transmissível? também é aqui eu estou mostrando para os senhores rapidamente o mapa dos Estados Unidos Estados Unidos gente tem leishmaniose canina está vendo aí canine visceral leishmanaises só que nos Estados Unidos tem um problema não tem mosquito lá não tem um mosquito transmissor da leishmaniose e tem leishmaniose canina e o que é curioso nos Estados Unidos só tem uma raça de cachorro que é esse cão chamado foxhound é o único cachorro que tem leishmaniose agora como é que eu tenho só um cachorro com leishmaniose nos Estados Unidos justamente por quê porque a história é que um macho campeão ele foi foi participar de um concurso na Europa ele voltou contaminado e como ele é um campeão pradeador ele começou a cobrir só a cadela da própria espécie dele então hoje 2% dos foxhounds nos Estados Unidos tem leishmaniose por quê? porque não tem vetor e por causa da reprodução dos animais seguiu uma revista humana Pediatrics fala justamente do caso da transmissão de leishmaniose humana de uma mãe para uma criança a história mais ou menos é o seguinte era uma jornalista alemã ela morou durante 7 anos em Portugal e Espanha ela voltou para a Alemanha se casou nunca mais voltou para lá na Espanha não tem vetor não tem leishmaniose canina e a mulher deu à luz uma criança que depois de 8 meses apareceu com sintoma de leishmaniose então sem cachorro ela não tem história de ter saído depois de ter casado a forma que foi encontrada foi que a mãe passou a leishmaniose para a criança agora você imagina uma alemã aqueles postos de alemã passar a doença agora imagina aqui sem nenhum bullying imagina lá no Nordeste como é que deve ser feia a coisa e na hora que aparece uma criança com leishmaniose todo mundo sai correndo atrás do cachorro ninguém faz um PCR da mãe mas vai procurar um cachorro na vizinhança esse aqui é um trabalho feito em Brasília com um ser humano fazendo uma avaliação de leishmaniose humana no Pará então eles fizeram um teste pegando o sêmen de seres humanos e avaliando a presença ou não de leishmania o teste deu isso aqui olha os resultados da análise do esperma com 53% de positividade potencializam a via sexual como forma de transmissão da leishmaniose leishmaniose ela é sexualmente transmissível seja no cão seja no ser humano mas ela não é tratada como DST ela ainda é tratada como a doença vetorial transmitida pelo mosquito e pelo cão então a gente não consegue evoluir no tratamento porque o que se faz não combate a verdadeira causa que seria basicamente o controle do vetor e a reprodução isso aqui é um trabalho que a gente está fazendo lá em Campo Grande eu peguei 128 cães sabidamente com leishmaniose eu fiz o PAF deles deu positivo para leishmaniose desses animais dos 128 cães com leishmaniose 49 tinha só leishmaniose o resto tinha leishmaniose e as outras doenças relacionadas ao carrapato heliquiose anaplasmose babesiose então a gente nota que muitas vezes o insucesso do tratamento está porque o animal não está com uma doença só ele está com várias doenças que são doenças comuns e uma coisa que eu alerta aos senhores também tem uma doença que me chamou muito a atenção que a gente sabe que tem no Brasil mas não nesse índice que é a heliquiose que é uma das doenças do carrapato a heliquiose é uma doença do carrapato muito conhecida e é diferencial no Texas e no Novo México e aqui no Brasil não é doença diferencial é uma doença que vai causar anemia muita coisa parecida com leishmaniose e não é leishmaniose é uma heliquiose então a gente não tem relatos ainda no Brasil de números importantes de leishmaniose quando você tem relato de doença do carrapato geralmente é chamada doença de Lyme ou uma borreliose então muitas vezes a gente tem que pensar nessas outras doenças zoonóticas também como é o caso da doença do carrapato que passa para o ser humano bom aqui um slide mostrando rapidamente uma coisa que ninguém fala leishmaniose em gato e essa leishmaniose não é visceral é leishmaniose tegumentar então gato também tem leishmaniose e aqui um caso de leishmaniose tegumentar eu vou passar rápido meu tempo está curto gostei de chamar a atenção de algumas coisas então uma coisa que se fala muito por exemplo é olha não adianta você tratar cachorro você vai tratar cachorro ele vai continuar com parasita gente isso é verdade a leishmaniose como qualquer doença infecciosa ela não é uma doença esterilizante você já viu aquela história assim olha quem teve hepatite não pode doar sangue por quê? porque quem teve hepatite tem o vírus no organismo esse vírus ele ajuda a manter a imunidade do organismo que a gente chama de premunição quem teve hepatite C não teve hepatite C tem hepatite C o vírus está lá no organismo dele se ele der o sangue para alguém uma bolsa de sangue essa pessoa que recebe o sangue pode pegar uma hepatite transfusional então em doença infecciosa não existe cura parasitológica existe não detecção eu vou fazer a sorologia e vai dar negativo então é sempre um risco então nas cirurgias eletivas naquela cirurgia que eu posso esperar um pouquinho vou fazer uma plástica o ideal que a gente recomenda é fazer uma tal da autoemotransfusão você vai pegar o sangue seu e vai guardar numa bolsa caso você precise de sangue você usa o seu próprio sangue não precisa pegar o sangue de terceiros eu posso fazer isso por causa do risco do diagnóstico de doença então necessariamente a sorologia negativa não quer dizer a ausência da doença então a sorologia é sugestiva a sorologia não é diagnóstica ela é auxílio diagnóstico então pensar na cura esterilizante que eu vou tratar e vai desaparecer o parasita isso não vai acontecer mas o tratamento vai reduzir a possibilidade de transmissão da doença aqui é um trabalho feito em humano com leishmaniose então pegaram 32 pessoas que tiveram leishmaniose tegumentar e depois cutucaram a ferida dela dessas pessoas em 90% dos casos continua com o DNA da leishmania ou seja ela curou a ferida mas provavelmente deve ter alguma leishmania residual lá em 90% dos casos humano então a ideia que se tem da cura esterilizante é uma coisa que a gente tem que acabar com o ser humano e acabar com essa ideia que existe no ser humano e que existe no animal isso não vai acontecer o caso do tratamento e da recidiva casos humanos 10 a 25% dos casos humanos tratados eles podem dar recidiva ou seja você tratou pode voltar a doença de novo por isso que a doença tem que ser monitorada aí vem as questões por exemplo também não se pode tratar a leishmaniosa a leishmaniosa só pode ser tratada com medicamento veterinário que eu acho assim quando o médico fala uma coisa dessa é justificável porque o médico ele entende de medicina humana então ele é muito fechado na medicina humana ele é auto especialista na humana mas o veterinário não pode propagar isso porque não existe remédio veterinário humano todo remédio que está na linha veterinária também está na linha humana por regra então o medicamento ele age sob o ciclo do parasita ele altera o DNA ele altera a mitocôndria então o remédio que usa no ser humano também usa no cão imagina aí o médico veterinário descobriu uma droga que altera o DNA da leishmania e mata 100% da leishmania eu não vou usar essa droga preferencialmente no ser humano quando é que eu vou ter uma droga de uso exclusivamente animal isso não vai existir nunca para qualquer doença isso não existe não existe uma droga que eu uso no cachorro A e uma droga que eu uso no ser humano B isso é uma ilusão então quando o médico fala isso tudo bem porque ele não conhece muito bem como é que é a farmacopéia em relação aos animais mas a gente não pode repercutir isso então nunca vai ter uma droga de uso exclusivamente veterinário o milteforam por exemplo é uma droga de resgate usada na Índia e é usada hoje no Brasil para tratamento de cão por quê? porque fizeram teste no Brasil e não acharam resultados satisfatórios para uso em ser humano preferiram então não usar em ser humano e deixar uma droga de opção para tratamento em medicina veterinária bom feito isso então o que a gente pode discutir sobre o controle da leishmaniose primeira coisa como já tem dito aqui a gente tem batido aqui a questão de instrução ambiental orientar as pessoas adequadamente na escola treinar professores sobre o que é leishmaniose como é que funciona qualificação na área da saúde treinar médico veterinário veterinário não pode ficar falando por aí que não tem tratamento porque tem tratamento de leishmaniose como tem no caso do ser humano agora exige acompanhamento como acontece também no caso do ser humano tratamento do pessoal da saúde pública não pode sair para aí como acontece geralmente olha seu cachorro está doente se seu vizinho pegar doente você vai ser presa porque você está matando seu vizinho então esse tipo de coisa algumas situações acontecem não pode acontecer eu estou falando isso porque eu já presenciei isso então esse tipo de coisa realmente é triste não pode acontecer a gente tem que desmistificar a leishmaniose canina a leishmaniose canina é mais uma doença o animal ele tem que ser tratado ele tem que ser usar tem que ser usar repelente e o animal tem que ser castrado então isso justifica a política de castração se você quer controlar a leishmaniose canina controla o número de animais eu tenho duas maneiras de controlar os animais ou mato o animal ou evito que ele nasça a castração é o mecanismo mais inteligente que tem infelizmente o conselho federal de medicina veterinária que deveria ser o órgão que deveria apoiar esse tipo de atitude ele é omisso sobre isso então matar animal nunca resolveu cientificamente a gente vê por exemplo a raiva canina a raiva canina ela só foi controlada a partir da década de 70 quando se começou a usar vacina sem vacinação não tem já tem vacina para leishmaniose então a vacina e a castração a princípio eles controlam o fato do efeito reservatório mas não vai controlar o mosquito esse é o problema então para controlar o mosquito a gente precisa tomar outras atitudes uma coisa básica na leishmaniose na dengue que ninguém fala do ministério uso de telamento em janela ninguém fala em botar tela em janela você está cansado de ver filme americano lá na Flórida aquelas duas portas de bang bang tem uma porta de tela e uma porta normal no Brasil você não tem tela ninguém fala em colocar tela tem um punhado de mosquito mas ninguém bota tela nunca ouviu o ministério e fala olha coloca tela na janela da tua criança ou tele a janela da tua casa que é uma coisa óbvia além de tudo que a gente faz que sem dúvida é importante mas o telamento para mim é a primeira coisa mais importante como manter a porta fechada no período das 5 horas da tarde até as 8 horas da noite por exemplo eu entendo também que a gente tem que ter uma política mais eficiente a gente estava vendo o prefeito Juvan falando aqui os municípios pequenos eles não tem estrutura eles não tem um pessoal qualificado então a gente precisaria por exemplo nas secretarias estaduais de saúde de ter gente qualificada para poder fazer orientação nos municípios que a gente não tem eu tenho uma experiência lá em em Campo Grande a minha esposa era procuradora do estado ela era do Instituto de Meio Ambiente e falava que por exemplo os municípios eles tinham uma grande dificuldade em fazer aterro selentário porque eles não tem estrutura técnica para poder orientar então o estado que é mais capaz ele tem que ter uma estrutura técnica para poder orientar os pequenos municípios porque os pequenos municípios eles não tem de fato condição técnica de fazer uma política adequada eles começam a fazer o que eles querem fazer o que eles acham que é adequado é o tal do canil que realmente a gente está discutindo que é um grande problema que não resolve situação então a gente precisa tecnificar com mais inteligência a questão da leishmaniose e basicamente trabalhar em resultados o que deveria ser na minha opinião função do poder público financiamento parcial das políticas o que é isso se o SUS dá dinheiro para matar cachorro ele deveria dar o mesmo dinheiro para poder fazer uma castração isso não basta e não é suficiente é importante também que o poder público ele faça a coordenação das atividades eu entendo pessoalmente que a gente tem que trabalhar com o Estado mínimo o Estado ele é incompetente ele tem muita coisa para fazer ele faz mal e gasta dinheiro mal o Estado ele tinha que simplesmente coordenar as atitudes então na questão de castração o que ele deveria fazer ele vai coordenar projetos de castração delegar isso para a ONG a ONG vai contratar o veterinário a ONG vai fazer a castração a ONG ela vai desenvolver o projeto e o governo ele vai cobrar ele vai dar o dinheiro ele vai fiscalizar com a ajuda do Ministério Público porque o poder público gente ele não faz ele não dá conta de fazer eu um tempo atrás assumi rapidamente o CCZ lá de Campo Grande a gente contratou três veterinários para poder fazer uma castração o projeto lá era castrar 100 animais por dia eu tinha oito veterinários dos oito veterinários os cinco velhos não podiam fazer que tinha dor na mão tinha dor na perna tinha dor do não sei o que tudo com dor então o poder público ele é incompetente para fazer fazer essas coisas é importante que o poder público ele coordene e que delegue a competência para quem de direito tem capacidade de fazer que é o caso de ONG legalmente organizada por exemplo que deveria acontecer isso e aí então caberia o que a iniciativa privada basicamente a execução então enquanto o poder público ele coordena e parcialmente ele financia a iniciativa privada ele faz o projeto ela chipa ela casta ela doa o animal mas ele precisa de uma organização que ele não tem geralmente as ONGs são apaixonadas e desorganizadas o poder público deveria entrar com a questão da organização outra coisa importante fundamental sempre o uso de repelentes coleira inseticida os purons esse tipo de inseticida especial queria chamar a atenção dos senhores esse inseticida ele é extremamente barato inseticida bovino você compra 20 litros desse inseticida por 150 reais 20 litros desse inseticida você trata 20 mil cães então o custo para um município distribuir isso seria extremamente barato o uso de inseticida veterinário mais de uso bovino que pode ser usado tranquilamente animal em política de saúde pública isso seria a coisa mais interessante esse inseticida você aplica uma vez a cada 21 dias e você controla praticamente todas as doenças por carrapato e pulga nos animais mas é um produto de uso bovino não tem apelo comercial vocês não vão ver ninguém falando que vai querer vender esse produto porque na verdade ele é tão barato que comercialmente ninguém vai vender o custo dele vai sair menos de um centavo para o animal uma política simples barata de ser propagada para todo o Brasil financiamento como é que vai fazer esse financiamento uma parte do SUS uma pequena parte a parte que ele vai gastar para matar animal ele vai gastar agora para fazer castração fundo municipal do meio ambiente compensação ambiental vai construir um prédio o prédio vai causar um impacto ambiental você tem uma polícia chamada compensação ambiental meio por cento do valor da construção tem que ser gasta em recuperação ambiental faz uma política de castração constrói um centro cirúrgico compra um casta móvel então no Brasil tudo bem falta dinheiro mas mais gravemente que faltar dinheiro no Brasil é a gente gastar mal dinheiro a gente tem dinheiro para fazer Copa do Mundo a gente tem dinheiro para fazer Olimpíada mas não tem dinheiro para castar cachorro então é uma questão de prioridades no Brasil basicamente o que é isso aqui isso aqui é uma portaria do Ministério de 2014 já estou concluindo aqui só para você ver como é que é existe uma portaria do Ministério da Saúde de 2014 onde ele prevê a realização de castração com dinheiro do SUS no artigo 3º ele fala são consideradas ações de serviço público para a saúde voltados para a vigilância inciso 6º desenvolvimento e execução de ações atividades estratégicas de controle da população de animais que devam ser executadas em situações excepcionais em áreas determinadas por tempo definido para o controle de propagação de zoonoses de relevância na saúde pública ou seja tem previsão legal para isso é uma questão de cutucar e exercido o poder público que ele faça isso isso é uma portaria de 2014 concluindo além disso tudo o animal hoje ele merece o nosso respeito a gente vê isso na área dos aeroportos respeito família amizade o animal hoje faz parte da vida da gente então matar um animal sem uma base científica é uma coisa cruel se houvesse uma base científica sem discussão nenhuma mas a ciência ela é clara em mostrar que não há uma relação direta da presença do cão com a doença que a doença é uma doença vetorial que o controle tem que ser focado no controle de vetor e que a leishmaniose em especial é uma DST é uma doença sexualmente transmissível e por isso gente fundamenta uma política clara não mutirão mas a política permanente de castração de animais e o poder público tem competência para poder instruir essas políticas Bom, é o que eu queria falar para vocês muito obrigado pela atenção Eu falei com vocês que seria uma palestra formidável sensacional muito obrigado professor André Luiz Soares da Fonseca gente infelizmente o professor vai ter que ir embora porque eu vou dele nós conseguimos prorrogar um pouquinho só queríamos mais mais tempo aqui mas não vai dar professor muito obrigado pela sua participação o senhor está convidado sempre e Minas Gerais está de portas abertas para recebê-lo no nosso estado eu vou passar agora a palavra para a nossa segunda palestrante doutora Carla Sass peço alguém para acompanhar aqui já está tudo organizado para levar o Dani está tudo organizado Daniela para levá-lo tudo organizado esse material vai estar disponível também no Youtube nas redes sociais através do Youtube da Assembleia do nosso Youtube na nossa rede social a palestra de todos os palestrantes de todos os que usaram de todos os palestrantes e dos debates também muito obrigado professor vou dar início agora a palestra da nossa querida veterinária doutora Carla Sass com a palavra doutora Carla Sass boa noite a todos agradecer o deputado Noraldino que mais uma vez eu venho aqui a essa casa já é a segunda vez esse ano e novamente falando de esporotricose eu vou tentar ser breve porque já está todo mundo cansado com fome então vou tentar acelerar apesar de ser um assunto muito importante eu queria só saber aqui quem já ouviu falar de esporotricose não é todo mundo acredito que 60% levantou a mão então quem ainda não ouviu falar é questão de tempo é uma doença que está em amplo crescimento a gente tem um problema gigantesco na cidade do Rio de Janeiro e já em todo o estado já está espalhada por todo o país e é questão de tempo realmente para a gente estar ouvindo falar tanto da leishmaniose em animais quanto em ou da leishmaniose desculpa da esporotricose tanto em animais quanto em humanos então vou dar uma pincelada no que é a doença e apresentar o projeto que a gente desenvolveu em Lafayette que é o projeto de combate e controle à esporotricose que é pioneiro no país é a única cidade hoje no país que tem um trabalho voltado exclusivamente para o controle dessa doença doutora Carla Sass só eu tenho que prorrogar aqui eu quero declarar que a reunião prorroga essa reunião de ofício por mais duas horas aproveitar aqui convidar para fazer parte da mesa representando todos os ativistas e protetores do Estado de Minas Gerais Adriana Araújo do Movimento Mineiro e colocar para quem está lá fora tem lugar aqui sobrando agora podem vir assessoria chamar o pessoal para entrar para dentro do auditório já tem lugar sobrando aqui pode continuar Carla então como é que eu passo aqui a esporotricose é um fungo é uma doença é uma dermatite causada por um fungo e hoje a gente tem principalmente o gene esporotrix brasileenses que é o que é encontrado tanto em animais e humanos além do gato a esporotricose já foi identificada em diversas espécies primatas tatus cães cavalos então é uma doença que está em amplo crescimento também das espécies atingidas o fungo que causa esporotricose que é uma das principais problemáticas que a gente tem é um fungo que está no ambiente e não é um fungo como um cogumelo que a gente vê a olho nu é um fungo ele está presente em madeira matéria orgânica feno em qualquer local que seja propício para o crescimento de um fungo esse fungo vai estar alojado ali e ele faz parte do nosso ambiente então o local úmido quente o fungo causador dessa doença ele pode estar presente ali e até por bem pouco tempo atrás era uma doença conhecida como a doença do jardineiro por quê? porque as pessoas que mexiam principalmente com parte de jardinagem elas adquiriam quando se machucavam em alguma planta em alguma farpa em alguma madeira contaminada por esse fungo então era uma doença específica de certas profissões e de um tempo para cá a gente começou a perceber outras profissões em especial os médicos veterinários e os tratadores de animais então muitas pessoas às vezes se contaminam a gente vai chegar nesse ponto pelo trato direto com esses animais a gente brinca que as pessoas que tem um afeto excessivo com os animais tem uma maior probabilidade de estar se contaminando no Brasil o primeiro relato de esporotricose em um animal foi em 1907 que foi em rato de esgoto e em felinos foi em 1950 muito provavelmente pelo contato de felinos com esses ratos contaminados naturalmente em esgotos e onde que o gato além de todas as espécies que podem ser cometidas para esporotricose mas o gato hoje é o principal o principal problema que a gente tem em relação a esporotricose como que o gato entrou nessa cadeia pelo hábito dele então o felino doméstico ele tem o hábito de afiar as unhas e enterrar as fezes então quando ele faz isso no ambiente que está contaminado se tem o fungo naquela madeira onde ele está afiando a unha se tem o fungo naquela terra na matéria orgânica onde ele está enterrando as fezes ou a urina o fungo vai ficar debaixo da unha dele então esse fungo ali debaixo quando ele sai da sua residência e vai copular ele vai cruzar os gatos brigam muito principalmente os machos eles se mordem se arranham então esse fungo que está debaixo da pele debaixo da unha desse gato quando ele brigar com o outro ele vai arranhar então ele arranhou ele depositou o fungo naquela lesão que ele acabou de causar brigando por uma fêmea no cio então essa é a principal forma de transmissão entre os gatos disputando na fêmea e disputando no território e precisa de ter uma porta de entrada dificilmente o simples contato com o fungo você não vai adquirir a esporotricose você precisa de ter um machucado prévio para que o fungo seja depositado naquela lesão e no ser humano com muitas vezes muitas pessoas ao resgatar um animal às vezes já doente com várias feridas essa pessoa acaba sendo arranhada então acaba acontecendo um acidente ou mordida porque como o gato tem o hábito também de lamber as feridas ele fica com um grande número nesse fungo na saliva na cavidade oral então quando ele morde também ele pode estar transmitindo então a maioria das pessoas que tem a doença que adquiriram a doença através de um gato foi dessa forma foi manusear um animal doente muitas vezes por desconhecimento da doença porque as pessoas não conhecem e quando vem o animal eu vou estar mostrando foto acha que foi briga que foi maus tratos que foi água fervendo que o animal foi atropelado e não sabe que aquela doença é uma zoonose então entre os gatos eles se contaminam principalmente brigando por fêmea no cio e o macho passa para a fêmea quando ele está cruzando com ela também porque ele machuca a fêmea ele arranha e morde a fêmea também quando eles estão cruzando e para o ser humano é através de arranhadura e mordedura muitas vezes em resgates isso aí gente é muito importante a gente estar falando porque o gato para ele transmitir a esporotricose seja para outro gato para outro animal ou até mesmo para o ser humano ele não precisa apresentar as feridas que vocês vão ver logo em seguida ele pode estar simplesmente com o fungo debaixo da unha e aí arranhou a pessoa arranhou outro animal ele acaba transmitindo sendo que ele mesmo não tem as feridas então o gato não precisa estar potencialmente doente não precisa ter feridas no corpo para que ele contamine uma pessoa ou outro animal porque muitas vezes a gente foca a esporotricose no animal que já está repleto de ferida e o gato sem ferida ele também pode ser um transmissor essas fotos são eu evitei colocar fotos assim para assustar muito porque a gente tem alguns casos realmente que são assustadores aquilo ali é bem no início da doença então se a pessoa ou o animal foi contaminada hoje de poucos dias até três meses as feridas podem começar a aparecer a gente tem alguns tipos diferentes de esporotricose mas o principal que a gente tem é essa que segue muitas vezes a cadeia linfática então começa uma pequena ferida e o diagnóstico não vem é exatamente o que o professor André falou aqui a respeito da leishmaniose demora a fazer o diagnóstico porque aquela ferida principalmente da foto de baixo ela vai ser tratada como furúnculo como um pelo encravado como um machucado simples e tem pessoas que passam mais de um ano tratando como outras coisas que não a esporotricose e a esporotricose pode evoluir sim para um quadro mais grave a gente já tem casos de óbito no Brasil provenientes da esporotricose principalmente quando ela não fica só na pele e pega toda a parte sistêmica vai para outros órgãos principalmente pulmão e ossos também já tem alguns casos e essas pessoas geralmente acabam vindo a óbito principalmente pessoas imunossuprimidas pessoas soropositivas que já tem alguma outra doença lúpus e a esporotricose nessas pessoas vai ser extremamente grave e a lesão no gato é extremamente semelhante quando começa só que a doença no gato ela é muito mais grave do que no ser humano o gato evolui muito mais rápido as feridas no gato se espalham de forma muito mais rápida do que no ser humano então é exatamente aquilo ali começa com uma feridinha que não cicatriza porque muitas vezes a pessoa vai usar só alguma coisa tópica e quando vai ao médico o médico muitas vezes vai receitar um antibiótico uma pomadinha e aquilo ali não vai melhorar às vezes a ferida estabiliza mas ela sozinha raramente ela vai fechar e aí aquela ferida que começou começam outras a caminhar seguindo a cadeia linfática então a gente tem casos de pessoas que ficaram extremamente debilitadas pela demora no diagnóstico então se sofreu arranhadura hoje de um gato sabidamente contaminado pelo fungo você tem aí até três meses onde você pode estar manifestando a doença e no animal como que a gente vai fazer o diagnóstico é extremamente simples é um exame muito barato o que a gente mais faz é pegar a lâmina de microscópio encostar bastante na ferida ali naquela secreção cora e avalia no microscópio eu não sei quanto custa na cidade de vocês mas na minha cidade é um exame que custa 12 reais então acho que fica fácil para qualquer tutor estar fazendo então você pode fazer a citologia pode fazer biópsia mas o imprinte na lâmina hoje é o que a gente mais faz nessas feridas desses animais o tratamento para os gatos contaminados isso é o que a gente faz em Lafayette se o animal tem fívio ou félvica que é uma deficiência felina ou leucemia felina dificilmente a gente vai tratar porque são animais que a resposta deles a terapia antifúngica ela não é tão boa então às vezes você prolonga o sofrimento no animal então nesses casos realmente a eutanásia é cogitada mas um animal que não tem fívio nem félvica que as feridas ainda estão num ponto que não está causando sofrimento para o animal esse animal vai ser tratado a gente usou muito tempo lá o hidraconazol associado com iodeto de potássio e a gente tinha um resultado satisfatório porém os animais ficavam muito debilitados afetavam muito o fígado e os rins depois de um certo tempo de tratamento então hoje o nosso tratamento lá se a ferida tiver muito com muita secreção a gente usa algum antibiótico por sete dias para dar uma melhorada porque geralmente tem uma contaminação secundária mas hoje o foco do tratamento da esporotricose é só o hidraconazol e a gente usa 100mg por dia tem gente que fala assim nossa mas a dose é muito alta só que a gente chegou num ponto que se for menor do que isso o animal não vai responder adequadamente o tratamento vai se prolongar muito então hoje lá da mesma forma que a Fiocruz faz a gente faz 100mg por dia então é uma cápsula do hidraconazol que a gente compra em farmácia humana uma cápsula por dia a limpeza da ferida a gente só orienta se o animal foi extremamente dócil se tiver fácil realmente de estar fazendo porque quem tem gato aí sabe que você fazer uma limpeza adequada uma ferida de um felino não é nada fácil então só se o animal for muito dócil e o tutor tiver muita segurança para estar fazendo a alimentação desse animal ela tem que ser reforçada o animal o sistema imunológico dele tem que estar muito bom para ele responder mais rápido ao tratamento e o que eu vejo muita gente às vezes pecando é na duração desse tratamento muita gente para o tratamento quando as feridas secam e quando o pelo começa a nascer independente da ferida ter secado independente do pelo já ter crescido do animal está lindo maravilhoso engordou no mínimo seis meses de tratamento porque a recindiva da esporotricose com menos de seis meses de tratamento é uma recindiva muito alta então a gente vê às vezes três meses de tratamento o animal já está ótimo o tutor para o tratamento daí há dois três meses recomeçam as feridas novamente então esporotricose hoje no mínimo seis meses de tratamento na dose diária de 100mg de hidraconazol os cuidados básicos para quem tem um animal com esporotricose é mantê-lo isolado e imediatamente procurar um médico veterinário e a gente vê muitas vezes animais que já estão em tratamento com médicos veterinários há muito tempo sem ter nenhuma resposta por quê porque muitas vezes nem o próprio médico veterinário conhece a esporotricose então fica tratando como diversas outras coisas até que o animal chega num ponto que muitas vezes acaba sendo eutanasiado então a questão da capacitação dos médicos veterinários ela é importantíssima porque é uma doença que está em amplo crescimento no país inteiro a gente fez um questionário na internet para responderem a gente teve mais de 300 respostas e a gente teve respostas de todos os estados brasileiros então a esporotricose já não é um problema do Rio de Janeiro não é um problema de litoral é uma realidade já no país todo quando for manusear esse animal sempre está com luva e a limpeza do ambiente esse animal fica sempre com água sanitária ou cloro quando você tem um animal com esporotricose que você está tratando em casa ou no CCZ ou no gatil esse animal tem que ficar isolado e o tratamento tem que ser rigoroso porque poucos dias sem a medicação as feridas voltam novamente a abrir então tem que ser realmente um a pessoa tem que ter um comprometimento muito grande porque seis meses você mantendo ali medicação diária no horário certo de um gato não é fácil e uma das principais situações o animal não pode ter acesso à rua em hipótese alguma porque ele vai para a rua ele vai brigar de novo ele vai cruzar e ele vai sumir e quando esse animal some a gente já passa por outro item ali que é a questão da destinação dos cadáveres não sei se foi a Vânia ou a Flávia que falaram disso foi a Flávia hoje a maioria das clínicas a maioria dos municípios mandam os cadáveres para aterro sanitário eles mandam para aterro sanitário esses animais gente que vem a óbito por esporotricose em hipótese alguma esse animal pode ser enterrado esse animal não pode ser jogado no terreno baldio no lote vago ele não pode ir para o aterro sanitário as carcaças os cadáveres de gatos ou cães animal que for que vier a óbito com esporotricose tem que ser incinerado isso é regra porque esse animal que vai para o aterro ou que vai ser enterrado aquela carcaça vai contaminar todo aquele ambiente e aquele ambiente vai ficar contaminado por muitos e muitos anos então qualquer pessoa qualquer animal que venha ter contato ali naquele ambiente vai acabar levando o fungo na unha na pele e aí continua a cadeia de transmissão então um animal que vem a óbito por esporotricose hipótese alguma ela deve essa carcaça deve ser descartada de forma diferente da incineração e a questão do acesso a rua se o animal está em tratamento ele tem que ser realmente monitorado durante os seis meses de tratamento e aí quando a gente fala em castração acho importantíssimo o professor André colocar aquela portaria porque o Ministério da Saúde tenta de todas as formas realmente tirar o corpo fora de não ter que bancar a castração e a esporotricose é uma doença é uma zoonose que está intimamente ligada ao excesso do número do número de felinos que a gente tem então se a gente tem muitos felinos que estão se reproduzindo aleatoriamente que estão transmitindo a esporotricose para a população humana a gente tem que castrar em ampla escala esses animais então com a esporotricose o Ministério da Saúde não tem mais para onde fugir de não fazer essas castrações pontuais nesses locais que a gente sabe que tem um grande número de animais e pessoas doentes então a castração é um dos principais pontos de resolutividade para a diminuição dos casos de esporotricose esse aqui só para vocês terem noção foi uma das coisas que mais me chamou atenção antes da gente começar o projeto lá em Lafayette quando eu estava estudando sobre a esporotricose e são dados só da Fiocruz isso daqui não entra dados de clínicas particulares não entra estimativas não são dados reais e de 87 a 1997 o Rio de Janeiro a cidade do Rio de Janeiro teve 12 casos de esporotricose então dava 1,2 casos por ano 98 a 2 mil passaram para 66 casos humanos e 80% deles já transmitido por gatos e de 98 a 2 mil tiveram 117 felinos e 7 cães e isso está crescendo e nenhuma política pública sendo realizada a respeito para tentar algum controle alguma forma de combate à doença e chegou num ponto que em 2016 13 mil 536 animais foram atendidos então hoje no Rio de Janeiro isso é o dado do ano passado mas em 2017 são cerca de 15 mil novos casos de gatos com esporotricose isso já fugiu totalmente do controle no Rio de Janeiro o pessoal da Fiocruz mesmo fala que não tem mais o que se fazer quanto a proliferação da esporotricose naquela cidade e se você pega uma pessoa com esporotricose no Rio de Janeiro hoje tem mais ou menos 3 mil pessoas em tratamento para esporotricose cada pessoa custa no SUS mais ou menos 1.200 reais por mês tratando a esporotricose foi diagnosticado vai começar a tratar então pensa que são no mínimo 6 meses de tratamento para humanos também então você coloca aí o valor de uma pessoa sendo tratada durante 6 meses e aí multiplica isso por 3 mil o quanto que a cidade do Rio de Janeiro hoje gasta com o tratamento dessas pessoas se tivesse lá atrás investido em prevenção tivesse investido em políticas públicas reais e efetivas muitas pessoas não teriam adoecido muitas pessoas não teriam vindo a óbito teve um caso recente agora acho que no Rio Grande do Norte que a pessoa não tinha problemas de imunossupressão e o óbito foi relacionado a esporotricose então depois que eu comecei a estudar mais por quê? porque em Lafayette a gente começou a pegar um gato aqui um gato ali e nada sendo feito então estava à frente do centro de controle zonóis a gente começou a compilar esses dados a gente começou a perceber que o crescimento estava sendo assim dobrando a cada ano então a gente falou assim não a gente precisa fazer alguma coisa e aí comecei a estudar mais sobre a esporotricose só que não existe no país nenhuma cartilha para você seguir não existe nenhuma orientação do Ministério da Saúde não tem nada em que a gente possa se basear então beleza vamos montar nosso projeto mesmo que a gente erre a gente vai errar tentando acertar então primeira coisa levantamento de dados mapeamento dos locais onde esses animais estão ver quem são os setores envolvidos quem são os agentes envolvidos nessa situação capacitar os profissionais castração em massa de felinos recolhimento de animais doentes suporte para os tutores notificação compulsória informação para a população e aí a primeira coisa que a gente fez foi levantar os dados que a gente tinha lá em Lafayette então 2015 2014 acho que a gente teve dois casos 2015 a gente já passou para quatro casos aí 2016 a gente já foi para 23 casos e 2017 até antes da gente começar o projeto a gente já estava em 54 casos então vem mais do que dobrando porque esses dados eu peguei até quando a gente começou o projeto que foi em maio desse ano então eu falei o risco realmente está grande e a gente tem hoje em Lafayette nove pessoas em tratamento para esporotricose então se você coloca isso na ponta do lápis essas nove pessoas vezes mil e duzentos reais é muita castração que dá para fazer porque acho que quem trabalha com castração tem essa maria todos os valores a gente começa a converter em castração isso é já é característica nossa então quando me deparei com isso e cada vez mais chegando animal doente no centro de controle de zoonose a gente começou a gente fez um mapeamento então ali é o mapa de Lafayette e nos verdinhos ali são todos os bairros que a gente identificou o maior número de animais provenientes e onde a gente precisava agir realmente não só com a castração mas informando a população mas a informação sobre a esporotricose a gente tem que tomar muito cuidado depois vocês pesquisem aí na internet eu coloquei fotos bem leves ali mas a esporotricose vai muito além daquelas fotinhas que eu coloquei então fiz o mapeamento isso que eu estou apresentando é plausível de ser feito em qualquer município qualquer município faz o seu levantamento prévio para ver quantos animais tem com esporotricose até nos anos anteriores vai em clínica particular centro de controle de zoonose secretaria de saúde alguém vai ter pelo menos um dado inicial e depois começa a ver de onde esses animais vieram e onde as pessoas que estão acometidas moram e aí depois que esse levantamento foi feito beleza quem que é que tem que trabalhar junto com a gente nessa questão da esporotricose primeira coisa secretaria de saúde lógico através do CCZ os PSFs que são os postos de saúde da família e o CPS que é o centro de promoção de saúde que é onde a pessoa com esporotricose muitas vezes vai ser encaminhada secretaria municipal de educação porque a gente precisa ir nas escolas informar que o problema existe associação dos moradores de bairro lógico os bairros onde a gente vai trabalhar nada melhor do que ter associação do nosso lado levando essa informação para a população no nosso caso lá a ONG a ALPA que eu sou responsável técnica da ONG as meninas estão aqui também foram fundamentais nesse projeto porque é o que o professor André falou também você tem que dar o trabalho para quem realmente sabe então a ONG conhece melhor do que ninguém a realidade de cada um desses locais clínicas veterinárias e médicos particulares porque a gente não pode concentrar esporotricose só no serviço público de saúde os meus alunos do semestre passado de epidemiologia e saúde pública ele tinha um grupo de alunos da faculdade trabalhando em cima da esporotricose a comissão de saúde da câmara municipal da qual eu faço parte e o conselho municipal de saúde que foi fundamental nesse trabalho nosso então a primeira reunião foi realizada dia 6 de junho então vocês verem que é tudo muito novo a gente está tentando ainda acertar mas a gente está vendo que a gente realmente está no caminho certo e aí fazer a capacitação dos profissionais quem são os profissionais que a gente vai capacitar primeiro quem está em contato direto com a população e quem são essas pessoas os agentes de saúde dos PSFs e os agentes da DENG os agentes de endemias então esses agentes já passaram duas vezes por uma capacitação específica para a esporotricose para saber identificar e é fenomenal todos eles têm meu WhatsApp sempre eles estão mandando fotos sempre eles estão mandando notícia eles veem uma reportagem eles já mandam então você colocar essas pessoas que lidam direto com a população que vão nas casas das pessoas o trabalho deslancha não tem que ficar preso só quem está lá dentro da clínica quem está dentro do consultório não porque são essas pessoas que sabem exatamente onde o problema vai estar então a gente já fez duas capacitações e corriqueiramente a gente faz reunião nos PAs que é onde o pessoal da DENG trabalha castração em massa de felinos nos bairros acometidos a gente começou a gente está fazendo no mínimo Lafayette tem o projeto Quem Ama Castra que faz lá hoje está fazendo em média 20 castrações por dia mas a gente precisava de uma situação específica para os felinos e como que a gente fez nos bairros mais acometidos a gente vai nas escolas conversa muito delicadamente com as crianças porque a gente não pode causar um alvoroço eu tenho muito medo da esporotricose virar a nova leishmaniose de vir uma determinação para a eutanásia em massa de vir um descontrole na cabeça das pessoas as pessoas começarem a abandonar seus animais como foi feito como aconteceu com a leishmaniose então a gente toma muito cuidado a gente prefere conversar com as pessoas na sala de aula com as professoras com as diretoras do que ficar mandando informativo porque às vezes a pessoa lê depois eu vou mostrar se a pessoa for para a internet ela vai se assustar muito então a gente vai na sala de aula desses locais desses bairros acometidos e faz um trabalho de conscientização e da importância que é estar castrando esses animais então o primeiro mutirão que a gente fez foi em julho e a gente está fazendo no mínimo dois mutirões por mês então desses mutirões a gente já conseguiu esterilizar 230 gatos felinos gratuitamente dessas áreas de risco ainda está muito aquém do que a gente quer mas a gente está aí em julho agosto setembro outubro novembro a gente fez só um mutirão a gente já está castrando um número razoável mas por quê? porque a castração está sendo pontual eu tenho às vezes muito receio desses projetos de castração que pegam daqui pegam dali e que castra muito mas não castra nada porque você tem que saber para quem você está castrando por que você está castrando porque já é um recurso muito escasso se você não souber exatamente onde você quer chegar quando você castra um animal aleatoriamente você está fazendo um bem para aquele animal palmas aquele animal ali não vai reproduzir mais dificilmente vai ter um tumor vai ter uma não vai ter mais a piometra mas em questão populacional aquela castração não significa nada se você não for uma castração pontual uma castração em massa de determinada região você está atuando em cima do indivíduo a nível de população o seu trabalho não vai ter resultado então no caso da esporotricose a gente vai até os bairros a gente tem lá o nosso trailer o Noraldino já conheceu o nosso trailer lá e a gente vai com ele até os bairros e a castração de felinos você consegue castrar num dia muito mais gatos do que cães porque é uma cirurgia bem mais rápida então a gente já conseguiu fazer 230 gatos nesses poucos meses de projeto e é bom porque quando você faz essa castração itinerante você envolve a comunidade as pessoas se sentem atendidas porque você está indo até a casa delas elas não estão tendo que vir até você e durante esse projeto eu fico na anestesia e o tempo inteiro conversando com todos os tutores que levam seus animais a gente faz uns grupinhos a Lucinha coitada fica na recepção do projeto ela já não aguenta mais me ouvir falar olha gente a gente está fazendo esse mutirão aqui específico para gatos por causa disso e disso e disso e a gente tem um panfletinho que a gente entrega a gente passa o telefone de contato e pede que qualquer animal que seja visto na rua na casa de alguém com ferida que seja imediatamente comunicado e nisso a gente já conseguiu identificar vários animais positivos para esporotricose aí passando da castração a gente tem que ter muita responsabilidade com o animal que vai estar que está doente com esporotricose por quê quem já medicou gato aqui sabe que não é de Deus medicar um animal um gato gente não é e a cápsula do hitraconazol ela é um pouquinho maior não é um comprimido pequenininho e é um risco muito grande às vezes o gato é de uma pessoa idosa tem criança na casa então no início do tratamento enquanto ele ainda está transmitindo é um risco muito grande você deixar aquele animal na casa da pessoa porque ali você tem o problema animal do doente e você faz a pessoa medicar daqui a pouco vão ser mais são três pessoas doentes na casa como já aconteceu uma situação lá em Lafayette então nesse primeiro momento o centro de controle de zoonose fica com esse animal o tutor compra a medicação e esse animal é medicado no CCZ até que as feridas estejam secas tem alguns trabalhos que falam que com 15 dias de tratamento o animal já não transmite mais mas a gente prefere que a ferida seque para repassar para devolver esse animal de uma forma mais segura alguns já estão lá cinco meses estão em perfeitas condições já vão ser castrados assim que o tratamento acabar para ser devolvido para o tutor já castrado e saudável só que um problema que a gente tem com os animais recolhidos de rua na rua com esporotricose hoje lá no CCZ a gente tem quatro animais que já passaram pelos seis meses de tratamento estão lindos castrados só que no momento que a pessoa tem interesse de adotar você tem que falar a verdade esse animal já teve esporotricose que é isso isso e isso a taxa de adoção desse animal vai praticamente zero por quê? porque ele pode ter uma recidiva a qualquer momento da vida dele a gente não tem como garantir que esse animal nunca mais vai ter esporotricose então essa é uma problemática ainda que a gente não conseguiu uma boa solução porque geralmente quem vai adotar um gato dificilmente não tem criança em casa ou não tem outro animal então a gente tem que avisar realmente do risco então esses animais a gente ainda não sabe o que fazer se alguém tiver alguma opinião por favor passe para a gente então hoje no CCZ a gente tem nove animais em tratamento sendo seis machos e três fêmeas e a gente tinha no início a ilusão de que se são os machos que brigam vamos castrar compulsivamente os machos só que antes a gente tinha vamos supor dez machos doentes para uma fêmea hoje isso já está meio a meio então a gente na castração a gente não preconiza nem macho nem fêmea está na área de risco esse animal vai ser castrado aí vem a questão da eutanásia esses dois animais são do exemplo que eu falei animais recolhidos na rua tapioca e o salvação o salvação a gente não tirou foto dele no início da doença foi uma pena porque a salvação o nome dele justamente porque ninguém imaginava que ele fosse salvar e a gente fez o teste vivifelva ele deu negativo então vamos tratar vamos tratar e aí tratou está castrado vai fazer o que com esse animal está lá então é realmente uma problemática que hoje lá são quatro mas daqui um ano vão ser 40 esperando a adoção e a gente não tem como manter 40 animais esperando uma adoção que provavelmente não vai vir então realmente é uma situação difícil de lidar porque quando você vê o animal cheio de ferida você fala não vou eutanasiar porque eu vou aliviar o sofrimento desse animal só que aí tem tratamento a doença e aí passa três meses o animal está sem ferida nenhuma então quem é veterinário quem é protetor que está nessa linha de frente realmente a gente fica meio entre a cruz e a espada então nessa questão específica da esporotricose isso ainda não tem uma resposta para dar o que fazer com o animal recolhido na rua que tem esporotricose quando ele tem um tutor você vai devolver castrado então é mais tranquilo de se resolver esse aí só um caso para trazer para vocês que esse animal foi contaminado dentro de casa por uma gata que foi castrada aos cinco meses a gata também sem acesso à rua vai tem do lado da casa tem um terreno baldio que é o máximo onde a gata vai e a gata brincando arranhou o olho desse animal a gata nunca teve esporotricose a gata nunca adoeceu e ela arranhou o olho desse animal e esse animal ficou um mês tratando para conjuntivite com o veterinário até que a gente teve acesso pediu o exame batata esporotricose então o problema é muito mais complexo ele só deu essa lesão no olho hoje em dia está cada vez mais comum esse tipo de lesão proveniente da esporotricose às vezes atinge os dois olhos esse animal a gente começou a tratar com a intraconazol e odeto não teve uma resposta tão boa e hoje mesmo ele sendo um animal jovem ele está tratando com 100mg de intraconazol é a mesma dose que uma pessoa adulta toma então é tudo muito novo ainda dentro dessa doença então essa foto aqui já tem uns dois meses hoje ele já está excelente ainda está em tratamento porque ainda não fecharam seis meses mas ele está ótimo esse daí é um problema grande que a gente tem com os casos de esporotricose humana porque os médicos ainda realmente não fazem um diagnóstico diferencial nessas feridas então trata o que eu falei principalmente como furúnculo esse daí é um caso de Lafayette de uma pessoa que sabidamente tinha sido agredida por um gato com esporotricose foi no primeiro médico na policlínica e a receita foi de fluconazol e cefalexina dois medicamentos que nunca vão conseguir trazer um resultado bom para esporotricose passou um tempo não resolveu foi outro conseguimos outro médico dermatologista e aí o médico passou o iodeto de potássio o iodeto de potássio ele causa muitas vezes reações nada agradáveis principalmente vômito então ele não é mais o medicamento de escolha e aí a ferida foi piorando isso é na região da barriga perto do umbigo essa ferida foi piorando e a gente conseguiu encaminhar para um infectologista lá em Lafayette aí sim que veio o tratamento com hidraconazol em poucos dias a ferida já estava seca só que é uma pessoa que tem lúpus então essa pessoa tem que ter muito mais cuidado do que um paciente comum então a gente precisa e a gente vai fazer acho que daqui a duas semanas que vai ser a capacitação lá em Lafayette com os médicos e com os veterinários para a gente poder estar fazendo realmente uma atualização porque tanto os veterinários quanto os médicos humanos a gente vê esporotricose muito rápido na faculdade a gente passa assim doença fúngica já é pouco vista esporotricose então é quase nada e agora como ela está em ascensão é importante a gente estar fazendo essa capacitação mesmo com esses profissionais esses dois casos aí um em Lafayette no ano passado e um em Lagoa Santa esse de Lafayette é uma moça que trabalha no maior laboratório da cidade e ela ficou quase um ano tratando para milhares de coisas fez milhões de exames e não fez uma cultura fúngica não fez uma biópsia e um dia a gente chegou nesse laboratório bem no rosto então isso assim ainda a pessoa se sente constrangida porque ela estava a ferida realmente estava uma ferida feia purulenta com bastante secreção no rosto e ela tinha mais feridas na perna aí a gente perguntou você só tem essa ferida o que foi que aconteceu e tal e aí ela mostrou a ferida na perna e a perna dela já estava toda com aquela cadeia de bolinhas que a gente chama de colar de pérolas que vai seguir na cadeia linfática e ela já não estava quase nem conseguindo andar de tanta dor que ela estava sentindo aí puxando o histórico mais ou menos um ano atrás o que ela tinha feito resgatado uma gata na rua que as pessoas falaram que a gata tinha sido atropelada ela resgatou a gata a gata estava cheia de ferida com crosta ela levou a gata para casa e foi dar banho na gata a gata arranhou ela na perna arranhou o marido dele e arranhou a filha dela o marido tinha dado só uma ferida pequenininha estava como uma espinha não tinha ido para frente a esporotricose nele e a filha dela comprou uma lesão no olho tratando a mesa com pediatra como conjunto de VIT aí a gente falou assim não então vai no infectologista pede o exame uma semana depois o resultado esporotricose felizmente secou tudo porque geralmente a cicatriz fica geralmente fica uma mancha rocheada na pele o gato fecha que é uma maravilha agora nas pessoas muitas vezes fica uma lesão uma marca rocheada ela felizmente no rosto ela deu muita sorte não ficou absolutamente nada mas foram seis meses de tratamento e é uma doença que muitas vezes afasta a pessoa do trabalho então a gente tem que ver o impacto financeiro que tem aí por trás dessa doença esse outro caso de Lagoa Santa quem me passou foi até uma médica pediatra que assistiu uma fala minha e chegou no hospital e acabou identificando uma paciente que ainda não tinha sido diagnosticada com esporotricose ela viu as lesões e foi puxar o histórico da pessoa é uma pessoa que trabalha com limpeza urbana gosta muito de animal e num desses trabalhos que estava fazendo de limpeza nas ruas viu um animal doente um gato foi tentar pegar o gato arranhou nunca mais viu o gato e não foi nem tomar cuidado nem para fazer profilaxia da raiva nem tomar antitetânica nada e acabou sendo diagnosticada só que lá não tem a medicação na rede pública e essa pessoa não tem condição de comprar então de início essa médica acabou ajudando um pouco mas não sei que rumo realmente tomou lá em Lafayette gente o que acontece o hidraconazol para quem sabe ele é da lista do rename então são medicamentos que os municípios conseguem adquirir de uma forma fácil e bem barata são medicamentos relativamente baratos lá em Lafayette a gente fez um pedido grande para poder estar atendendo tanto os animais de rua de proprietários carentes e as pessoas que precisarem da medicação ainda não chegou por enquanto os animais que estão em tratamento a ONG está ajudando quem não tem condição de comprar e as pessoas que estão em tratamento estão bancando mas em breve também a gente vai conseguir fornecer isso lá em Lafayette porque o secretário de saúde entendeu que realmente é uma situação que o município tem que estar totalmente envolvido então o secretário de saúde tem dado muito apoio para a gente nisso lá então aquilo ali gente é bem o básico mesmo de como a pessoa fica as feridas são feias as feridas tem secreção diz que no início ferroa muito tem gente que fala que parece que tem uma abelha ferroando o tempo inteiro ali dentro da ferida notificação compulsória quem aí é de secretaria de saúde se ainda tem algum vereador aí é extremamente simples de fazer para os municípios que já tem os casos de esporotricose como que foi feito em Lafayette eu enquanto vereadora fiz um documento mostrando que a esporotricose já era um problema em Lafayette e solicitei ao conselho municipal de saúde que fizesse uma portaria o conselho municipal de saúde reunir com os membros eles entenderam perfeitamente a necessidade de a gente estar notificando a esporotricose em poucos dias eles fizeram a portaria dando um prazo para o município se adequar então a gente teve várias reuniões com o secretário com o pessoal do CCZ com o pessoal do conselho para a gente poder montar as fichas inclusive foi até as fichas que o ministério da saúde solicitou foram as nossas fichas lá de Lafayette de identificação dos animais com esporotricose então é um trabalho realmente que está em andamento e que está dando um bom resultado então dá para fazer notificação em qualquer município o ideal é que fosse no estado quando eu tive aqui falando da esporotricose a gente solicitou estava o deputado Noraldino o Glicon e tinha mais um deputado não lembro quem sei que a gente foi solicitado que começasse a trabalhar isso em Minas Gerais para a gente colocar a esporotricose na lista das doenças de notificação compulsória aquela que seja o médico da rede pública ou da rede particular que notificou tem que noticiar essa doença para o estado então por enquanto Lafayette é o único município de Minas que tenha a esporotricose como notificação compulsória mas é uma coisa extremamente simples de ser feita desde que tenha boa vontade política tanto do poder legislativo quanto executivo já estou finalizando só quando eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado da forma que a gente leva a questão da esporotricose para as pessoas é porque se você digitar agora no site de busca da internet esporotricose é isso aí que você vai achar então a gente tem que tomar muito cuidado como as pessoas vão encarar porque hoje aqui 60% das pessoas levantaram a mão que já ouviram falar de esporotricose daqui a pouco vai ser 100% com uma leishmaniose e para que não aconteça um alarde desnecessário como aconteceu na leishmaniose a gente tem que realmente trabalhar a população para receber a notícia de uma forma amena sabendo que a esporotricose tanto humana quanto animal tem tratamento que a castração é um dos principais pontos para o controle dessa doença porque se você fala assim seu gato está com uma chucadinha pode estar com esporotricose a pessoa vai digitar lá no site de busca o que ela vai fazer com o gato vai abandonar na primeira esquina que puder tchau ele é um risco para a minha saúde as pessoas não vão querer ficar com esse animal em casa pelo fato de não conhecerem realmente o que é então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de esporotricose com as pessoas isso daí é uma matéria do estado de Minas foi em maio desse ano micose que tem gatos como hospedeiro preocupa BH esporotricose pode matar gatos e ser transmitidas por eles as pessoas na capital casos aumentando no ritmo da proliferação de felinos parque municipal no centro é considerada área de risco população brasileira a gente não lê a matéria não lê a manchete e quando mal mal lê o que está embaixo da manchete então essa matéria foi assim Adriana Adriana sabe como a gente sofreu quando saiu isso aqui é uma facada no peito de quem está à frente tentando trabalhar de forma séria com a doença então a mídia tem que ser parceira um tipo de matéria dessa e na mesma matéria veio esse como se fosse um encarte esporotricose se você pegar para ler tem vários pontos bem explicados nessa quantidade de coisa que tem ali que brasileiro não lê e aí a pessoa não vai se informar de uma forma adequada mas de tudo que tem ali tem um senhor sentado no banco da praça um gato no muro com a setinha escrito transmissor a pessoa vai olhar isso aqui é só isso que ela vai fixar ela não vai ler que ali tem tratamento como que vai transmitir ela vai simplesmente entender que é o gato que vai passar para ela então isso é um risco muito grande que a gente tem quando a imprensa não trabalha do nosso lado aí também Estado de Minas a capa mais uma doença para nos assustar esporotricose aí a pessoa não vai ler a matéria vai no site de busca na internet vai digitar e vai vir as feridas do gato e as feridas da pessoa acabou fez associação para você tirar o estigma que a população criou como foi da leishmaniose é muito difícil então a gente tem que tomar muito cuidado para que não seja conhecida como a doença do gato como muitos locais aí já falam isso daí lá em Pernambuco a situação lá está tão grave que no hospital público eles têm um setor só para tratamento da esporotricose de pessoas com esporotricose e aí vem o site da Sociedade Brasileira de Dermatologia que no Rio de Janeiro como eu falei o principal problema está lá hoje no Brasil aí vem campanha de esclarecimento sobre a esporotricose Sociedade Brasileira de Dermatologia Rio de Janeiro a primeira frase a esporotricose conhecida popularmente como a doença do gato acabou por melhor que seja explicação para baixo falou doença do gato é aquilo ali que a pessoa vai fixar então a esporotricose não é doença do gato é um fungo que está no ambiente e o gato pelos seus hábitos se tornou uma vítima por quê? principalmente por falta de políticas de saneamento básico a gente não tem favelas no Rio de Janeiro as comunidades no Rio de Janeiro estão tomadas pelo fungo no ambiente e como não tem o controle dos gatos acaba refletindo na população felina adoecendo e em contrapartida os humanos adoecendo também isso foi uma matéria no balanço geral então vocês imaginam na TV aberta essa era a chamada surto de esporotricose no Rio de Janeiro aí ele já começa a matéria falando que a doença do gato pode matar pessoas e isso tem um impacto muito negativo isso aqui eu vou passar que é um vídeo e aí para eu poder entender mais fui para a Fiocruz fiquei lá na Fiocruz perguntando tirando várias dúvidas e aí para a minha surpresa as mesmas dúvidas que eu tenho que estou mexendo recentemente com esporotricose são as dúvidas que profissionais que estão há 15 anos trabalhando com a doença ainda tem então a gente ainda tem pouca coisa relacionada a essa doença a gente precisa de mais estudos a gente tem profissionais lá maravilhosos que está de azul ali do meu lado é a Isabela Dib que é veterinária trabalha há 13 anos só com esporotricose na Fiocruz e foi uma parceira que quando eu solicitei que a gente levasse o assunto de esporotricose para a Câmara dos Deputados em Brasília ela foi lá também compor a mesa e aí tinha um membro do Ministério da Saúde e tinha um médico infectologista que falou super bem nossa a fala dele foi essencial para quem estava assistindo para entender que a culpa não é do gato só que aí veio o responsável do Ministério da Saúde e depois de tudo que a Isabela falou ela contou toda a problemática do Rio a falta de política pública de castração de saneamento básico e focando no problema de não ter a castração efetiva no Rio de Janeiro vem um membro do Ministério da Saúde e fala que mesmo tendo essa portaria que diz que o Ministério da Saúde tem que castrar quando é uma zoonose comprovadamente que está causando um problema à população e que a castração vai ser realmente eficaz no caso do controle dessa doença que ainda necessitava de mais estudos para ver se a castração ia ser realmente eficaz em cima da esporotricose a Isabela teve um colapso nervoso sentado na mesa ela falou não estou acreditando ela pediu licença falou olha eu não estou acreditando que eu saí do Rio de Janeiro para vir aqui para escutar uma besteira dessa minha cabeça já estava doendo minha cabeça agora está explodindo vocês me dão licença mas eu vou precisar levantar para tomar um remédio ficou assim e ficou todo mundo olhando porque ela é muito calma aí foi quase um surto mesmo que ela teve na mesa o deputado que estava comandando a sessão ele ficou sem saber o que fazer eu falei não calma que ela volta e o Ministério da Saúde mais uma vez tentando tirar o corpo fora no que diz respeito à castração e essa audiência foi muito boa porque se aqui a gente que lida direto com a doença algumas pessoas ainda não ouviram falar vocês imaginam em Brasília onde é o pessoal engravatado como o Noraldino disse e aí que ninguém conhecia mesmo quando eles começaram a ver as fotos eles começaram a ficar assustados e ver realmente o problema que a gente está vindo a enfrentar tá gente então é isso a esporotricose ela não está batendo mais na nossa porta ela já entrou na nossa casa e está entrando de voadora é uma doença séria ela não vai levar ao óbito imediato ela vai ser uma doença crônica ela tem tratamento mas a forma com que ela está sendo vista no Brasil a gente tem um receio muito grande que ela caminha na direção que a leishmaniose caminhou então a gente está em alguns pontos crucificando os gatos e sendo que eles são tão vítimas quanto os seres humanos aquele ali é meu whatsapp vocês fiquem à vontade aí quando tiver qualquer dúvida qualquer o que eu puder estar ajudando a respeito da esporotricose ou projeto de castração fiquem à vontade para poder estar mandando mensagem então é isso obrigado e mais uma vez Noraldino obrigado pelo convite muito obrigado querida Carla Sassi eu quero registrar aqui a presença dos vereadores Daia vereadora de Lavras Juliana Prudêncio vereadora de Três Corações gente e nós estamos falando só de vereadora mais votada da cidade então as vereadoras aqui são as vereadoras mais votadas Carla Sassi também é a vereadora mais votada da cidade de Conselheiro Lafayette a Cátia também de Paim também vereadora mais votada de Paim Fernanda de Samonte a mulherada está dominando hein gente e olha que é só olha que nós estamos nós estamos em 2020 nós vamos mostrar mais força gente gente quero falar também do vereador Zezé vereador lá de Lima do Arte também está aqui interessado e está ajudando muito na cidade de Lima do Arte vereadora Fernanda de Santo Antônio do Monte vereador Alessandro governador Valadares vereador Rildo a Juliana está lá pensei que você estava lá Juliana agora aquela ali que é a vereadora Juliana tá posso falar isso no microfone não mas pode sim ela falou pausa para o xixi gente vereador Popó de Três Pontas vereadora Brenda de Viçosa uma grande parceira e a vereadora Kátia muito obrigado tem mais algum vereador que eu não citei o nome aqui ah é vereador Rodrigo de Várzea Várzea da Palma tem mais alguém que eu esqueci o Elton de Perdões eu falei não porque eu estava esperando ele chegar esqueci ele também foi fazer a mesma coisa que a Juliana vereador professor Sidão sejam bem vindos gente nós vamos passar agora ao debate o primeiro debatedor doutor Rodrigo Saíd que é subsecretário de Vigilância e Proteção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde o professor vai falar daqui o doutor Rodrigo vai falar daqui mesmo porque ele tem algum material para poder fazer a leitura então ele vai usar a palavra daqui então com a palavra doutor Rodrigo Fabiani do Carmo Saíd boa noite a todos e todas com muita satisfação que eu estou participando aqui do debate infelizmente eu não pude chegar para o primeiro painel cheguei só no momento final mas deu prazo para perceber a importância do ciclo de discussões que estão sendo realizados aqui hoje queria agradecer imensamente ao deputado Noraldino pelo convite pela organização do evento parabenizá-lo acho que quando eu cheguei aqui ao evento ainda estamos com uma presença maciça pelo caminhar e pelo horário e também agradecê-lo pela parceria e pela paciência que ele tem tido com a gente na Secretaria de Estado nesse processo de a gente tentar intensificar e implementar atividades hoje que até então não eram tão desenvolvidas pelo poder público e também pelo aprendizado imenso que eu estou tendo com ele com toda a equipe que vem discutindo esses processos da necessidade de a gente rever as nossas estratégicas enquanto secretarias de Estado de Saúde secretarias municipais e ministério eu vou tentar fazer uma fala breve um dos pontos que foram abordados aqui nesse segundo momento primeiro ponto nós estamos falando de doenças altamente negligenciadas eu acho que isso tem um impacto significativo muitas vezes são doenças que estão ligadas intimamente a questão de pobreza de saneamento e que necessariamente não tem políticas públicas ou financiamento extensivo para desenvolvimento de pesquisas e muitas vezes as nossas práticas de recomendação e de execução de atividades estão sendo respaldadas por ações bastante antigas pelo fato de a gente não ter um investimento significativo inclusive instrumentos de avaliação para desenvolvimento dessas ações queria comentar um pouco inicialmente separando as duas apresentações realizadas infelizmente o professor Ander não está presente mais mas eu tenho tranquilidade em fazer algumas considerações que eu vou pontuar minha carreira técnica minha história na saúde pública ela foi muito ligada ao programa de controle da dengue da leishmaniose visceral aqui no município de belo horizonte eu sou servidor de belo horizonte desde 98 tenho muito orgulho de falar que eu fiz parte da equipe de BH que amadureceu muito junto com todo o movimento as discussões relacionadas dos pontos que foram abordados aqui e esse aprendizado que a gente vem acumulando não só na operação na construção de serviços mas também com estudos e pesquisas vários profissionais do município tem pós-graduação mestrado doutorado na área de leishmaniose visceral eu acho que mostra o empenho da equipe toda muitos deles hoje também trabalham comigo na secretaria de estado no amadurecimento de todas essas questões primeiro ponto leishmaniose a gente comentando de uma doença de transmissão vetorial eu acho que a principal reflexão que a gente pode desse comentário que foi feito pelo professor André é a questão do uso e ocupação do nosso espaço e isso tem interferido significativamente não só pelo processo de alteração climática mas como a gente está apropriando desse espaço na irremergência de várias doenças incluindo a dengue como a principal doença irremergente que a gente tem no mundo hoje e a leishmaniose não como doença emergente mas como uma doença que a gente não deu conta de esgotar o seu processo nós estamos falando de uma doença que hoje inicialmente tinha características de um espaço rural passou por um momento de transmissão de rural para urbano e hoje altamente urbanizada nós estamos falando de grandes centros urbanos com transmissão importante dessa doença em todo o nosso país bem o programa da leishmaniose ele preconiza várias atividades você tem atividades relacionadas à atenção dos pacientes a vigilância e controle vetorial ações de controle do reservatório no caso do ambiente urbano o principal é o cão as ações de mobilização e as ações de manejo ambiental queria destacar que durante a apresentação do professor André ele trouxe várias evidências vários artigos questionando significativamente ações do controle reservatório mas é importante destacar que nem sempre todos os artigos chegam à mesma conclusão esse é um tema bastante polêmico e se a gente fosse fazer uma outra apresentação aqui eu poderia apresentar vários estudos com resultados distintos do que foi apresentado então o debate ele não é tão simples ele precisa ser aprofundado tem vários estudos que mostram a associação da infecção do cão e precedendo a transmissão e ocorrência de casos humanos estudos realizados por nossa equipe Belo Horizonte que mostram fatores de risco associados à presença do cão então assim não é uma discussão simples eu só quero pontuar que existem estudos diferentes dos resultados que foram apresentados aqui por isso que esse debate ele é muito importante e outro detalhe as ações recomendadas elas são maiores do que o controle do reservatório mas infelizmente muitas vezes o enfoque dos programas municipais e eu concordo com isso eles estão pautados principalmente na ação do controle reservatório não é realizada ações de manejo não é realizada a vigilância entomológica não é realizado o controle também por todas as dificuldades operacionais e muitas vezes é mais fácil fazer o inquérito e a eutanásia do que você fazer uma ação mais abrangente nessas localidades vários estudos também apontam para a gente que a integração dessas ações elas apresentam resultados mais significativos e existem publicações significativas relacionadas a isso alguns outros comentários que foram colocados eu acho que é importante também destacar pelo fato que a gente não pode comparar na população canina e população humana infecção de doença porque eu falo isso na população canina a gente trabalha necessariamente com inquéritos sorológicos de maneira universal então você está avaliando a infecção no caso humano a gente trabalha com caso notificado que apresentou um sintoma característico da doença então eu estou falando de doença não são coisas comparáveis quando eu faço inquérito sorológico a gente vê uma alta prevalência de transmissão também na população humana então não é tão simples assim então acho que esses pontos são importantes eu me senti na questão aqui da necessidade de fazer esses contrapontos mas eu queria deixar claro eu acredito e os estudos têm apontado que é necessário a gente repensar no programa nacional da leishmaniose visceral apesar de todas essas considerações que eu apontuei aqui a gente precisa caminhar em novos sentidos realmente ter um embasamento técnico-científico maior mas eu quero deixar claro que embasamento técnico-científico não é somente aqueles estudos que o professor André apresentou aqui e isso eu falo com muita tranquilidade que leishmaniose foi minha área de estudo no meu mestrado eu faço acompanhamento sistemático de estudos e publicações nesse sentido bem pautando um pouco agora da apresentação eu só queria desculpa e é claro destacar a importância desse sistema para o estado de Minas Gerais nosso estado hoje é um dos prioritários na transmissão da leishmaniose visceral no país infelizmente nos últimos três anos a gente tem uma curva de aumento de casos a gente está falando mais de 500 casos notificados por ano com uma taxa de letalidade de 10% em relação aos casos humanos e as prevalências caninas a soroprevalência os dados eles mostram um cenário muito diverso municípios com baixas prevalências e municípios com prevalências em torno de 20% a 30% então dado aí a magnitude a complexidade da organização desses programas em relação a esporotricose é um cenário novo ainda da nossa discussão primeiro ponto eu queria parabenizar a Carla pela apresentação pela organização do programa que o município teve a coragem de assumir porque os pontos que eu queria considerar em relação às ações de vigilância ela mostrou nitidamente na sua apresentação então eu quis colocar aqui alguns pontos críticos primeiro não existe coordenação nacional se eu abro o site do Ministério da Saúde ou do próprio Estado coloco lá a vigilância de A a Z não existe esporotricose não existe recomendação não existe guia de vigilância não tem nenhum embasamento que pudesse apoiá-la na construção das atividades dentro do município não é uma doença de notificação compulsória seja ocorrência do caso humano ou dos casos animais não tem um sistema de informação para registro dessas informações então isso dificulta até a visualização de cenários de risco e planejamento das atividades mas eu acho que ela demonstrou que claramente como que pode ser feito esse trabalho em âmbito do município para organizar essas informações além disso pensando em uma rede maior de maior abrangência como é o Estado de Minas Gerais como que a gente vai trabalhar com as ações de vigilância para a estratificação de risco e priorização das atividades como é que vai ser fluxo de atendimento dos pacientes como é que vai ser fluxo de fornecimento desses medicamentos qual que vai ser a nossa rede para atendimento das apresentações graves nós temos outros quadros que evoluem para situações sistêmicas no caso do ser humano que precisam de uma retaguarda de uma internação desses pacientes hoje no nosso Estado a gente está organizando com o Hospital Eduardo de Menezes mas a gente está falando ainda a ponta do iceberg de uma vigilância que não está implantada e que a gente não tem realmente o cenário e o risco que a gente tem pela frente relacionado à transmissão dessa doença e é claro todas as outras dificuldades que foram pontuadas aqui as ações de medidas de prevenção de controle de tratamento do animal a capacitação dos profissionais o enfoque nas campanhas de mobilização que o problema não é o gato o problema ele é maior nós estamos falando aí de de um organismo um micro-organismo que está presente na natureza então assim não adianta a gente enfocar que é uma doença do gato que isso não vai levar a gente a avançar na discussão de nenhum processo o que o estado tem feito nesse momento nós montamos um grupo técnico que finalizou uma nota técnica relacionada à vigilância tratamento e controle da esporotricose no estado de Minas Gerais essa nota técnica ela está no último processo de revisão para ser encaminhada para todas as secretarias municipais orientando melhor sobre os aspectos relacionados à doença existe já a discussão da revisão da nossa lista de doenças de notificação compulsória isso já está em debate e a esporotricose ela já garanta para vocês que na revisão ela vai fazer parte da listagem de doenças no estado a nossa dificuldade é que está muito claro a notificação dos casos humanos e ainda não há consenso relacionado de como fazer a notificação dos casos animais principalmente dos gatos como que nós vamos trabalhar com essas informações como que nós vamos garantir a notificação e essas informações para que elas garantam realmente ações oportunas e o desenvolvimento das nossas atividades tratamento animal existe infelizmente dentro da portaria 1083 eu confundo 18 ela não é tão clara relacionada das ações de saúde animal em relação à saúde humana então isso gera para a gente várias limitações enquanto orçamento das secretarias de estado de saúde e a gente precisa aprimorar esse debate envolvendo outras instituições esse problema novamente ele não pode ser discutido somente nas secretarias de saúde é um problema maior que envolve meio ambiente envolve controle urbano envolve educação envolve saúde e várias outras instituições que compõem essa administração pública mas eu acho que essas secretarias de saúde elas vão ter um papel fundamental para provocar e motivar essas discussões são essas considerações iniciais que eu queria colocar deixar claro que o nosso papel na secretaria está principalmente na formulação dessas propostas para que a gente possa em conjunto com toda a sociedade com o poder público organizar melhor essas nossas práticas e deixar claro que apesar de alguns momentos foi pontuada que as questões relacionadas à portaria de controle de zoonoses na interpretação jurídica não é tão claro para a gente não é seguro a gente fazer não estou falando que tem evidência estou falando a leitura jurídica do processo não é isso não existe tanta segurança para os gestores organizarem essas práticas de controle populacional sem um embasamento técnico muito aprofundado e sem principalmente discutir vínculo epidemiológico e a portaria deixa claro essas ações elas não são permanentes elas principiam até o início meio e fim em áreas muito focalizadas eu acho que o nosso interesse aqui pelo menos o nosso na secretaria de estado é discutir isso com uma política maior uma política que deve ser implantada em todos os municípios independente de vínculo epidemiológico com financiamento compartilhado com vários setores como a gente está fazendo através das emendas parlamentares o deputado Noraldino tem um papel fundamental nesse processo queria agradecer a atenção de vocês coloco toda a nossa estrutura para a intensificação desse debate e-mail de contato nosso é gabgab.svs arroba saúde.mg.gov.br e o telefone de contato 3139160516 o gabinete da subsecretaria sempre está de portas abertas várias pessoas que estão aqui já estiveram lá junto com a gente nesse debate e de outras questões relacionadas a esse tema muito obrigado pela atenção de vocês boa noite Agradeço as contribuições do nosso amigo e colaborador Rodrigo Fabiano do Carmo Saíd subsecretário de Vigilância e Proteção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais vou falar novamente aqui tem sido um parceiro dessa comissão para romper paradigmas então Rodrigo Conte também com essa comissão e eu queria deixar uma sugestão antes da formalização desse trabalho com relação à esporotricose se pudesse também passar para para a Carla Sars que às vezes ela pode também contribuir com alguma experiência lá de conselheiro Lafayette com relação a essas recomendações com certeza eu peço desculpa também que eu esqueci no meu comentário que também a gente está discutindo a produção de um material informativo e eu acho que vale a pena também não só na contribuição da nota técnica o material informativo que a gente quer distribuir para o estado inteiro uma avaliação das pessoas que estão trabalhando diretamente com o tema e não tem dificuldade nenhuma para passar para essa apreciação muito obrigado eu vou passar agora para o segundo debatedor Nilo Baracho secretário municipal de Itajubá e vai falar sobre a sua sobre a experiência sobre o seu o seu interesse como que começou esse trabalho na cidade de Itajubá essa política a política pública de manejo populacional que tem sido implantada na cidade de Itajubá e está tendo um crescimento gradativo fico feliz de poder contribuir com a cidade também para que essa realidade possa se tornar um exemplo para as outras cidades e antes dele usar a palavra eu quero também dar destaque a um vereador da cidade de Perdões vereador Elton um grande amigo um parceiro um protetor dos animais da cidade já participamos até de resgates juntos um grande parceiro parabéns pelo seu trabalho tenha nesse deputado aqui um amigo mais do que um parceiro político um amigo que reconhece o seu esforço não só para a cidade de Perdões mas para todo aquele entorno lá eu passo a palavra agora ao Nilo Baracho só lembrando antes aqui o pessoal do Grucanta aqui da Polícia Civil olha o que é o Grucant desde o nosso no início do nosso mandato nós lutamos aqui e trabalhamos para demonstrar ao governo a necessidade de uma ação específica com relação aos animais que a Polícia Civil tivesse um núcleo específico nós não conseguiremos criar delegacias de proteção aos animais em todo o Estado nós temos uma deficiência muito grande de profissionais em todas as áreas principalmente na área de segurança pública mas nós conversamos com o chefe de polícia conversamos com o governador conversamos com a equipe de segurança pública e demonstramos que se nós tivermos um grupo específico com capacidade disponibilidade e apoio do governo para rodar o Estado e para buscar com suporte técnico a apurar os crimes de maior relevância contra os animais nós poderíamos avançar e daí saiu um trabalho conjunto do Grucã junto com o Ministério Público o governo do Estado e esse grupo aqui que agora aqui está representado por esses dois policiais eles têm desenvolvido um trabalho rodando todo o Estado dentro das suas condições rodando o Estado apurando fazendo aquela investigação inicial e após essa investigação inicial todo esse material e esse trabalho é encaminhado para a delegacia local e o acompanhamento daqui da Secretaria de Segurança Pública e nós conseguimos avançar em muitos casos e principalmente demonstrar que os maus tratos em Minas Gerais será combatido de frente e nós não daremos espaço isso aliado a um trabalho que vai ser desenvolvido os policiais ambientais de todo o Estado de Minas Gerais serão agora capacitados o governador assinará um decreto ainda este mês de acordo com a sua assessoria para colocar a lei 22.200 inserir no convênio com a polícia ambiental a lei 22.231 que estabelece a sanção administrativa para maus tratos isso aliado a capacitação dos profissionais dos policiais militares ambientais vai possibilitar que aquele policial possa fazer a ocorrência na sua cidade e já fazer além de fazer a ocorrência de maus tratos ele também vai poder fazer o alto de infração naquele mesmo local isso já é feito como eu vou te falar não em todas as cidades por isso que eu falei tem um exemplo aqui o Eric o Eric foi o primeiro a estrear a lei 22.231 que foi a lei aprovada por essa casa mas nós teremos além dos fiscais municipais que podem já utilizar a lei existente nós teremos agora também esse decreto que será assinado pelo governo segundo a assessoria ainda este mês para que nós tenhamos mais uma ação eficaz contra os maus tratos no estado de Minas Gerais quero também deixar aqui porque o debate público ele a gente também dá boas notícias nós estamos desenvolvendo junto com a doutora Luciana Havana Havana é prazo não está aqui ainda não então um trabalho onde através das emendas parlamentares de minha autoria nós possamos desenvolver núcleos regionais para o manejo populacional ético quais serão as cidades escolhidas volto a dizer eu não vou escolher e nós não iremos escolher politicamente as cidades serão desenvolvidos trabalhos técnicos estudos técnicos do ministério público para que nós possamos atender todo o estado de Minas Gerais em consórcios enfim de acordo com cada região para que haja uma política pública eficaz e aliado a esse trabalho junto com o ministério público o município faz o seu comprometimento para receber esse benefício e o que nós estamos buscando para que seja anunciado ainda esse ano é um programa é uma política pública de educação humanitária para que o governo estadual possa abraçar essa política pública não programas a Flávia sempre fala assim nós estamos cansados de programa nós estamos cansados de campanhas nós precisamos de um programa de uma política pública e olha gente não é fácil não a Flávia participa a Adriana que participa enfim várias pessoas a Ione Torquá está aqui várias reuniões que participaram não é fácil não é o Rodrigo são várias reuniões para a gente começar a conquistar espaço e conquistar a atenção dos governantes porque dinheiro não falta gente se dinheiro faltasse nós não estaríamos vendo aqui na televisão a quantidade de políticos desculpe o termo de bandidos atrás de terno roubando por dinheiro público eu acho que no Brasil não falta recurso falta é punição mais severas porque eu acho que ó político membros do poder judiciário membros do ministério público enfim pessoas que recebem recurso público e são representantes de instituições que deveriam defender a população que participa de qualquer tipo de esquema de desvio de recurso público a pena tem que ser muito alta gente nós não podemos mais conviver com o Brasil aonde o crime virou comum principalmente para político nós não podemos aceitar a política todo político é bandido o que é isso gente isso não pode ser aceito mais pela sociedade nós temos que cobrar punição não só para os políticos qualquer um representante de instituição que participe dessa vergonha que nós estamos vendo durante no Brasil inteiro que muitas das vezes é acobertado também por membros do poder judiciário então independente do órgão a ser representado essa é a mudança que nós devemos fazer agora a mudança também passa pelo cidadão quem que nós iremos eleger como nossos representantes para mim o primeiro ponto é eu saber se aquele candidato A ou B está envolvido em algum escândalo se ele participou de alguma vez de algum escândalo ser e na sua vida tem algum histórico isso é muito importante é muito importante eu usar um pouco desse espaço para falar porque tem tudo a ver nós estamos aqui lutando por migalhas Rodrigo Said porque o pouquinho só investido nós podemos mudar a realidade dos animais pouquinho só investido nas cidades e a gente vê milhões e bilhões e bilhões indo para bolso de bandidos de vagabundos que deveriam estar atrás das grades então gente eu vou é mais um desabafo mas eu precisava de falar isso porque todos nós vamos participar de forma direta ou indireta para a escolha de novos representantes eu passo a palavra agora para o Nilo Baracho secretário municipal de Itajubá para fazer as suas explanações depois nós temos aqui três perguntas três perguntas a serem feitas para os membros pode usar de lá Nilo o que está separado é dez minutos se precisar de nós estamos aqui até agora a turma está fazendo eu acho que que é o debate público recorde de ah esqueci de falar espera aí isso representa a força do nosso trabalho e que aqueles animais que não tem voz aquele olhar começou a ter voz gente nós tivemos nesse debate público a presença de 102 cidades nesse debate público representando 12% dos municípios mineiros estiveram aqui em Belo Horizonte para tratar e dar voz a quem não tem voz então para mim é uma felicidade muito grande para todos nós que temos o amor pelos animais é uma satisfação muito grande uma segunda-feira brava é isso aí a Juliana veio de três corações é outro governador o Alessandro governador Valadade perdões enfim eu não vou falar o nome de todo mundo que eu posso aí tenho muitos amigos que estão entre nós aqui eu posso esquecer de mencionar alguns de vocês Nilo com a palavra boa noite a todos cumprimento deputado Noraldino no nome do qual cumprimento toda a mesa gostaria deputado Noraldino de deixar aqui a minha satisfação a minha alegria e principalmente a minha gratidão de estar presente num momento histórico que é esse debate público e ainda mais com os dados que você acaba de apresentar a representatividade então é uma satisfação representando o município de Itajubá de onde trago um abraço do seu amigo prefeito Rodrigo Rieira que se hoje a gente está aqui podendo apresentar lógico com muita humildade depois de ouvir uma palestra tão intensa da doutora Carla e de todos que me antecederam mas principalmente o trabalho desenvolvido em Conselheiro Lafayette a gente entende que estamos engatinhando mas começamos a engatinhar e estamos no caminho certo e se estamos eu acho que hoje a gente tem que agradecer a dois fatos ou a duas pessoas ao prefeito que nos deu ao Rodrigo que nos deu e o Noraldino sabe muito bem disso total confiança para desenvolver o trabalho na saúde e principalmente dentro do setor de zoonoses do centro de controle de zoonoses e o deputado Noraldino que há pouco tempo tive a grata felicidade de conhecê-lo ele visitando Itajubá em janeiro mais precisamente em janeiro de 2017 e aí já com o aval do meu prefeito e vendo a empolgação procurando conhecer o trabalho do Noraldino toda a tensão que ele nos dispensou eu acho que o caminho se abriu de uma forma assim inexplicável e alguns resultados começam a acontecer gostaria de agradecer eu não estou aqui sozinho Noraldino a gente está com a companhia do grupo Jardim de São Francisco de Itajubá com as representantes a Giana e a Celb e também da cidade de Piranguçu a Fernanda representando o grupo Desprotegidos bom quando a gente iniciou o deputado Noraldino ele teve a oportunidade nos brindou conhecendo o nosso CCZ e ele pôde verificar é um CCZ que tem 15 anos mas que uma área muito ampla mas que eu não sei se é a mesma impressão que o deputado teve quando ele foi concebido graças a Deus isso mudou ele mais parecia um canil ele foi uma área maravilhosa ainda bem que construíram também um centro cirúrgico mas a parte dos animais mais se assemelha a um canil que hoje a gente sabe que essa ideia graças a Deus está superada e não tanto parecendo com um centro de controle de zoonoses nesse sentido então iniciamos os trabalhos principalmente em relação a castração que já existia no município mas de forma muito discreta e vimos a necessidade de um programa e como disse muito bem a doutora Carla um programa de castração porque o valor que você vai investir é o mesmo e os recursos são escassos então a gente tem que ter gestão desses recursos no caso da esporotricose vocês realizaram um mapeamento e a partir daí a castração direcionada digamos aos focos nós lá começamos o trabalho com atenção primária com os nossos agentes comunitários e é um trabalho que eu tenho orgulho de passar um pouquinho para vocês nós desenvolvemos na verdade um trabalho de educação permanente em toda atenção primária e começamos com os agentes comunitários e os agentes de endemias e isso já nos deu bons resultados porque através desse programa a gente já pôde instruir nossos agentes de endemias e agentes comunitários principalmente para alertar e na época estava se falando novamente da leishmaniose então eles foram instruídos realmente a esporotricose ela é negligenciada mas acreditamos inclusive com o que o doutor Rodrigo disse o estado colocando esse seu posicionamento de transformá-la em notificação compulsória acho que isso vai dar força aos municípios e pode ter certeza doutora Carla que Itajubá vai entrar e nós vamos procurá-la para que a gente possa desenvolver algo parecido com o que vocês vêm desenvolvendo lá com muito sucesso então nossos agentes começando esse treinamento eles já estão nos ajudando em relação a leishmaniose foram triados através dos agentes comunitários três possíveis casos de leishmaniose que graças a Deus não confirmaram quando mandamos as amostras para o laboratório central aqui de Belo Horizonte mas mostrando o trabalho dos agentes agora também focando na área da zoonose e um trabalho muito bom que os agentes têm prestado em Itajubá em relação às castrações é que eles estão nos ajudando a fazer a triagem os recursos são escassos para toda castração que a gente precisa fazer nós estimamos lá em mais de 20 mil animais em Itajubá mas eles conseguem fazer a triagem nos bairros aquelas famílias mais vulneráveis que tem a posse do seu animal de estimação mas que devido a várias condições sócio-econômicas culturais se tornam vulneráveis para que esse cão ou esse gato possa se transformar em um animal de rua nesse sentido a gente tem atendido em três frentes então as demandas trazidas pelos agentes comunitários com isso a gente pega os animais familiares e de vizinhança e uma parceria forte com os grupos protetores principalmente o jardim de São Francisco a gente consegue também esses animais de rua esses animais de vizinhança então com isso nós conseguimos aumentar em mais de 200% os nossos números de castração no ano de 2017 e agora com a parceria cada dia mais forte e profícua com o deputado Noraldino nós acreditamos que podemos melhorar ainda mais esses números para 2017 para finalizar em relação já que o painel é em relação ao controle de zoonoses em relação a leishmaniose que o doutor André falou muito bem nós temos um setor de endemias muito forte então nós fazemos um controle muito grande dos vetores do vetor Aedes aegypti mas que as medidas que a gente toma a gente acredita também que a gente está diminuindo outros vetores com o programa de catatreco em parceria com a secretaria de meio ambiente e o próprio programa do setor de endemias da saúde onde mutirões de limpeza de objetos inservíveis da população é coletado toda semana e também temos feito um projeto muito interessante em relação aos pneus esses pneus que são possíveis locais de proliferação dos mosquitos eles são coletados são detetizados num ambiente apropriado e são repassados a empresas e a comunidade então na nossa cidade tem um parque municipal que esses pneus foram usados para fazer um lago do parque municipal e uma pista de kart também dentro do parque municipal e outras empresas muro de arrimo para regiões que necessitam então através desse programa a gente também acredita estar ajudando um pouco no controle da leishmaniose bom era isso que eu tinha a dizer devido ao adiantado da hora e deixar os meus mais sinceros agradecimentos e enaltecer o trabalho do deputado Noraldini e dizer que Itajubá é parceiro na causa muito obrigado gente eu vou aproveitar aqui vou mostrar para vocês o Paulinho vocês já viram aqui ó peraí Paulinho é um filhotinho de esquilo que chegou lá na na pra Carla foi um cachorro que devou e a Carla está tendo agora o dia inteiro tendo que ser um meio aqui ó ó a melhor debate é isso é Gente, vamos lá, vamos dar parabéns. Chegou com o olho fechado ainda, não é, Carla? Tem um mês que a mamãe Carla está lá, cuidando dele. Gente, para as considerações finais, eu quero convidar aqui para poder fazer uso da palavra Adriana Araújo, do Movimento Mineiro de Defesa dos Animais. Eu quero agradecer a todos vocês a participação até essa hora. Eu tenho que fazer agora aqui, tenho que fazer a seleção dos municípios. São três municípios contemplados. Não seria justo eles organizarem aqui? Só vai... Quem vai ser contemplado, se for um município que não estiver aqui, não é justo estar contemplado no projeto. Então, vamos lá. São 102 municípios. A Brenda vai falar um número de... Ela não sabe o número dela, então não tem problema. De 1 a 102. Oi, Alton. Você fala o segundo número aí. De 1 a 102. Juliana, você fala o número de 1 a 102. Você não sabe o seu? Está aqui também. Está todo mundo aqui. Está tudo aqui. Quer ver? Gente, se faltar, a gente vai passando. Está aqui, sim, Itajú. Vamos lá. Brenda, qual o número? 98. Maria da Fé está aí? Maria da Fé, depois você vai usar. Eu estive lá, nós estivemos juntos lá com a prefeita. Aí, Brenda. Presente aqui. Manda um abraço ao prefeito. Nós tivemos uma... Então, para a prefeita, nós tivemos uma excelente reunião. Então, vamos lá. Elton, você. 92. Morada Nova. Ei, pulou. Juliana, vai lá. Não é, não. Não é por ordem alfabética, não. 102. São Joaquim de Bicas. Está aí. São Joaquim de Bicas. Selby, vamos lá. Então, fala outro número. Não, 97 não falou, não. São Sebastião do Paraíso. 92 também já falou. 35. Olha, gente. 35. Campanha. Ixi, olha. Annalise, fala aí. Corrego, danta. Vânia Plaza. Vânia Plaza. De 1 a 102. 44. Senador José Bento. Vai, Vânia, de novo. Nova Era. Nova Era. Nova Era. Não. Kátia, fala outro aí. Ó, 23. Além Paraíba. Ixi, olha. Zezé, fala o número aí. Hã? 28. Ponte Nova. Então, vai. Você falou? Você falou... Espera aí. Como é que é? 12. Piedade de Ponte Nova. Ó, tá. 79. Diamantina. Aí. Então, ficou Diamantina. Maria da Fé. E São Joaquim de Bicas. Eloy, aí, ó. Eloy, anota aí, tá? Anota para eles aí, para passar, porque a ONG Ajuda nos possibilitou fazer essa... essa... esse sorteio aqui, né? Essa seleção. Então, com a palavra para as considerações finais, eu convido agora a Adriana Araújo, do Movimento Mineiro de Defesa pelo Direito dos Animais. Parabenizar demais por esse marco, nessa Casa Legislativa de Minas Gerais, realmente entrou para a história essa data. E de tudo que foi dito, eu acho que a gente encerra levando essa lição para que todos nós sejamos multiplicadores. Sociedade civil, gestores e legisladores. Investir constante e amplamente no programa de conscientização da população, dos gestores públicos, dos servidores públicos, dos ACS, para que a gente possa mudar essa realidade. Uma vez que um animal que é mantido sob guarda, responsável, ele diminui muito as chances de estar exposto às zoonoses. Eu estou aqui falando em nome do movimento animalista, mas preciso considerar a saúde única. Estamos falando também pelo ser humano, uma vez que também somos humanos. Então, sobre o viés ecocêntrico e também antropocêntrico. Se os gestores públicos, se os legisladores não relutam ainda, apesar de tantas comprovações científicas, que prevenir, castrar os animais, investir na proteção dos animais é investir também na saúde humana, então, estamos aqui para falar por eles e encerrar pedindo para que você, junto ao governador Pimentel, encerre esse primeiro de muitos mandatos na educação humanitária, nas salas de aula e também na capacitação dos gestores públicos. Obrigada. Com certeza, gente, essa mensagem vai chegar ao governo. Eu sou mais um lutador para que isso aconteça. Adriana, foram várias reuniões que nós tivemos, Rodrigo, com o governo. A última reunião foi com o Elvésio Magalhães, com o secretário de Planejamento. Tive a oportunidade de estar com o Rodrigo para que nós possamos implementar essa política de educação humanitária, de conscientização. Já está marcada uma reunião para esse ano, está pré-agendada uma reunião ainda para este ano, para definir essas políticas que serão implementadas já no início do ano. Embora tardia, mas vai ser muito válido. O início desse trabalho vai ser muito válido para todos nós e para toda a sociedade. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e demais participantes, determina a lavratura da ata.